Música Agora sim, agora vamos tentar fazer o bagulho funcionar, poxa vida Obrigado a presença de todo mundo, antes de mais nada Aí, agora sim o Zelda está funcionando Vamos lá de novo, desculpa qualquer coisa pessoal, as vezes eu dou uma perdida aqui Mas agora vamos começar a nossa humilde livezinha do Legend of Zelda O Ocarina of Time do Nintendo 64 Bora ver aqui Eu ainda me habituando com os comandos e tudo mais Porque como eu estou com controle de PS1, PS2 e estou jogando no 64 Vai dar umas bugadas, com certeza Então vamos nessa aqui, vamos ver o que eu O que eu dou para fazer Agora para comer de conversa eu tenho que acertar as letras Deixa eu ajustar os controles aqui A princípio estava certo, né Up, left, right e down É o digital que usa, será? Ou é o analógico? Ixi, Mari Deixa eu configurar o analógico aqui então, cadê? O analógico é esse aqui, ó Up, left, right e down Agora vai, vamos ver se tudo dá certo agora Danilo Gamer, muito obrigado DP Games DP, muito obrigado, estamos juntos, rigorizada O Strimp, vamos nessa, brigadão O Kotoku já passou Family Fun Travel e o Arrow Wheels Estava na primeira parte que eu estava tentando fazer funcionar aqui E o Strimp, eu chamei ele para dar uma força aqui Muito obrigado O nome do nosso personagem, como de costume, vai ser o Retro Para ficar mais fácil da gente identificar ele Beleza Lá, de City Beleza Vamos lá Eu não lembro nada do jogo Realmente eu não lembro nada Espero que o jogo esteja rodando direitinho para vocês Eu vou abrir ele aqui no celular A Live Street Só para ver como é que está rodando Não esqueça Se quem puder deixar o likezinho no vídeo Eu agradeço mesmo Dá uma força violenta Apesar que está tudo devagar Está tudo trancando Seu computador e tudo mais Mas vamos ver, ó Vou te dar uma força também Ô DP, valeu Vamos lá Porque eu realmente não... Quer, Arthur? Tá bom, valeu os livrinhos então Beleza O Arthur hoje vai participar da segunda metade da Live Primeira metade vai ser o Legend of Zelda, né? O Ocarina of Time E depois Depois de uma hora e meia e assim mais ou menos Duas horas, quem sabe Vai ser o nosso querido Creative Destruction Daí o Arthur, ele comanda as paradas também Nemesis1257, salve Salve amigo, obrigadão pela presença Obrigadão a todo mundo que apareceu Era pra ter começado um pouquinho mais cedo Mas bem na hora que eu fui começar Do nada, puf, caiu a internet Deu um minuto Comecei a compartilhar o vídeo Tive que recompartilhar Porque o link estava errado, né? Comecei de novo Mas bora lá Vamos ver o que vai acontecer Aqui o Link está vendo Aquele tiozinho ali Deve ser o vilão do jogo Eu já joguei ele uma vez ou outra Mas muito, muito tempo atrás Então eu não sei nem o que se passa Pela moral da história Mas vamos ver Solzinha Royale Salve, salve Solzinha Muito obrigado pela presença Aqui na nossa humilde livezinha Espero que esteja rodando tudo bem Se vocês estiverem me ouvindo Muito alto, muito baixo Por favor, dê um feedback O Arthur Me traz uma garfinha de água Por favor Se eu soubesse que ia fazer do Zelda Ia fazer o layout Não, tranquilo No final Como eu tinha que esperar a votação Terminar de contar os votos Eu esperei até hoje O último momento Daí terminou com Somando a enquete E os comentários A Zelda ganhou por 4 votos Do Obrigado Do Crazy Taxi Do Dream Quest Ó Vou falar Tenho raiva desse jogo As falas dos personagens São muito grandes Acontece, né Mas vamos ver Faz parte Acho que todo jogo de RPG É cheio das conversas Dos papos e tudo mais Mas vamos ver Vamos acompanhando aí Porque realmente Eu não lembro como é que é o jogo Mas eu me lembro que é um dos clássicos Do 64 Não dá pra falar Fala 64 Eu lembro de Pokémon Stadium Legends of Zelda O GoldenEye O Inback Entre outros Podem me seguir no Insta MarcioSouza21 Por favor Opa Com certeza Deixa eu até dar uma Volta e meia Pessoal Vocês vão ver que o jogo Dá uma pausada É que o Se eu saio do emulador Ele pausa Eu vou salvar esse Esse link aqui MarcioSouza21 Pra depois quando eu entrar no Insta Vou seguir lá com certeza Se tu tiver dúvida É só falar Oi Stripe Com certeza Obrigadão pela força Pra quem não sabe Eu dei uma conferidinha No vídeo do Legend of Zelda Eu chamo de Zelda O Zelda Que o Stripe fez Então ele já vai me dar Um help O MarkTV Também eu vi que ele fez Uma homenagem pro Zelda Eu dei uma chamadinha Ver se ele manjava as coisas Também O DP também Se ele souber Me dar uma força Quem tiver aí Quiser dar uma força Eu dar uma contribuída Eu já agradeço Primeira contribuição Que eu peço pra vocês É deixar o likezinho No vídeo Muito importante Quem puder dar aquela força Eu agradeço Lembrando que a gente tá Na nossa humilde Livezinha aqui Mas a gente vai tentando Vai brincando Vai continuando A meta é sempre a mesma A meta Eu ainda não vou aumentar ela muito A meta a gente vai trabalhar Com ela ainda Na base dos 20 20 likes Deixa eu ver Tá rodando a live direitinho ainda Deixa eu só dar uma espiada Porque ela tinha sumido A minha própria live Tinha sumido pra mim aqui Tá, beleza Voltei 8 likes já Muito obrigado Pessoal que já deu o likezinho E bora Vamos acompanhar aqui Vou deixar o link Conversar Acho que deu uma Bugadinha na tela Não, tá tranquilo Beleza O link tá acordando Vamos lá Eu também tenho vídeo No meu canal do Zelda O DP mandou Hoje você Hoje você não está no Discord Eu vou até abrir ele aqui Falando nisso Acho que eu estou com ele Só em segundo plano Eu vou deixar o Livestream aberto no Discord Se alguém quiser participar E der uma força Fique à vontade Abre o DP O Discord está aberto No canal de comunicação Do Livestream Era bem melhor Você jogar em português Ah não É que eu não Eu procurei Mas eu acabei não achando A who Traduzida Então Bom Vamos ver O que eu vou fazendo Aqui no inglês mesmo Cockity Forest Se eu não me engano Ele dá pra cortar A grama Não é a função não Meu parceiro Jogar é fácil E tem toda a funçãozinha Que dá pra cortar a grama E aparece Acho que é tipo Nossa Esmeralda E tudo mais Opa É o DP que está aí Vamos ver qual é a moral Aqui É o Qual que é O ataque mesmo Opa Salve Obrigado pela presença Amigo Vou precisar de toda a força Possível aqui Porque Esse aqui mesmo Esse eu sou no bom Eu não sei nada Então vou descobrindo A pessoa que vai aparecendo Que vai me ensinando É melhor eu ter jogado ele Uma vez ou outra Mas só pra brincar mesmo Só pra ver Eu nunca segui a história Pra zerar nem nada Tá Já falei com esse tiozinho Deixa eu ver Ah tá Aqui se for mudar a câmera Eu vou te mandar Depois eu vou lá no meu caravó Tá lá O Zelda Quando ele vai ficar E lá Aham Não Eu vi Quasemente Se tu for continuar o Zelda É Eu vou ter que dar uma conferidinha Pra ver direitinho Porque Eu tenho muito Muitas Muitas partes Que eu não realmente Fico boiando Mas vamos ver O que que tá aqui O ataquezinho dele é É esse rolinho ainda Acho que é porque não tem arma nenhuma ainda Falar com essa mina aqui Eu fiz direto do console Do Nintendo 64 Fernando Vai direto do 64 Ah, daí é bom Eu não tenho ele mesmo Eu apelo pelo regulador Por enquanto Ué, tem server do Discord Mandou o Stripe Ô Stripe Vou te convidar Se quiser participar aqui com a gente No Discord Vou mandar aqui no No chat Ó Linkzibb no Discord Se quiser entrar aí Conversar com a gente direto Fica à vontade Tá Aqui Isso aqui é uma lojinha Alguma coisa do tipo Vamos explorar a cidade aqui Porque eu tô Tô bem loucão Coquiri Shop Bom, eu acho que eu devo ter zero Quarenta rubes Trinta rubes Dez pedaços Um pedaço Tá Não sei nem pra que Ah Eu ganho? Dá pra comprar esse coisinho? Ah, não tem dinheiro mesmo? Tá Tá, vamos vazar aqui Eu tenho que juntar Quarenta rubes Ah, rubes é o diamantezinho Aquele verde? Quarenta rubes pra comprar o escudo Ah, beleza Eu não consigo colher esse trem aí Tá, vamos Deixa eu dar uma olhadinha pelo mapa Aqui Onde é que é aquela saidinha Que eu vi Tem uma parte que você vai ter que subir Ah, beleza Pra poder pegar a espada lá dentro Do Ah, tá bom Do buraco aí Vamos indo por aqui então Que é o principal Acho que é essa parte Que eu subo Ah, droga Caí da pontezinha Ah, com seu buco Tá, vamos Tem uns cachorros Contribuindo aí também Vamos lá Agora Acho que por essa parte aqui Eu consigo subir em volta da lojinha Só me falta coordenação Pra não cair de novo A ideia que eu ajeito a câmera aqui mesmo Aqui entra e sai o mapa Aí Caramba Aí, agora Aí, agora eu consigo Ai, não vai cair Não vai cair, Link Eu vou me esforçar Pra não chamar o Link De Zelda É porque as pessoas Ficam passando aqui Eu continuo a ficar louco Ah, não O meu também É bem louco Deixa eu ver como é que eu Ah, agora sim Dei uma giradinha na câmera Ah, que coordenação Pra andar reto Que é uma dificuldade De mim Sobe, sobe, link Tá, tem uma gulhazinha Que me esperando Vamos ver Ei, ei Nós estamos Temos de novo Temos de novo Temos de novo Temos de novo Você está tendo dificuldades no controle do PS2 Vai, é muito ruim Eu vi É muito ruim do 64 Para tomar um disco direcional É, eu vou Eu vou Eu vou comprar no Ebay Mas futuramente O controle do 64 Com a entrada USB Para poder jogar direto Porque assim É muito ruim Fora que Aqui tem que configurar O analógico do 64 E o E o direcional normal Daí fica muito ruim Porque fica tudo igual Vamos ver Dá pra aumentar Esse esqueminha aqui Aí, vamos ver Acho que o controle do USB Do 64 Fica bem mais fácil Pois é E até porque Quando eu for jogar Por exemplo GoldenEye Ou algum joguinho de tiro O Z já está na posição Daí eu consigo jogar direitinho Aqui não Aqui eu vou Eu vou Tanto que os botões Ficam tudo espalhados Porque tem o C para cima C para baixo C para lá C para outro Tá, eu não consigo nem Arrancar a grama Tá, beleza Eu já tenho 14 Como é que eu nome Esse treco aqui Rubis Tem uma bola Do Indiana Jones Passando por algum lugar Aqui Salve aí Doutor Ventura Salve o Strip Opa, valeu pela força No chat Se não Às vezes eu me perco Também Tá, tem uma bola Do Indiana Jones Dando sopa Aqui Oxi, um bolzito Até onde você pretende ir Olha Eu vou jogar Pelo menos Uma hora e meia Talvez duas Quem sabe Porque daí Depois vai ser a parte Do Creative Destruction Daí Tem o pessoal Que pediu para eu continuar Daí Agora nós estamos grande A gente está violento Ah moleque Agora vou poder dar de espadada Não consegue um dinheiro O escudo é 40 De novo Valeu a presença amigo Ó O Grande Deku Tree Sage Tá Esse aí é o Grande Deku Tem que achar o Dekuzão então O Grande Deku Vamos de braça As pedras aqui Deve ter alguma casinha aqui Que é desse cara aí Que é o O manda chuva né Vamos ver Aqui era a lojinha Que eu tinha passado Essa aqui eu acho que eu não entrei Ah Eu não sei ler o que está escrito Ele vai aumentar a blanda Tá Aqui ó Pouco feio O cara entra na casa dos outros Começa a quebrar os vals Só para ganhar Só para ganhar Esses Esses bagulhetes Vamos ver o que a mina vai falar Para mim My sister Escondeu o Hoops Em algum lugar da loja As verdes E as azuis Cinco Tá Uma vale cinco Outra vale vinte Dez Sei lá Ah o twenty Quanto é que é twenty Em inglês mesmo Tá Essa partezinha aqui Eu ainda estou na Na primeira cidade Tem um outro tiozinho aqui Bem no cantinho Vamos ver o que ele vai falar para mim É realmente Se eu conseguisse a versão inglesa Era bem mais fácil Ah Ah Tem que achar qual é a árvore Desse Grande Deku Para falar com ele Acho que ele não vai deixar eu sair Enquanto eu não falar com esse cara Grande Mido Na cidade bugada Pois come pessoas Pessoas capim na cidade Ah tá O Dr. Aventur Igual de fazer Essas trava-língua Cidade bugada Pessoas dormem de olho aberto E nascem com cem anos E morrem com um Na cidade bugada Mortos estão vivos E vivos estão vivos também Eu sou as trava-língua e as poesias bugadas Do Dr. Aventur Aqui era a lojinha né Ou era a loja A casa do Deku Não aqui era a lojinha Sai da lático Deixa eu me localizar na cidade Ah agora eu estou lembrando Fernando Oi Tem que ter 40 rubas para comprar os cultos Não vai deixar eu passar não Ah tá eu preciso juntar então Beleza Achei um monte de coraçãozinho aqui Eu vou passando nos matos aqui então Vamos andar nesse matinho de novo aqui Vai ser descolado mais algumas cubias Trinta e dois Trinta e três São 40 para comprar o escudo Acho que com a espadinha e o escudo Já me defendo Trinta e quatro Trinta e cinco Se tem limite para usar esse tanque Cadê aqueles matos para eu cortar Excelente Acresceu mais matos aqui Vamos cortar Vamos seguir uns trocadinhos Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Eu estou com dificuldade de acertar as graminhas Imagina a hora que chegar os adversários Trinta e três Beleza Já dá para comprar o escudinho Para usar o estrago O Dr. Aventura mandou aqui O que você queria trabalhar Se eu pudesse escolher o que trabalhar Olha Acho que trabalhar jogando videogame Era uma boa Porque eu curto Já estou fazendo o canal por causa disso Esse aqui é o escudinho The kill shield Vai Beleza Vamos lá Já estamos equipados Acho que se fosse para trabalhar mesmo Continuar nessa de youtuber Só que daí Só o que eu não queria fazer É editar mais vídeo Eu queria só jogar E a parte difícil É editar vídeo Comprar mais alguma coisa? Não Mas vamos ver como eu faço para me equipar aqui Isso aqui deve ficar com o escudo e a O escudo e a espada junto Vamos ver aqui o mapa Aqui o bonequinho Aqui vamos Aí Estou com os dois juntos Acho que é isso Ah, eu acho que quando eu estou de Sem atacar o escudinho já está armado Beleza Agora de repente eu consigo sair de algum lugar Aqui em cima tem a Aqui é a minha casa? Olha o número de São Paulo me ligando para cobrar Vamos ver se eu consigo Eu não subo esse trem aqui? Vamos subir aqui Acho que aqui é a minha casinha mesmo Aqui não deve ter mais nada para mim É só você voltar lá no mido lá o Fernando É só voltar naquela Ah, é só voltar naquele menino O tal do mido lá Que ele vai deixar eu entrar Ah, beleza Só vamos lembrar de que lado que é Vamos ver se é desse ladinho aqui Ou é do outro Ah, eu acho que é o outro lado Bom, vamos falar Já que eu já estou aqui Vamos falar com o cara mesmo Tá, tá Esse aqui não vai deixar passar Então é do outro lado Vamos ver se o cara está dormido Ele vai deixar passar E vou me achar aqui Enquanto isso vou me habituando com os comandos Apesar que Opa Sei que eu já achei um esqueminho Apesar que a maioria dos comandos aqui não há Eu já consigo me Coordenar Que ele ataca Vai deixar passar Vai deixar passar Tio Você é o grande velho de si E o show de Equipe as world E eu em shield Tá, mas eu já estou Já tá Agora que ele viu Vou ver aqui o shield Koki is world Beleza, mano Agora para de bater o pé E deixa passar Tio Deixa eu voltar aqui Para o painelzinho da live Só para dar uma acompanhada Aqui Bota e meia os números Me ligo Mas liga na sua cobrança Não se preocupe Deixa eu dar uma atualizada aqui Só para ver Papapá Conversou demais Vamos de novo Estamos com 12 likes Beleza Obrigadão por todo mundo Que já passou E deixou o likezinho Agora já faltam só 8 Para bater a meta Eita, mano Arrumei um graveto Vou acumulando graveto aqui, então Enquanto isso Tá Show de bola Por enquanto está suave Tem algum botão que ajusta a câmera, será? Assalta people Eu sou o teu, Dr. Ventura Eu quero papagaio, não? Você já soltou people, papagaio? Ah, não Eu tenho people Eu tenho papagaio Eu chamo vários nomes, né Mas eu sou Largado por dar uma criança Agora nunca mais pude brincar disso Olha, e o bug agora Como que é? E o bug agora Que o meu comentário saiu Não, mas é Além disso Eu nunca mais vi na rua também Criança brincando Tem Pandorga, né Que chama, né Pipa, papagaio Pandorga Rabelão Eu já ouvi chamarem assim também Não sei mais que outros nomes tem Mas nunca mais vi Criança brincando assim Bom, criança na rua Hoje em dia Os pais já estão com medo, né Sempre acontece alguma coisa Então pra não ter perigo Bota elas aí na frente do YouTube Pra olhar o canal do Retro Games Sureco Sureco Nunca tinha ouvido falar Tá, essa árvore bigodona aí Como é que é? Tem que entrar na boca dele? Hoje em dia tá perigoso, Fernando Aí os pais ficam com medo De deixar as filhas na rua Ah, eu me criei jogando bola na rua, né Pena que o meu filho não vai poder fazer isso Tá, eu tenho que apertar o C pra cima Pra ouvir ele Só que agora eu vou saber qual é o C pra cima Que eu configurei aqui Já não tenho nem ideia C pra cima Olha, eu jogava bola Brincava de pique de ponte Eu tinha um treino na frente da minha casa Ficava até a tarde brincando na rua Eu saia Fim de semana eu saia de manhã cedo Voltava às sete, oito horas da noite Jogava bola o dia inteiro Voltava só pra almoçar Agora não dá mais Se tu não tiver noção De onde é que tá a criançada Fica tenso Achei uma nossa Deku Nut Aí, beleza Eu tô sem uma vidinha Você gostou, Fernando? Lá da loja do Super Nintendo Não, foi massa Jogou Foi o Mortal Kombat Eu acompanhei o Mortal Kombat E o Dolby Dragon Foi essas, né Teve mais algum depois? Eu não consegui terminar de olhar ela Porque ficava me aloprando aqui Eu olhei ela depois de gravado Mas ficou massa Legal? Eu fechei com F-Zero F-Zero? É, o F-Zero eu não vi Até o Dolby Dragon Deixa eu ver Aqui eu tenho que pular Aí, show Eita, mano Sobe Aí Para você Tá bom Pegando a mãe dos movimentos Aquela noz ali Dá pra fazer alguma coisa com ela ou não? Olha a parede As vinhas Não sei o que Olha aí, Henrique O Trafã Ô Henrique Obrigado pela presença O Henrique O Trafã É direto lá de Portugal Pessoal Parceirinho do canal EV Playful Boa noite, parceria Ô, EV Nosso amigo Evandro Obrigado pela presença aqui Na nossa humilde livezinha Deixa eu ver Agora eu vou descobrir Qual que é o C... Qual que é esse... Não sei qual é o botão Vamos ver Onde é o like do save Ah Já que oferecer Eu vou salvar, né Mas nem era pra salvar O que eu queria Ah, essas nozes aqui É pra salvar? Não, não Acho que salvar É direto lá em cima Deixa eu ver Ah, o C pra baixo É esse aqui Tá, agora Pelo menos eu já sei Qual é o C pra baixo E agora eu já sei Qual é o C pra baixo Eu descobri até um vídeo No YouTube Que o cara faz o Ceral Com areia É terra e areia Nossa Ficou muito engraçado Tá, essa fadinha aqui Ela é mais pra dar dica, né Beleza Vamos ver qual é que é Vamos abrir Ah Vamos ver o que eu tô abrindo Esse balzinho O problema é só me coordenar Quando eu tiver o controlezinho Do 64 USB Eu vou saber exatamente O que eu tô fazendo Até lá Vou meio que no chute Tá saindo uns bichos ali Ah, eu jogo Será que eu consigo mirar Isso aqui Aqui eu defendo Aqui é o mapa Pô, eu vou ir de espadinha Cadê minha espada? Aqui Consigo coordenar aqui Ah, não Ah, até que tô mandando de queda Vamos de novo Vamos subir de novo Ali, ó Ó, o DP Ele mandou ali, ó Henrique, mais um amigo Olha aí, cruzado Isso aí, aproveitem o chat Façam Opa Façam amizades Troquem ideias É tudo com vocês aí Cara, eu não lembro como ele faz pra pular Ah, eu consigo subir aqui nesse esquema Acho que era isso que eu tinha que ter feito Aquela hora Tá Agora, vamos de novo Muito bom aí, Henrique Muito bom Isso aí, cruzada Bora lá Agora aqui sim que eu consigo subir Vou desviando das aranhinhas Que violência Tem algum motor que ele pula aqui Ou que ele mira Acho que eu não consigo atacar eles Quando eu tô aqui, né Nossa, vai Não vai rolar ali Deixa eu ver Acho que é bem perto Não, aí tu vai ter que Fernão, tu vai ter que Selecionar o estilingue aí Que não sei o que eu dou de ganhar Ah, eu tenho o estilingue? Porra Eu tenho o estilingue aí Vamos ver Eu tô com um graveto Uma nós É, eu tô com um graveto E uma nós Essa nós Que eu tenho que acertar neles Que eu tenho que acertar neles Que daí eu já tô com ele Tem que andar Não, você vai ter que pular Além de ir no meio O estilingue aí Com a espada Ah, tá Vamos lá Esse esquema aqui Eu tenho que furar ele? Vamos ver Vamos ver se eu consigo fazer agora Esse aqui é o ruim De não ter noção do Ter noção do jogo Eu começo a jogar Tem que ser no lugar alto Vou poder ter pressão Vou poder rádio Ah, deixa eu ver a espadinha Nesse aqui Como é que faz pra pular aqui Esse treco Às vezes ele pula por conta É esse aqui Aí foi Ah, deve ser aqui Nesse aqui Deixa eu virar a câmera O que mete a espada É esse Já quase foi O navio falou Onde é que agora Descobri que olhou Ah, agora eu vi Tá bom, Henrique Olha, quem se dá O Belão Web use E você pra cima Tá Ó, Henrique Já passou dos 110 Beleza Vá, Henrique Bora aumentar Esse número aí Ficar à vontade Com a gente E quando aparecer Agurizado Pode trovar Pode trovar fiado Com eles Não tem ruim Só tô tomando Um ruim aqui Com o Link Eu me perco Nos controles Acho que vou ter Que fazer uma tabelinha Pra eu lembrar Que botão é cada botão Agora eu acho que eu consigo Vou organizar de novo A vista C pra cima C pra cima C pra cima C pra cima Tá, aqui Então Pegar a espada Espada Nossa senhora Agora vai Tá, não foi Fiquei mais alto ainda Será? Vamos subir de novo Ó, eu tô com 100 Ó, eu dei o DP Ah tá Um tá com Fechou 208 DP E 160 subs Nossa amiga Henrique Isso aí, gurizada Bora se ajudar mesmo Que é a melhor coisa Que a gente faz Com isso Eu fico aqui Nesse Zelda Aqui Eu tô tomando Uma surra Desse Desse mato Que vocês não tem noção Tá, acho que de repente Aqui pra cima Eu consigo Ó, eu posso abrir A porta Stand in front E apertando A Tá, vamos ver Se eu descubro Qual é que é O botão A De novo Aqui Tá, agora é esse Esse aqui é o A Tá, abriu uma portinha Ixi, mas esse aqui é a armadilha Opa, o AlexDKGameVlog Obrigado pela presença Tá, esse bonequinho Acho que ele me ataca Ele me ataca só quando eu tô de costa Ah, toma louco Agora tu vai se arraba na minha Oh, oh Perdoe-me, mestre Não sei o que Tá A princípio eu acho que É mais cagãozinho Acho que veio só pra ele me ensinar A me defender mesmo Agora pra ele já se atacar E defender Então eu vou dar um desconto pra ele Esperar eles conversarem Papapipa Papapá Ganhei um coraçãozinho Aqui era só Tipo um tutorial Tá, eu vim de qual lado Agora na competição Olha, eu acho que era Vamos ver Esse aqui acho que era O mesmo lado que eu vim Opa Aí Ah, droga Tá Acho que eu consigo subir aqui Pelas graninhas Vamos ganhar Vamos ganhar Umas rubiazinhas Só pra garantir Tamo junto, Fernando Quem tá na live com você Oh, tá o nosso amigo Henrique Tá o nosso amigo DP Games Dr.Aventura Isso aí Obrigadão Ele tá É a minha voz da consciência aqui Qualquer dúvida Eu grito pra ele Ai, Link Para de cair Tá Agora pelo menos eu vou conseguir Abrir o tal do baú E vamos Aprendendo de pouquinho em pouquinho Comigo é assim De pouquinho em pouquinho Devagar Devagar Até o final da live Eu descubro que botão faz cada coisa Ah, agora vai Estilengue Estilengue das fadas Beleza, vamos descobrir qual é o botão Agora que eu posiciono ele Você aperta o C e vai posicionando Tá Vamos ver como é que eu faço aqui agora Pra equipar ele Se alguém quiser um layout aí É só deixar no chat aí O DP trabalha bem com Trabalha bem com layout segurizado Eu recomendo Tá, esse aqui vai ser o C pra baixo Beleza Agora eu consigo matar aquelas aranhinhas Mas agora como é que eu faço pra voltar aqui Ah, eu acho que tem um caminho lá por cima Deixa eu subir aqui Acho que eu tinha visto alguma coisa Aqui, sabe? Essas vinhas Dá pra subir Sério? Só mais um baúzinho O que foi de graça Já tá valendo Vem mais um coraçãozinho Deixa eu arrumar minhas vistas aqui Como é que eu faço pra subir agora nesse trem? Aqui nesse lado tem saída pra algum lugar também Vamos subindo Fernanda Ou Fernanda Fernanda Diga Deixa eu selecionar o Stilling Dá um teco ali na escada Deixa eu dar uma espiadinha aqui Vamos brincar de Stilling pra ver Que eu não lembro Só selecionar o Stilling ali Dá um teco na escada ali Que ele vai cair Coloquei a U Ah, agora vai Olha aí, ó Viu, ó Quem tem, ó Uma voz da consciência Tem tudo, grisão Eu ia morrer Morrer de velho aqui Não ia saber Tinha que dar um peteleco na escadinha Vamos lá Aqui é o A Aqui é o B Agora eu me esqueci Já qual que é o Stilling Tá, o Stilling é o quadrado Vamos de novo Agora eu consigo meter bala naquelas Naquelas arainhas Cadê elas ali? Será que eu pego a distância? Olha aí, rapaz Chumbei ela Ainda peguei uma nóis de brinde Opa, vamos meter mais um Stilling Ah, Stilling era outra coisa Que eu brinquei pouco na infância também Beleza Meti chumbo Acho que era só essas duas Ó, DP Será que caiu a live? Olha, tomara que não O princípio tá estável pra mim aqui ainda Deu ruim pra alguém aí, gurizada A live deu alguma caída Alguma coisa? Deixa eu botar aqui de novo O princípio tem quatro assistindo Ó O DP mandou aqui Live bugou Alguém Alguém Deu problema pra mais alguém Pessoal Só pro Pro nosso amigo DP Porque eu tô Pra mim aqui Chegou uma hora que ela deu uma travada Ah, tá não Pra mim deu uma Ainda tá suave Mas qualquer coisa Vocês me mantém informado aí Que eu paro e continuo de novo Ah, tem mais uma ali em cima Noguei atrás do barril Do baú Tá, vamos lá Que tem mais um tiozinho ali Esperando pra tomar chumbo Toma, louco Conseguiu dar o Stilling Na escada Aham Consegui acertar o Stilling Na escada Que a gente falou E matei as arainha já Pelo menos matei três Daqui a pouco aparece mais Ó Sim, deu Sim, deu Me expulsou Ah, tá Deve ter dado uma Uma quedinha Aqui antes de começar a live Eu tinha começado E deu um minuto Foi só o tempo De eu compartilhar a live Opa, tem um Falta eu compartilhar a live E eu E ela caiu Daí eu tive que fazer de novo Tá vindo um ali Eu acertei, acertei Mas tá vindo atrás de mim de novo Vou entrar aqui nessa coisinha Vamos de porta em porta Pra mim que eu consigo fazer Aqui é mais algum desafiozinho Tá tendo um Ah, tá esse barulhinho de fogo Tá Bom O princípio Tá suave Tô Tocando Tocando terror Nessas plantinhas Plantinhas carnívoras Aqui mesmo Ah, droga Tá, eu tenho tempinho Pra Pra conseguir fazer Essa volta aqui Vamos ver se na próxima Eu não erro Vai lá Agora eu vou pra cá Agora eu venho pra cá Os efeitos sonoros Às vezes dá umas bugadas Que eu não sei se é do jogo Mesmo É os barulhinhos das plantas Que é esse Mas vamos Vamos abrir um baúzinho O link Fica na frente do baú Faz favor Aí, beleza O João Luiz Boa noite Já deixei meu like O João Luiz Obrigado pela presença Pelo likezinho aí Tamo junto Espero que a live Esteja rodando direitinho Pra vocês agora Sem mais problemas Ganhei uma bússola Apareceu? Voltou? Nosso amigo aqui? Então tá Voltou Mas já se foi Tem essa 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 aranha aqui Eu não consigo Acertar ela Será? Ela é tipo Imortal Será alguma coisa? Nossa Ela Eu vi que Eu tomo um ruim pra ela Então Se eu tiver que matar Tem que ser errado Essas aranha Não dá pra matar ADP Salve o canal Sexta-feira Salve amigo Obrigado pela presença Aqui na nossa Humilde livezinha Ah, tô só com um de vida Já O que é isso aqui? You destroyed a Gold School A token A token da Gold School Beleza Deixa eu tentar Ficar na frente Desse Desse Baúzinho Aqui Pra ver O que eu consigo Ganhar Acho que agora Que eu tô pelas costas Dele De repente Eu consigo Botar Esse jogo É muito bom Bom ele é mesmo O ruim Sou eu O ruim é eu Que sou o ruim Aqui Cadê? 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 Tá Agora Tô mudando Aí Agora Você foi Era Enche Projeta Abusado Catinheta Tá Já Você foi pro saco Já tô com dois Corações de novo Agora Eu consigo Me coordenar Tá Mas se é Eu abri os baús Tudo Mas a minha portinha Ainda tá fechada Falta água Pra eu fazer Aí Eu tenho que Tá O que que eu tenho que fazer Que esse bagulho Tá apontando pra mim Eu tenho que fazer Ele pegar fogo Ah Eu acho que eu tenho que usar O gravetinho Pera aí Como é que é o graveto mesmo Aí Agora vai Olha aí Rapaz Usando Usando o intestino Ó Vamos usar o intestino Aqui Rapaz Tá Tá acabando minhas balas Beleza Ó Você tem a sininho Do Peter Pan Ah não Eu tenho os dois Eu tenho o O Peter Pan De espada E o E a sininho Dando palpite Vamos ver se eu preciso subir Mais alguma parte O aranhudo aí Tá Tá me aloprando Já Sai pra lá Quanto o dano Foi pela frente Ah não Cai tudo Aí Furei Bagulho Não sei se era pra fazer isso já Mas consegui Beleza Perdi mais um pouquinho de vida Mas faz parte Achei uns grãozinhos Esses grãozinhos Eu acho que é munição né Ah é munição Rapaz Então vale a pena Tá Isso aqui tá inacessível ainda Eu acho que pra acessar aqueles esquemas ali Eu preciso botar fogo Eu preciso botar fogo naquele graveto de novo Eu acho Cadê o Temarainha aqui dando soco Peguei o Peguei o Peguei o Mais uma gold Porque agora a pouco Porque agora a pouco Agora a pouco eu tive um probleminha Caiu a internet Acho que tem que botar fogo aqui na teia né Aí moleque viu Tudo é O cara tem que usar o intestino Rapaz O cara tem o intestino Tem que usar Toma louco Aí agora Agora não tem mais essa Vai ser meu inimigo mesmo Tá bom Vamos só virar de frente Ah solta isso aí rapaz Ah agora vamos se coordenar de novo Mete bronca Deixa eu botar pra cá Que se não eu perco Aí agora sim Oh Samuel Mussum Salve Boa noite meu querido Vizinho Se estou de Zelda então Isso aí A senhora indeciso O amigo Samuel também Muito obrigado Esperar ele Vai vir vai vir Eu não sei quantos golpes Você vai precisar pra morrer Tá isso aí acho que não está rolando Tem que ser só no escudinho mesmo Vamos pegando aqui Eu não lembro quantos Quantos golpes eu vou ter que dar nele Bom meu escudinho aguenta Ah vira mano Vem 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 Não sei quantas nós eu já acertei nele Mas eu vou esperar ele sair aqui Pra dar uma metralhadinha aqui Só pra ver se funciona também Tá É que a noz que ele mesmo ataca Ele sai pulando que nem um louco Enquanto aqui eu mando na cara dele Ele se encolhe Ó Opa tem um olho lá na porta Será que eu tenho que acertar aquele olho Tá Acho que não O que eu tenho que fazer com esse cara Rapaz Eu achei que ele já ia ter que morrer Alguma coisa do tipo assim Será que eu tenho que acertar daqui Ah Tinha que dar uma pedrada no olho mesmo Beleza Mais um mistériozinho resolvido Opa Pode nos picar assim bem rapaz Ó Esse Zelda foi o primeiro jogo retrô que joguei Ô Samuel Ah não Foi o canal Sexta-feira que mandou aqui Esse jogo aqui é difícilzinho Tô quebrando a cabeça em umas partes Mas é muito legal Isso não dá pra falar né Baita jogo Recomendo eu jogar aqui Nunca jogou? Deixa eu só ver como é que é o salvar automático É o F5 Dá um save né Só pra garantir Vamos lá Vamos lá Tá Vamos nadando mesmo Que não deu muito certo aquela nossa função de pular Tá ele não Ele dá só uma mergulhadinha Tá Esperar voltar esse esquema aqui Não mano Dá pra subir Eu quero que tu agarre no bagulho Vou tentar de novo Deixa eu ver agora Tá vindo Você agarra 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 Dá pra mergulhar seu burro Tá vamo lá Vamo lá Vamo lá link Dá uma força Ah tem um botãozinho ali pra apertar Vamos ver se agora ele acerta Tá ele não consegue acertar o botão sozinho É fundo pra ele Ah consegue sim Agora vai Tem tempo isso aqui Ou tem mais algum botão Será que eu tenho que apertar E botão do outro lado Ah tá Agora eu posso pular lá de cima Eu acho que é essa a função Salve amigo Samuel Salve Salve pedida Salve dado Ah agora o bagulho não me acerta Tá agora tem aquela caveirinha de novo Vamos ver o que ele vai fazer Listen Tá vamos ouvir a nossa fadinha O que ela tá querendo falar comigo Tá Apertear para empurrar Vou puxar o bloco O seguinte Tá Vamos ver Tá Para de falar Esperar a sininho falar Eu acho que era pra fazer isso Deixa eu dar uma olhadinha Se eu consigo ver as costas Da Esse bicho por aqui Aê Show de bola Esse aqui pra matar Tem que ser na taroy swearage mesmo Tem que ser pelas costas Senão não rola Ô Suárez Salve meu amigo Salve Suárez Obrigadão pela presença aí Suárez Lembrando que depois Depois de dar uma jogadinha aqui no No nosso Zelda Da Ocarina of Time A gente vai Pro Creative Destruction Não esquece aí Suárez Conto contigo pro Creative Será que tem alguma Alguma escadinha Pra derrubar aqui também Alguma coisa do tipo Tá não Escadinha não tem Será que eu tenho que Ah eu acho que ele não encostou ali Deixa eu ver Ah aqui eu consigo Beleza Vamos lá Ô Suárez Beleza Ô Suárez Tamo junto aí amigo Aqui tem que ser na espada Beleza Aqui é na espadinha E aqui Opa Espadinha Espadinha não Aqui é espadaço É o quadrado Não Quadrado Qual que chama o graveto mesmo Tá Já foi Beleza Tocamos fogo em tudo Essa aqui é a portinha Ah droga Não esqueço Essa aqui é a portinha Que eu tenho que usar pra sair Mas eu não vou usar agora Porque primeiro Eu vou dar um Uma espacadinha aqui Vou pegar mais um graveto grátis Já que tá na mão mesmo Ô José pela estrada Beleza Jogando um Zelda Ô José Tamo junto aí amigo Jogando mais uma live Hoje vai ser meia live retro É que nem pizza É meia meia Hoje é meia live retro E meio creative destruction Nosso amigo Suárez Ônibus já tá na Na espera aí Porque ele vai entrar Além de Além de entrar com outras contas né Dando aquela força Agradeço muito mesmo Ele vai dar aquela força Também no creative Diz ele que já tava treinando né Vamos ver se o treinamento Do nosso amigo Suárez Vai render Porque eu nem treinando Tem alguma coisa ali Me esperando Ah rapaz Então ó Tem um sapão ali Parece Alguma coisa do tipo Beleza Esse bichinho é tenso Mas valeu Deu dinheirinho Ó tem uma saída ali Tem uma saída aqui Que eu acho que eu consigo Pegar a teia Ah eu sou obrigado A pegar a teia Aqui Ah o foguinho Caiu Já é Então vamos pegar aqui de novo Já pego mais uma vidinha Munição Como é que é É o Queimar esse esquema aqui Tá Aqui não tinha saído Aqui tem Aqui tem Pô droga Quebrei meu pauzinho Agora eu consigo Sair pelo outro ladinho Ali era só Encontrar Fernando Eu só treinei um dia Vamos ver O que vai validar Não mas Tranquilo Faz tempo que eu não jogo Também O Criative O Arthur Tem jogado mais Do que eu Vamos ver O que a gente consegue Fazer né Enquanto isso Vamos der Zelda Estamos fechando A primeira Nossa Já estamos fechando A primeira hora De Zelda Nem acredito Já vai ser 21 horas Vamos fechando A nossa primeira Hora de Zelda Vamos tentar jogar Pelo menos No mínimo Mais uma meia horinha E depois Vamos partir Para o Criative Pensou que ia fugir De mim? Ô Guilherme Valeu aí A presença Aqui na Nossa humilde Livezinha Hoje Com o Legend of Zelda Do 64 O Ocarina of Time Estou tomando Um ruim Nessas plantinhas Rapaz Elas morrem No Stening Também Vamos no ataque A distância Né Acho que ele estava Estava comendo Minha fadinha Sacanagem Deixa eu ver O que dá para fazer Aqui ainda Eu vim dali Será que eu consigo Queimar o Acho que aqui Eu não consigo Usar o fogo Né Será que eu consigo Forar isso aqui Não Aqui Aquele foguinho Também não consigo Chegar Mas Ah mas agora Eu consigo Chegar nesse foguinho Espera virar a câmera O link Cansou Ah droga Tá Eu preciso emparelhar Para de piscar Ou vida Eu já sei que Já sei que eu estou com pouco Aí beleza Vamos emparelhar aqui Ah agora vai Ah guardou Guardou o pauzinho Pô Que adianto Aqui eu não alcanço Só se não é para queimar Isso aqui ainda Tem umas aranhinhas ali Será que eu consigo Tem que subir ali ainda O link está fazendo Um parkour na água Aqui rapaz Ó o nosso amigo Soares Chegando na alta conta Obrigadão amigo Já deixando mais um like Muito obrigado mesmo Obrigado a todo mundo Que está acompanhando Chegou Dei uma passadinha Estou tentando Né pessoal Estou tentando jogar O Zelda Ocarina of Time É difícil Ele tem uns desafiozinhos Mais Mais tenso Que para mim É mais complicadinho Não sei se estou indo certo Mas vou tentando Opa já estamos com 24 likes Nossa já passamos Muito obrigado mesmo A galerinha que chegou Já deu o likezinho Muito obrigado mesmo Todo mundo que passou aí Estou com um pontinho de vida Estou pegando um monte de graveta aqui Mas vida que é bom nada né Essa Eu não sei se eu tenho Algo importante Para fazer aqui mesmo Nossa já estou quase morrendo Não sei se eu tenho Algo importante Para fazer aqui Nessa Nessa árvore Ou é tudo É treinamento Porque Olha eu estou tomando Um ruim aqui Se eu não tiver fundamento Para vir aqui Beleza O estilingue O estilingue aqui Está me salvando Depois que eu peguei ele Estou conseguindo fazer Render o jogo Eu estava lá em cima Cai e cai e cai Depois que eu caia lá embaixo Tudo Agora eu não sei Qual é o caminho certo Enquanto isso Vou fazendo as voltas E vamos aprendendo Esse Zelda aqui É um joguinho Que dá para seguir Em série Tranquilamente Aqui no canal Porque ele é muito massa Muito legal Essas aqui As aréias menorzinhas Elas é um tiro E vai As maiorzinhas Precisa de dar Tem que ser tiro Pelas costas Tem que ser mais de um Vamos seguindo Por aqui Fazendo a volta Tá Aqui Tá não É só por ali mesmo Aqui eu entro Só para poder conseguir Vamos subir E vamos de novo Aqui Nunca joguei Nenhum jogo Zelda Mas aposto Que a maioria Deve ser bom Bom Esse aqui É muito bom Eu não posso falar Eu que sou ruim Eu que estou tomando Um aperto aqui Para jogar um joguinho Mas ele é muito massa Essa parte aqui Agora tem Aquela aranha Ruim de negócio Que eu tomo Ruim para ganhar dela Mas vamos ver Eu estou bem em cima Aqui ainda Ô Jonathan Soares Da Da Soares Apareia que é Da Soares Company Dos Soares Estão tudo aí Beleza Já era para tu Nessa portinha aqui Eu já fui Valeu nosso amigo Jonathan Soares Soares e companhia Eu tenho essas três aranhas Aqui Eu vou matar Essas três Só para garantir Eu não lembro Se eu já peguei Todas elas Eu fui em todas as portas Mas vamos ver O que eu acho Por aqui Aqui tem uma subidinha Será Ah droga Esperar ele virar de costa Bom que ele vira a bundinha E deu só um tiro nele Que já era Deu uma tremidinha Virou e acabou Canal Senhor Biscoito Salve salve Ô Senhor Biscoito Obrigado pela presença Mandou E aí sim Ah aí sim Um zeldinha Para dar uma animada No pessoal Eu vou tentar Passar nessas portas Aqui de novo Eu não lembro Qual que eu já fui Cara Ah droga Tem que passar o desafio De novo Tá Tá Essa aqui Essa aqui eu já fiz Então não tem ruim É só queimar o bagulete Aqui que ele abre Aí esse já foi É o Adriel Não tô ligado Senhor Biscoito Nossa amiga Eu prefiro Jamassei pelo nome do canal Porque daí a galera Se identifica um pouco Também né Porque daí já sabe Ó esse aqui é o É o Senhor Biscoito Nós tamo junto Tchau tchau Já deixei o like Mas o Youtube Vai comer meus créditos Tranquilo Valeu Guilherme Esse é meu segundo canal É isso aí Nosso amiguinho O Adriel Ô Michael Ô Michael é mais um da Da Soares Company Galera do Canal Soares aí Passando e dando aquela Força violenta no canal Muito obrigado a todos mesmo Ah eu não acredito Que eu errei buraco Cara Tava com a vida cheia Tava errei o buraco Tá Vamos ver Essa parte Que tem alguma Coisinha pra eu fazer Eu não ia ter que derrubar Esse treco aqui De graça né Será que eu tenho que Empurrar mais pro outro lado Ele é empurrável Ó eu não consigo Empurrar ele mais pra cá Você tem que empurrar mais pra cá Aí eu consigo só subir mesmo Deve ter Opa Olé Deve ter alguma função Pra eu Pra eu conseguir Queimar esse treco aqui O ruim É que eu não tô achando Ó Aranha Como é que é Aranha é mó onda Eu só tenho que achar um jeito De botar fogo no No bagulhinho Ali Porque Aqui o que eu tinha que fazer Eu acho Eu tinha que botar fogo Nesse esqueminha Vou poder queimar aqui Mas eu não consigo Não consigo chegar Eu acho que não era Nem pra eu ter derrubado Isso aqui direto Eu vou tentar Queimar o bagulho de novo Ali Só pra garantir Porque ó Aquela hora que eu fui pra lá Eu consegui só queimar Só que aqui Ah Ó Ah tá Agora eu Agora eu acho que eu consigo Ah apagou? Ah sacanagem Vou de novo Pera aí Agora eu tinha conseguido Pô Tá agora foi Devagar 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 Apagou? Ah que sacanagem Aqui em cima Não tem nada Aqui embaixo Parece que tem um caminho Mas eu não consigo cortar Isso aqui Ó Nessa Ó O DP O DP Tá me fazendo falta Que era Precisava de Pra me ajudar Nessa parte O que que eu tenho Que eu tenho que fazer Caramba Tá Isso aqui eu derrubei De graça Será? Olha só pra Pra chegar Ó Esse jogo Marcou muito Não Esse jogo É muito legal Teve alguns Alguns dos desafios Alguns dos puzzles Eu até já consegui fazer Só tem alguns Aqui eu ainda Tô batendo cabeça Que eu acho Que eu teria Que descer Ali uma parte Mas vamos ver Esse queimar Aqui eu já Eu já consegui Vamos lá Que essa parte Aqui eu já tinha Já tinha conseguido Consegui mais munição Aqui também A platinha já tá aberta Aqui eu tenho Que mergulhar E apertar O botãozinho Isso aqui Eu já tô manjado Beleza Agora sim Eu posso subir Naquela pranchinha E só subir Ó Aqui vai Aqui eu já não tomo Eu não sou mais afetado Opa A aranhazinha voltou Cê vira aranha Cê vira Que é só atirir na boca Assim Pra matar essa aranha É só assim mesmo Tá Isso aqui não me deu Às vezes elas me dão Um brasãozinho Um simbolozinho Um negocinho Que é útil Agora vamos ver se Pelo menos Eu consigo fazer o caminho certo Que a princípio Ali já era pra ter Tá ok Eu empurrei até o ponto Que era pra ser o ponto certo Agora vamos subir Ele não vai subir Ah droga Sobe Eu ia falar Sobe link Sobe Zelda Sobe link Tá Essa parte aqui Já tá acesa também A minha fadinha tava Tava servindo de isca ali Aquela hora Mas eu não vou deixar ela de isca de novo Beleza Pegar essa nozinha Eu não uso essa nozinha Eu prefiro usar o estilingue Eu cheguei na mesma parte Não Não cheguei na mesma parte É outra parte Ali tem uns negócios Que é aquele sapo Que eles vão vir pra cima de mim Agora Esses sapinhos aqui É aquele sapinho dos chaves Que faz sapinhos Fazer um a um Sapinhos que querem me matar Agora eu vou sair no mesmo lugar Voltei Ô canal sexta-feira Obrigadão Pelo retorno Eu tô apanhando aqui Porque eu não sei O que eu tenho que fazer nessa parte Ó Daí eu volto pro mesmo lugar Aqui Que eu tinha Que eu tinha que tá sabendo Se eu tenho que fazer Opa droga Aqui o que eu tinha que saber Se eu tenho que fazer mais alguma coisa Pouca vida Agora sim Aqui tinha um esqueminha Pra eu empurrar Eu empurrei até o final Mas agora eu já não sei Se é aqui Que é o lugar certo Que ela tá Ó Eu não consigo empurrar Pra cá de volta Eu também não consigo Empurrar pra cá Então Deve ser aqui Que ela tinha que ficar Mas e o que eu faço agora Pô Se alguém tiver um detonado Alguma coisa do 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 link aí Do Do Ocarina of Time Eu aceito sugestões É porque eu tô boiando agora Literalmente Olé Tá bom recuperando a vida Dessa vez eu vou precisando Na instrução Eu realmente Eu não tô ligado O que eu tenho que fazer Acho que isso aqui É só pra me ajudar A voltar Porque lá em cima Eu já fiz tudo Aqui em cima também Tem essa teia Com certeza Essa teia aqui Ela é queimável Ou dá pra queimar Porque tem lugar Tem caminho lá embaixo Só que eu não consigo Eu vou tentar Queimar o graveto De novo E ver se eu consigo Se ele pegar fogo Eu consigo bater Eu consigo bater Com ele pegando fogo Aí agora vai Ah moleque doido Deixa eu partir A vantagem é que eu caio na água Né Eu tô tomando dano Da queda Beleza Já achei o caminho Já melhorou a situação Batei uma galera Aqui jogando coisa em mim Já foi Tem mais um aqui Tá Esse outro aqui Eu errei Nossa Esse cara Em Modo alerta Modo alarme Se like Que isso Esse aqui Daí vai ficar Modo alerta Será que tem alguma Ordem Que eu tenho que fazer isso Ah caramba Bom Eu vou Fiz os das pontas Agora eu vou aqui Ó amigo Zetrovão Salve Salve amigo Ó aqui ó Joguinho Vai Vai Zetrovão Zetrovão ajudou bastante Que pra conseguir o jogo O Arthur Eu já joguei esse jogo Desse Zelda Uma vez É o Zelda Ocarina of Time Agora você tem que tentar fazer as missão certinho Tá Primeiro eu fiz o daqui Agora o segundo Esse daqui Deve ser uma sequência certa Deve ser a sequência certa Eu subi por um quadro Vamos ver se eu consigo fazer direitinho Oh Rafael Games Salve Rafael Obrigado pela presença amigo Nossa humilde livezinha aqui De Zelda Ocarina of Time Do Nintendo 64 Do Nintendo 64 O que eu tenho que fazer Que deses louco Que eu Será que eu Nada acontece aqui Era pra eu estar no caminho certo Porque os outros dois Já estão Já estão dormindo Esse aqui era pra morrer agora Mas ele não para Ele está verdinho Quando ele fica verdinho Geralmente tem que fazer alguma coisa Será que eu tenho que acertar ele no pulo? Vamos de novo Vem mano Vem né Que estranho cara Os outros deu certo O que eu tenho que fazer aqui nessa parte Esse sim é um clássico Mas esse daqui é muito bom mesmo Agradeço a todo mundo que está acompanhando Só estão tentando desvendar O que eu tenho que fazer Com esse último aqui Porque os outros Oh Arthur Abaixa o volume aí um pouco Fez os temas Leu o livro É Eu sabia Porque o outro Era só Só apertar uma coisa Na cidade Então tá bom Não era Tá Não é pra eu acertar de um no outro Eu achei que pudesse ser Alguma coisa de eu acertar Um no outro Também não é Fala mais baixo Arthur Por favor Vamos ver o que eu tenho que fazer Rapaziada Porque Não tem mistério aqui Ele acerta Vai Mas daí eu não consigo acertar ele de novo O que eu tenho que fazer mano Dá uma força Agora eu faço ele se acertar Agora eu faço ele se acertar Agora ele vai Ah Consegui pegar ele no pulo Ah Eu tinha que pegar ele no pulo mesmo Literalmente Agora a gente Agora a gente consegue fazer alguma coisa Sacanagem Acho que agora ele abre aqui A saída E aí um coraçãozinho Vamos ver o que me espera aqui Vou dar aquele savezinho básico Eita parece tipo um labirinto É um salão de boss Eu não sei mesmo o que que vem nessa parte Vamos te dar uma atualizada nos números aqui Eita mano Queria expor o bagulho O Arthur Só abaixo tem o volume do Evandro Faz favor Temos 7 assistindo Muito obrigado 28 likes e 1 dislike Opa já temos Já batemos a nossa meta de dislike E há de likes também Agradeço a presença de todos E a cooperação também Tem um olho ali rapaz Um olho com sinal de dividir ali Eita lascou Parasita Acrobático Gomi Corre louco Eu vou Eu vou dar uma volta aqui Só para me organizar Não sei nem onde é que ele está Mas Ele está lá em cima agora Acho que aqui vai ser na base do Stiling Mas vamos ver Eu já nem Eu não tenho nem ideia Como é que se junta Esse boss aqui Tá ali em cima Tá ali em cima Tem alguma coisa aqui Nossa ele está largando os filhotes Ai Ficou O bicho está vindo aqui Ah Acertou Eu não sei se eu estou tirando o dano dele Porque está dando um barulhinho de metal Não dá esses barulhinhos Eu acho que tem que acertar no olho dele mesmo Mas o ruim é eu acertar Agora eu acertei Ah Derrubei E daí eu desço a lenha Ah Boa Agora sim Agora já temos um fundamento O negócio é derrubar ele E descer a lenha nele Acabou a munição Ah droga Agora eu me lasquei Agora ele vai começar a largar um monte de sapinho em cima de mim Eu vou gastar munição neles E eu preciso economizar Porque eu também preciso acertar o papai Salve 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 pediscão Ô amigo Muito obrigado pela presença aqui Na nossa Humilde livezinha Hoje nossa live meio a meio Like 30 Opa Muito obrigado Hoje a nossa live é meio a meio Ela é meio Retro Com o Zelda Ocane of Time E daqui a pouco A gente vai de Creative Destruction Muito obrigado pela presença Pelo likezinho Pela força de sempre As nossas humilde lives Iiiiis Tem um monte de sapo atrás de mim Rapaz Basa tio Cadê o boss O boss tá por ali Esperar ele subir Eu preciso dele lá em cima Pelo que eu entendi Pera aí mano Cara eu preciso derrubar ele Aí agora eu deito ele na porrada Agora eu vou aqui ó Eu só sinto falta de uma barrinha de vida Pra eu saber Pra eu saber Pra eu saber A quanto que eu tô conseguindo ir Mano mas eu também ó É o 4 É o jogo do pack? Sim É aquele do pack que tu mandou Valeu pela força O Zé Trovão O Zé Trovão chegou a ver Que eu fiz um full view live pra ti Essa semana Depois dá uma conferidinha nos vídeos antigos Espero que tenha ajudado alguma coisinha Tentei dar o máximo de retenção possível Mas a internet Lá no serviço tava meio bugadinho Desviando aqui Eu vou atrás Eu preciso só esperar ele subir Uma vez que ele suba Aumento bala nele Mas como ele tá caminhando aqui ainda Ai Ah me acertou Catinha Agora já era Agora vou Esperar ele Se acomodar Ah eu fiquei do lado errado Esses ovinhos aqui Tão me dando um ruim rapaz Ó Daqui a pouco Eu vou tomar um banho Vou deixar live rodando Ô petiscão Sempre aquela força violenta Valeu mesmo Obrigadão Ah droga Demora pra eu conseguir me ajeitar aqui na Na mira Essa mira é ruim de controlar Os controles do PS2 Aqui é ruim de mirar Agora tem que me manter vivo Até ele subir de novo Ali Subiu Agora tem que acertar no olho Mira o olho pra cá Como disse Para de fazer cocô Acabou Acabou a milição Ó Vou deixar live rodando Depois fazer a invasão de Skord Opa Tamo junto aí amigo 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 Petiscão Sempre dando aquela força Violenta aqui pra gente Muito obrigado mesmo Nossa humilde livezinha De Zelda Eucarist of Time Do Nintendo 64 Eu tô tomando um ruimzinho Do cara aqui Mas aqui a munição Fica acabando Ainda bem que tem esses Esses matinhos aqui Pra me dar umas sementinhas Tudo mais Pra eu poder matar aqui Porque Eu vou precisar juntar bastante munição Porque tá vindo um monte de sapo Atrás de mim Esses sapos loucos Aqui de um olho só Eu vou ver se dá tempo De eu pegar mais um aqui Antes de virar pra eles Tá Peguei dinheirinho Mas não era o dinheirinho Que aqui Minha força mano Beleza Peguei a sementinha Peguei mais um Agora eu tenho que catar o O boss Cadê? Ah Você tá aqui Aqui não adianta Aqui eu tenho que esperar ele subir Só que ele suba E eu tenho que vir aqui pra cima Porque eu tenho que acertar o olho dele É no olho dele que eu tenho que acertar Ah dog É ruim de acertar Aí Consegui E daí eu deito ele na espada Aí Beleza Opa Depois eu vou ver a fumo Mandou os outros Tamo junto amigo Aqui me lembre Lembre São sete Só consegui vir em seis Olha como é Ah tá Depois eu tô fazendo Quase zerei os zeldas do super nintendo Opa Os zeldas do super nintendo É legalzinho Mas é difícil pra caramba também Beleza Ganhei ali um Uma luz mágica ali Se é que alguma experiência Alguma coisa É só a saída Ah Sério Aqui me lembro são sete Só consegui ir em seis Olha aí Massa Essa parte eu nunca tinha feito Uma vez jogando Agora pelo menos eu consegui matar Essa aranha Acho que eu voltei pra minha ilha Pra minha floresta Ah não É o tio do bigode O arvorezão aí Te pediu acho que eu ia matar a aranha Demonstrei minha coragem Sabia que você estava apto para fazer alguma coisa Já tô manjando agora um pouquinho mais das manhas Das espadas Dos pulos e dos bagulhos todos Beleza Games imperdíveis Poxa Zelda venceu o Pokémon Stadium Sim Tael Acabou que na verdade a disputa final Ela ficou entre o Crazy Taxi e o Zelda O Pokémon Stadium acabou ficando Em terceiro disparado Como assim teve só Acho que os três ou quatro votos Todos os outros ficaram bem disputados Entre o Zelda e o Crazy Taxi Mas deu uma vantagem Existem os quatro, cinco votos Pro Zelda Então bom Respeitando a democracia E a maioria Zelda está aí na nossa live Mas muito obrigado a todo mundo Que está acompanhando e participando A gente vai jogar mais um pouquinho de Zelda ainda Antes de trocar de jogo Mas vamos lá Guizardo Espero que vocês acompanhem e curtam aqui com a gente Daqui a pouquinho mais Se alguém quiser jogar o Creative Destruction com a gente Está devidamente convidado pessoal No nome do vídeo está o nosso nick Que é o nosso nick É da Steam pessoal A gente joga pelo servidor da Steam O Creative Destruction Que é Retro com G maiúsculo G maiúsculo BR30 Retro GBR30 É o nosso nick na Steam Do Creative Destruction Se alguém tiver e quiser jogar com a gente em live Fique à vontade Se alguém quiser Dar aquela divulgada básica no canal No chat Fique à vontade Desde que não usem links Não usando links Pode botar no chat A vontade Ah fulano Passei no seu canal Quero conhecer o meu E tudo mais Fiquem à vontade Usem o chat Ele é de vocês Usem com sabedoria Só que eu peço Para vocês não botarem assim Aqueles negócios Que às vezes fica chato Que nem o pessoal bota assim Fulano Passei no seu canal Retribui ou menos um Pô isso aí é chato né Isso aí é literalmente uma ameaça Uma chantagem Passa no meu ou menos um Tá ligado? Tá ligado? É menos um É menos um Pô Não faz isso né Tu convida a pessoa Se ela não quer passar no teu canal Bom passei aí Se tu passou Porque quis A gente propõe as parcerias A gente quer sempre se ajudar Tem que cada um cresça E tudo mais A gente faz uma forcinha Eu por exemplo faço Fulvio Lives Eu tento dar aquela divulgada bacana Com muita retenção Ah mas o pessoal Assiste pouco a Fulvio Lives Bom Assiste pouco às vezes Mas aquelas horas que eu tô assistindo Ela vai toda pra você Por exemplo Se eu fiz uma Fulvio Live Vamos pôr do Zé Trovão Eu acho que deu três ou quatro horas De Fulvio Live Se uma pessoa só assistiu a minha live Por dez minutos Bom Eu vou ter dez minutos de retenção Mas o Zé Trovão não O Zé Trovão vai ter as quatro horas Que eu disponibilizei pra ele Pô Quatro horas num dia Às vezes tem dias Na semana que é meio atrasado Que a gente não consegue né Ó o Taia manda aqui Esse povo do mendigo do menos um Querendo muito fazer Live de divulgação Pra zoar eles Não tranquilo Ele disse que o cara Fala isso pra mim Dou dislike na hora Mas é né É que é Vamos embora assim ó É ofensivo né Tu cobrar A pessoa se inscrever Só porque elas se inscreveram no teu canal Não Eu já faço uma proposta Assim ó Me inscrevi no teu canal Geralmente eu dou uma olhada No conteúdo Pra ver se não é Nada Ofensivo Ou coisa assim Ou coisa pra maior de Tipo Sensual demais Esse negócio de mulher Dança do funk Eu não entro Até porque eu sou casado Eu não quero que o Arthur entre Então eu dou uma respeitada Na gameplay Canal de menina De maquiagem Eu entro Elas retribuem numa boa E é um canal saudável Querendo ou não Não tem nada de mal Mas assim Eu vou propondo parcerias O pessoal vem vindo Tem uma Agregando bom E não é só a inscrição né pessoal Eu procuro Eu sei que eu não consigo ser 100% presente Isso aí pra mim é impossível Porque o meu tempo É curto as vezes Mas sempre que eu posso Eu passo nos canais parceiros Principalmente Isso principalmente Em quem vai na live Isso aí eu penso Eu abro a minha live De novo Vou olhando o pessoal do chat Vou indo no canal De um por um Vou lá Da minha conferência Eu prefiro sempre Vai sempre dar Em vez de abrir 100 canais E dar um minutinho Pra cada um E escrever like Eu prefiro entrar Nos 20, 30 E deixar o vídeo rolando Completo Quando eu posso Quando eu consigo Eu assisto mesmo Todo vídeo Coisa boa Quando eu posso Sentar as vezes De madrugada Eu comento de tarde Mas eu olho depois De novo De madrugada Eu deixo só rolando Vou olhando o vídeo Porque é bom assistir Uma gameplayzinha É legal E as vezes a gente Pega uns canais Bem interessantes Com conteúdo diferenciado O Thayel perguntou Quantas horas Te faltam Pra bater as 4 mil horas Parceiro Eu tô chegando Na Eu tô chegando Em 2.500 horas ainda Mas Fazendo uma previsão Pelo que eu Tô conseguindo render Nesse mês de junho Até a Até novembro Talvez eu consiga Monetizar Porque eu dei um up Na retenção Muito grande Com as lives Quarta, quinta Quarta, quinta Sexta e sábado E os Fulvio lives Que ainda não Ajudam bastante Então eu consigo Ter uma retenção Bacana Com essa Com esse formato Então eu vou tentar Vou tentar fazer O negócio render O Zé Trovão Mandar um obrigado Pela força Retro Tamo junto Zé É nóis Vamos conversar Com o carinha Aqui de novo Que eu não lembro Faço live Só pra salvar Meus feitos No jogo Só isso Mas é bom A live é bom Bom Primeira coisa Da live Que eu gosto Não precisa editar Porque olha Eu passo um ruim Editando vídeo Rapaz do céu Cansa mesmo Cansa mesmo E outra Que a retenção É bem maior Do que gameplay Gravada As vezes Na gameplay Gravada Eu consigo Um terço As vezes Até menos Da retenção Mas vou trabalhando Vou mantendo Deixa eu dar um F5 Só pra salvar Garantir Beleza Principal Como é que é Onde que eu passei Eu faço Eu faço live Agora pela Nimo TV Boa E eu quando Monetizar também Quando eu monetizar Eu quero trocar Eu quero arrumar Eu quero arrumar Uma segunda plataforma Também Mas vai demorar Ainda Acho que até o final Do ano Eu tenho que render E já fazendo Uma homenagem Divulgação E agradecimento Porque gratidão É tudo Acho que quando a gente Quando a gente é pequeno A gente tem alguém Que a gente pode ser grato Que é o canal The Creeps Que ele querendo ou não Ele me doou Várias peças Do PC Gamer E me ajudou Porque se hoje Eu estou conseguindo Fazer live É porque eles me ajudaram Muito Nessa função Do hardware Então agradeço Ao canal do Eclipse E todos que aparecem Na live também O principal O pessoal de Gravataí Mandou a pincel Tamo junto Gravataí em peso O senhor indeciso Que apareceu agora pouco Também é de Gravataí No Youtube Só faço live De futebol As transmissões Do Thayel são massa Também Tem feito sucesso Sempre com mais De milhares 4 mil 5 mil 3 mil views Bem bacana Tem 4 mil e 90 horas Faz um mês E só Um mês e 28 dias Esperando a análise As vezes demora Paciência Se você conseguir manter 11 horas diárias Consegue bater a meta De 4 mil horas É não Mas eu vou Eu vou tentando Eu não sei se Demora Vai demorar um pouquinho Mas eu estou quase Indo nessa Estou quase nessa balada As vezes até consigo mais Quase retenção E tudo mais Eu estou jogando O Zelda aqui Mas eu já cumpri A primeira missão E eu já não sei Mas nem o que eu tenho Que fazer Estou com 6 mil horas De exibição Mano Oh Ser deciso Boa Mas tem só 200 inscritos Poxa vida Senhor biscoito Bora lá Angariar uns inscritos Que tem que ter mil Mas a parte mais difícil Já começou Olha o Zé Trovão Caxias do Sul Olha aí RS também está bombando Olha o Retro Games O do Retro Games Bem capaz de ser monetizado rápido Tomara Tomara Se o canal tem qualidade Tem que ser de qualidade O mesmo veio do prazo certo Não, mas foi Eu vou tentar mesmo A ideia é monetizar Batalhar para ele monetizar E depois Futuramente eu vou trocar de plataforma Trocar não, né? Vou adicionar uma plataforma Deixa eu só fazer aqui uma coisinha Vou só atualizar os números da live Enquanto isso Porque agora, pessoal Eu vou fazer a troca do jogo Eu dei um save aqui Terminou uma hora e meia Terminou aqui Aí, agora sim Agora estamos funcionando Beleza? O nosso amigo Ghost Que está na live do LipTang Ô Ghost Obrigado pela presença O Gui Bus Olá da escola Valeu, Gui E o Se Divirta com Pontos Turísticos Valeu, valeu a presença Vamos voltando aqui Com o nosso Zelda De Eucarine of Time Eu não lembro os comandos Eu não lembro Eu não sei o que eu tenho que fazer Mas eu vou dar uma conversada aqui Vou entender que eu converso Tá, falei com ela Eu já derrotei aquele monstro Que fica dentro da árvore e tudo mais Que está causando mal para a árvore Agora eu vou ver se eu consigo Passear pelos outros lugares Essa parte aqui Eu já não tinha acessado antes Beleza Estão saindo Você está saindo Perguntou a minha amiguinha ali Que eu não sei quem é Se alguém quiser entrar no Discord Eu vou até botar o link para vocês aqui Dessa vez Quando o emulador de 64 O bagulho funciona mais direitinho Então se alguém quiser Entrar no Discord O link está aí Entra no servidor de voz do live stream Estamos aí Deixa eu até dar uma atualizada aqui Vou abrir ele direitinho Pelo celular Que daí eu consigo ver direitinho O que eu estou fazendo de errado O que eu estou fazendo de certo Quem puder já deixar o likezinho No vídeo eu agradeço E bora lá Estamos com 4 likezinhos Muito obrigado mesmo Deixa eu só dar uma fechada aqui Eu pedi Enquanto isso O link vai conversando Ele vai ter que me ensinar A usar o alcarina Tá, beleza Deixa eu só voltar aqui Para o link do canal Estamos com 3072 inscritos E o vídeo sumiu aqui Beleza Nunca vou deixar o like Tranquilo Pode deixar o dislike se quiser Não tem ruim Eu já deixei Valeu Gui Valeu Aviso o Nicolas Para ele olhar também aqui com a gente Show Agora sim Agora posso controlar o chat Por aqui Por aqui De boas O som está bom para vocês Não está muito alto Muito baixo Se puder dar uma avisada Eu agradeço Tem que esperar eles conversarem As conversas ainda Estão rolando Estão se despedindo Porque eu acho que o link Não é o Zelda Ele não é o Zelda Ele é o Link O Zelda O link vai para a aventura dele Vai lá Eu acho que as 3 joias Que ainda faltam Alguma coisa assim Se não me for a memória É isso A moral do jogo Agora vamos lá Estou dando a 60 FPS E vou dar uma olhada No mundo externo Herulifield Nessa parte eu nunca cheguei Sempre fiquei naquela parte da árvore Nunca me atinava A conseguir derrotar os monstros E tudo mais Tivei isso para vir Vamos tirar o rolinho Vamos seguir as câmeras Onde é que está? Deixa eu ver Olha ali Pareceu um Um Oktau Capturar o Oktau Ah, você vai começar a sua aventura Você vai encontrar muitos Não sei o que Não se sinta desencorajado Vá fazer alguma coisa E Herulie Castle A princesa Deve ser a Zelda Se você está perdido Olhe no mapa As áreas que você já explorou Apertando Start Tá, é um tutorialzinho Tudo guia de aula É, tá Beleza Já falou demais Agora Basta Isso que as pessoas mais confundem O Link é o Zelda Pois é o nome do jogo O Link é o personagem Zelda na verdade É a princesa Nessa Não falha a memória Deixa eu ver aqui Tá, o quadrado É a funda Isso, deixa eu ver Triângulo Só muda o olhar Bolinha Sai a fada Tá, vamos ver Não consigo checar isso aqui É a bolinha que checa Herulie Castle Deve ser subindo aqui Deixa eu guardar Ela vai me dar uma dica Great Deku A árvore Mandou visitar a princesa Era para onde deveríamos Estar indo Vamos lá Vou seguir essa trilha aqui Bolinha Ah, tá ali o castelo Tem alguma coisa pelo caminho Será? Opa Opa, virou a noite Pareceu uns buchos Mole A funda não adiantou muito Tá, beleza Fui na espadinha mesmo Vamos de novo Ah, isso aí pelo menos não dão tanto dano Ele chegou a um quarto de coraçãozinho Beleza, olha ali os coraçãozinhos de volta Oh, Mark É o seu amigo Mark do Respirando Games Salve, brigadão pela presença, amigo Estamos aqui com o Link Do Zelda Ocarina of Time Vencedor da enquete, né A gente ia começar o Ogro Battle Ou continuar, né O Ogro Battle Ou o Yu-Gi-Oh Ou o Zelda Vamos para o Zelda Ah, com duas pedradinhas aqui Eu também consigo pegar eles Beleza Nossa, não para de vir Será que se eu vir mais é pro mundo a mais? Cadê? Ah, sumiu? Acho que eles aparecem de noite Ah não, tá aqui, moleque Olé Olé, aqui não tem essa, rapaz Aqui é a Link Mandou o Mark aqui Vamos lá de Fernando Meu jogo favorito de todos os tempos Que você honra ver isso Ainda falei da série B no futuro Vendo você jogando, né Muito bom Valeu, Mark Eu vou dar Tem que dar uma conferida na verdade Nos canais Quero ver se você fez mais conteúdo Faz tempo que eu não passo Essa semana foi bem corrida pra mim Desculpa, até o palinho do nariz E bora lá Ô, senhor Canal do senhor biscoito Salve, salve senhor biscoito Valeu, amigo Nossa, como eu fiquei pequenininho Valeu, presença, amigo Essa parte aqui Acho que não tem muito o que eu fazer Vamos no reto Se quiser ou precisar Eu tenho a home this game em português Posso te passar Tranquilo, olha aqui Mas eu não sei se o safe state vai dar o mesmo Então eu vou acabar seguindo ele Droidezinho Nossa, amigo droidezinho Salve, amigo Obrigado pela presença Depois, quem quiser acompanhar Vamos jogar uma horinha Uma horinha e meia de Zelda Ocarina of Time Depois vamos para a Creative Se alguém joga a Creative Destruction pela Steam Parece aí, vamos jogar Pô, essa parte aqui Tem uma galinhazinha Será que eu faço alguma coisa com a galinha? Tá, deixa Deixa a galinha aqui Onde é que é o castelo? Oh, tem uma mina aqui Sabe aquela Alguma coisa da princesa? Fala comigo ali Vamos lá, suas roupas Você é diferente Você não é daqui De onde você é? Um monte de pontinhos Ah, você é um fairy boy? Então tá Ô, Dudu Manda um salve Cheguei lá, Eduardo Salve, amigo Seu amigo Dudu Maciel O Eduardo lá da escola Grande pokémonia Também lá da escola Ah, tem que eu conversei Com o Guria de novo Tá Vamos pulando Eu tenho que ir direcionar o castelo Deve ser Deve ser essa saída aqui Vamos lá Ó, jogo Jogo criativo no Android Ah, que pena O Androidzinho Mas se quiser uma conferidinha ali com a gente Eu meio que acabei largando O criativo do Android Porque não tava conseguindo jogar direito Tava muito pesado no celular A Malum Ela irá te pedir um favor em seguida Opa Ainda bem que tem o Mark Sempre preciso de um GPS Ó, Mark Vou precisar de uma ajuda Não esqueça do likezinho aí, gurizada Entendeu? Eu dei o likezinho E me dá uma orientada Lembrando Essa parte Até a parte da árvore Eu me virei Mas depois Assim Eu sou bem cru mesmo Não sei nada Ó, Free Fire ainda vou Não, o Free Fire Ou teve ontem Droidzinho Pena que não apareceu Mas tá bacana Semana que vem Se der aparece por aí Vamos fazer uns Squad Mutiloco Bata nessa árvore Tem uma Gold Como é que é? Skutuca Skutula Então vamos Vamos lá bater nela Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Olha o Mark Sabe muito, hein Gold Skutula Skutula, né Tipo uma escultura Só que é Skutula Nossa, agora que eu reparei Que eu tô quase morto Agora que a princesa Me deu o Help Fala com o Guardinho aqui Ah, você falou Princesa Zelda Não, não é? Não vai deixar eu entrar, tio? Get out of here Então tá, não vai deixar eu entrar Ó, o Guardinho não vai deixar você entrar Opa Queria comentar algo Mas não sei o que Pera Tá, vou esperar o Guilherme ver O que ele vai fazer Será que tem um Segundo caminho? É, porque aqui é o portão, né Ele não vai deixar eu passar Salve, Samuel Obrigado pela presença Será que você vai atacar o Guardinho Ele vem pra cima de mim? Deixa eu ver aqui Não, droga Tá bom Vamos de novo aqui Vamos ver o que eu consigo fazer Ó, vegetação na parede Ah, sim Olha, viu É o que eu falei O GPS O GPS sempre ajuda Cadê aquele Ah, aqui Será que é esse aqui Que eu consigo subir? Ah, valeu, Mark Deixa eu ver se eu consigo Olha aí Valeu, Mark Pode crer No parkour, então Estádio, only gaze Pisa Mas, tá Não saquei, mas vamos lá Vamos subir Vamos ver se por aqui Eu consigo fazer alguma volta Ah, sim Eu consigo vir por aqui Por cima Beleza Olha aí Ó, tem os gordinhos ali, rapaz Desce, tio Será que aqui eu sou pego? Ah, para que a Malon apareça Ah, tá Agora você deve deixar Um dos guardas te ver Vamos abrir a portinha Tá Ixi Acho que ninguém me viu Ah, droga Eu devia ter ido por cima, então Eu sou um vândalo Ninguém devia ter deixado eu entrar, mesmo Vamos checar essa pedra Que não há dúvida Deve ter alguma passagem secreta Alguma coisa por ali, né Deixa eu ver Se eu for aqui por cima Acho que os guardinhos me veem Ah, meu Deus Stop over there E assim ele vai aparecer Pô Me mandou longe Sacanagem Tá, me viram Será que agora ela aparece? Ó, deve ser expulso por ele Tá, opa Beleza Cadê o meu amigo? Ah, tá ali Ah, tá ali a menininha Fala, guria Opa, é uma guria, né? Espero que seja Ah, tá ali a menininha Ah, você vai no castelo, féribo Opa, opa 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 Deve ter dormido Em volta do castelo Alguma coisa do tipo Que adulto faz Beleza, vamos lá então Fale com ela E pegue o Oh, ainda bem que eu O Mario aqui Vai me salvar aqui na live Ia ser uma vergonha Oh, tadadam Selected this Wiscreet E tal O que que eu faço Com esse ovo? Tá Será que agora Será que Cadê eu? Será que agora Eu acho que agora Eu consigo subir Se ninguém me ver Depois de pegar o ovo Você deve subir novamente A parede Beleza Vamos lá Peguei o ovo Oh, ele tem alguma função Esse ovo Ou é só pra eu carregar mesmo? Tipo, eu tenho que entregar Pra alguém Ou dá pra eu Olha, essa vez Os guardas não podem te ver Oh, canal sexta-feira Salve, salve amigo Valeu a presença, hein O que que eu vou fazer Agora pra você não me ver O ovo serve pra acordar O pai dela, tá Vamos ver Ah, as guardas estão ali Ah O ovo Tá virando Como é que é O ovo tá virando galinha Quando amanhecer O ovo vai virar Uma galinha Eita, mano Salve, amigo Oh, o Soares Oh, o Soares Valeu a presença, hein Tamo junto, hein Aqui, ó Missão Ninja, rapaz Tá, os guardas estão por aqui Aqui eu acho que é campo aberto Então Vamos indo ali Boa noite, Fernanda Você ligou Soares Sempre dando aquela força Violenta aqui pra gente Obrigadão Ih, meu Deus Como é que é que os guardas vão me ver Será que tem Deixa eu ir Gatiando pelos lados aqui Deixa eu dar mais piada Deve ter alguma coisa pra eu subir pra cá De novo, será? Será que nessas pedrinhas aqui Eu consigo subir? Vamos ver Peraí, vamos subir Vamos usar o intestino aqui uma vez Ah, olha aí, rapaz Ó, viu, ó Vamos usar A gente tem intestino, rapaz O Zelda O Zelda Eu tô me regrando pra não chamar o Link de Zelda Mas na parede você pode Ah, se siga a parede Beleza Deve ser essa aqui mesmo Vamos ver Aquela pedrinha Pedrinha que é uma estátua Com pedaços da mente Não sei Ai, meu Deus O céu cai Falei, o Gorg Não me viro Tá bom Será que eu vou pela água? Siga pela água Beleza Olha aí Oh, meu amigo Enfie Gameplay Salve Nosso amigo Enfie Cara das artes aqui Faz bastante arte bacana, hein, pessoal Faz intro Faz logo Faz banner Tá, aqui tá fechado Será que eu tenho que entrar em algum lugar aqui? Eu não vi Beleza Siga pela água Suba na parte elevada da frente Deixa eu ver aqui Parte elevada Vamos ver se eu Ah, aqui Tá Olha aí, rapaz O Mario que sabe todas as estratégias Valeu, Gorg Ah, aqui é o carinha dormindo Ah, esse aqui que parece o Mario Bros Beleza Mambo, mambo Deve ser Um barulho de ronco Oh, o Gravy voltou Pega o ovo Ah, tá Deixa eu ver como é que eu faço aqui mesmo O Rio, o Rio Droga Pera aí que eu tô Eu tô apanhando aqui do bagulho certo Pera aí É que eu não tenho controle de 64, né O meu controle é esse aqui Mas uma hora eu vou arrumar Uma hora eu vou arrumar um controlezinho Adaptado de 64 Deixa eu ver se esse aqui vai Ah, agora sim É o L1 Beleza Agora eu já sei Tá, agora vai que eu saio Save L1 Metei a galinha no canal Pode equipar em qualquer botão C Não, eu só tô tentando lembrar qual que é o quê Ah, person, little shoot, não sei o quê Tá Agora o tiozinho acordando Não parece o Mario Calvo Foi daí que deram a ideia pra fazer o Smash Bros Começaram a misturar os personagens Pode acordar o pai da Malone Malone, malone, sei lá como é que é Vamos conversar bastante Você deve puxar as duas caixas ao lado Tá Opa Tá Aí ele não faz mal sair correndo Os guardinhos não pegam Ah, tem aquela função de fazer Você vê, rapaz Ele vai empurrar Você é preguiçoso Eu tô com 3 quartos de um coraçãozinho só Mas que eu não tô me dando de nada aqui Tá Só dá ele aqui Primeira foi É fazer uma passagem em cima até aquele buraco, né Tá, beleza É que ele... Ah, tá Ele foi correndo aquele entregador de leite Ah, tá Bom, pronto Tá vendo? O entregador de leite tava dormindo Já escureceu, pô? Perdeu... Nossa, como passa rápido o tempo aqui Não tinha reparado Ô, cara, você tá fazendo isso tudo Só pra acordar o pai dela com a galinha Fiz toda essa função Tomei um ruim dos guarda ali E acordei o tiozinho do leite Agora posso Entrar aqui que eu tenho que falar com a princesa, pô Até isso o link pegou do mar, né Tem uma princesa pra salvar Você é um invasor do castelo Opa, agora sim Agora vamos na bandidagem Quando eu entrar no castelo Ixi, moleque Tá, aqui Cadê o ruim aqui? Ah, moleque A vantagem de ser pequeno é isso, né O cara vai em tudo que é Se virar... Como é que é? Se virar do técnico aos guardas Eles não podem te ver Opa, olha ali Os caras não me viram ainda Ah, nessa parte aqui Eu não posso mexer a câmera Nossa, que guardinhas bem furadas aí Vamos combinar Eu não tô nem na câmera mais Cadê? Ah, Jesus, onde é que eu tô? Eu não sei nem onde é que eu tô mais Vem que volta Ó, está de noite Que saia De noite a guarda é reforçada Ah, tá O que eu faço agora, meu Deus? Será que eu só espero? Precisa voltar de dia, tá Vamos entrar de novo Ó, não é possível entrar de novo Ah, boa Então vamos lá Ó, viu? Nada como eu quero saber Enquanto isso, ó Vamos brincar aqui um pouquinho Dá pra entrar nessa parte aqui Nessa parada aqui? Não dá, né? Ah, droga Sai pelo mesmo buraco Show, Marquei Marquei é um GPS Se eu sou... Se eu sou... A mulher tá ligando de novo Deixa eu dar só uma espeladinha Ó, tá quase amanhecendo Deixa eu só dar uma olhadinha O que a mulher tá querendo No zap zap aqui Que ela me deixa em paz Vou pra W... Tá Mandar aqui Só vou mandar um toque sarp Tá, já amanheceu Agora eu consigo Ah, não Ah, droga É, eu consigo subir por aqui? Ah, sem querer Arrumei um diamantezinho Meu Deus do céu Ó, pelo menos você não está no esgoto É, ainda, né? Ah, tá Aqui é mais baixinho Tá Ah, ainda bem, né? Vamos lá, Link Te oriento Senão vai anoitecer E tu não vai conseguir Fazer bagulho Beleza Só respondendo a mulher Que a mulher a gente não deixa no vácuo, né? Vamos de novo, ó Cada parte você deve se atentar Para a rotina de movimento de guardas Ele tem uns tempinhos de movimento Tá, beleza Então Dá um save aqui Ah, agora não tem ninguém Beleza Aqui, ó Ele tem guardinho Vamos ver Nossa, esse aí é rápido Nossa, o Link tá cansado já Ah, Link Aqui eu tenho que ir por cima Será? Bom, eu vou ir por cima Ô, Jordan Eu sempre sou anis Passou pra deixar mais um lequezinho Ô, valeu Ah, não acredito Ah, vai me expulsar Trata Tá, onde é que eu estou no castelo? Ah, tá Eu estou nessa parte aqui do lado de fora Tá Vamos de novo Ó, é porque você está ferido Ah, será que é por isso que eu não consegui Eu acho que ali eu pulei errado Tem uma trilhazinha de madeira Mas eu vou tentar ir por baixo Aquela trilhazinha de madeira Acho que é só pra enganar trouxa Tipo eu Klim É grave? Não, é Klim que eu quero Klim Não é grave, é Klim Sabe aí, rapaz Que dificuldade Ô, Link Sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Ah, Link está me tirando Não é pra subir Não é pra subir, rapaz Me obedece Ô, o Link está me tirando Pô Ó, é arriscado Vai por baixo Ah, já foi Não, eu vou Na próxima eu vou ir por baixo O Link ele está cansadinho Grab, não quero grab Aqui, Klim Cadê o Klim? O Klim apareceu Pera aí Lembrei Aí, agora foi Foi Agora vamos de novo Agora eu consigo Aproveitar que ainda é dia Ó, segurem pra frente Na frente da caixa Ah, tá Aqui pra nós é suave Vamos lá Esperar esse guardinho Fazer o movimento dele Vamos na segunda parte Que tem dois guardinhas Onde é que vai esse guardinho Agora ele vai pra cima Deixa eu tentar mudar Esperar de novo Aquele que é o caminho Daqui ele não me vê Tá, agora foi Tá, agora é dar a volta aqui Petrol, esqueceu o botão de pular Não é nem me fala Eu apanho aqui Das configuração Ah, meu Deus Me lasquei Ah, magração Tá, vamos de novo Vamos de novo O carinha virou pra cá Tá, vamos de novo Ah, agora vai ser de noite Vamos, vamos Vamos de novo Vamos de novo Agora eu tenho que brincar De noite eu não consigo passar Será que os guardas Já da noite Já estão ali Vai pra frente Ah, agora foi Ah, agora já era Ah, link Será que já anoiteceu Com os gordinhas Tomara que não Ah, caramba Eita, os gordinhas apareceram Pô, os guardinhas Vem de me botar Pra fora do castelo Isso me bota Da portinha Ô, MoniGamerBR Boa noite Boa live Ô, Moni Muito obrigado pela presença Estamos aqui jogando Nosso Zelda Ocarina of Time Ô, Marques Respirando Games É o nosso GPS Sem eles Eu não tinha nem achado A galinha Quanto mais acordados Os caras Ó, se o lobo cantar Já era Ah, tá Beleza Então vamos Vamos brincar Aqui um pouquinho Será que a galinha Faz alguma coisa Se eu largá-la agora É, aqui não funciona Acho que ela é Só pra acordar Os dorminhocos Link tá cansado Isso aqui faz alguma coisa Não Aqui o escudinho Tentando me habituar Nos botões de novo Tem que esperar, né Ó, pega o pomo ali Pega a galinha Não, a galinha Eu consigo, ó A galinha até vai Cantar do dia Da galinha Eu consigo O problema é que Levo pra amanhecer Enquanto isso Eu vou brincando De fazer parkour aqui Brincando de fazer camarota A galinha vai acordar Os guardas Não, os guardas São ligados O problema deles É a rotina Tem que pegar É a rotina Dos guardinhos Aí, agora sim Vamos me orientar aqui Ó, já vai Agora tem jeito Que ficar caminhando E apertar o Botão Que é o mesmo De pular e de agarrar Ó Pode ter uma Ó, bate na árvore Tá, beleza Ó, não é de dia ainda Pô Não tinha amanhecido Os caras estão me tirando Agora, hein Sabe por que eles já Me viram duas vezes? Vamos ver Onde é que tem Uma árvore aqui mesmo Ah, ali Agora é cantor o gado Corre, Link Não, essa vez Não tinha nada Vamos lá Que o dia tá acabando Nossa, já passou Dois dias Que eu tô fazendo isso aqui E o Link não comeu nada O cara é fitness, hein Vai, Link Não, volta pra dentro Ah, ajeita Aí, agora vai Agora eu consigo Agora vai na mãe Vai na mãe Deixa eu só Abrir aqui o chat De novo Esse pipi da minha vida Que tá me irritando Esse pipi 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 Vai, Link Vai, Link Pode ser mais tudo Tá, quando é um guardinho É mais suave Corta os matos Pode ter vida Tá, depois Quando o matinho Tiver dando sopa Eu vou lá Agora eu vou cuidar Esse aqui Que tem dois Opa Amigos Soares E aí, beleza? Se quiser Deixa eu só dar uma aumentadinha No teu áudio Dá uma aumentadinha No teu áudio Aqui no Discord Pra Pra poder te ouvir melhor Pera aí Deixa eu só te achar Aqui som Voz de vídeo Aí Deu uma aumentadinha Na moral Manda um salve Pra galera Ver se vão te ouvir Pra mim ainda Tá bem baixinho A tua voz Depois dá uma aumentadinha Aí, agora sim Amigo Soares Depois passa no canal Dele aí Gurizada Soares é massa Tem que ouvir o live Dele esses dias Vamos conferir o canal Dele O Mark também Parte parceiro Também já teve A A FullView Live Aqui no canal Tá, vamos ver Eu tô indo Os dois pra lá Agora Tá, vamos esperar Aqui de novo É que eu me distraí Com o Discord Tá, vamos lá Agora ele vem pra cá Ou vai pra lá Vai, vem pra cá Susto Deixa eu querer Me ver Agora ele desce O outro vai pra lá De novo O outro só fica lá Tá, vamos ver Aqui agora Agora eu tô aqui Vamos ver Na hora que ele subir Eu vou Aê, foi Acho que aqui É mais fácil É por baixo Que nem falou O Mark Perdeu a chance Tá, agora eu vou É que eu não consigo Ver o guardinho Ali debaixo Ele vai bem no quadrado Mesmo Tá, ele vai Meio, meio, meio Tá, ele vai De passinho Para assim Ah, aqui ele passa Tudo Tá, foi Agora aqui As minhas guardas São tontas Também, né Vamos combinar Assim, ó Eu tô cansado Tô machucado Aqui assim Mas os guardinhas Também são Um bocorão Vira, vira, vira Será que o outro Vai virar também? Bom, se for Um atrás do outro Eu consigo Ah, o outro Guardinha é ali Tá Esse aí vai rápido Né Mas lá Espera Esse é fácil Tá, vamos Opa Ih, dobrou a guarda Tá, vamos lá Tem dois Agora, bom Ele não olha Para trás Tá, não foi Consegui Entrei Mas tem mais um aqui Ah, consegui Opa Se passar vai encontrar A Zelda Olha, vou encontrar o jogo Ah, pisei no escanteirinho da coitada E aí Zelda Tanto esforço Finalmente Ó, esse aí Essa aí que é a Zelda Não é o verde O verde é o Link, tá pessoal Vamos lá Ah, eu ia ver aqui Quantos jogos de Zelda Será que tem? Olha as janelas Nessa parte Opa Vamos dar uma espiadinha Nas janelas Vai aparecer algo Temerbroso Uma fada Não sei o que Old Games O profissional de Zelda Chegou Olha aí, ó Já temos dois Dois GPS aqui na Zelda O nosso amigo Old Games E o Mark Do Respirando Games Valeu, gurizada Pela presença Não esqueçam Do likezinho no vídeo Que me deu daquela força Eu agradeço mesmo Tô apanhando aqui Mas tô indo Tô conseguindo lidar Com o Zelda aqui Graças aos tópicos Do nosso amigo Mark Agora eu vou chegando Estamos com 13 likes Muito obrigado Todo mundo que deu like Não temos nenhum dislike ainda Mas é cedo ainda Dá pra ter o nosso dislike Vamos jogando aqui Nosso Zelda Do Cadena of Time Tá, eu tô olhando o matinho Tô olhando a grama Que bonita Que bonita a sua roupa Ela está perguntando Da pedra espiritual Ah tá Da profecia Pena que eu não comecei a jogar Com a Com a rum traduzida Mas agora que eu já tô nessa parte Que bom Vou seguir Vou seguir com a Com a rum em inglês mesmo Faz parte I am Zelda Princess of Hyrule Beleza Você tá jogando no console Não, eu tô jogando no emulador O Project 64 É o mais famoso Desemulador de Nintendo 64 Tanto que o controle Tanto que o controle O controle é de play Tá, o cara tá jogando Na Nintendo 64 No computador Com o controle de play Que funstein Eu ia te falar Ó, logo ele vai falar Sobre o sonho que teve Eu ia te falar Sobre lá Tá Algumas Sons familiares Ok, retro Eu ia te falar Eu ia te falar Ah tá Pra baixar o legendado Mas é Faz parte Já que eu já comecei Com o Com o legendado Em inglês Vamos lá The legend Ah, vai me contar A lenda Beleza Só pra falar Que ele vai falar A origem das deusas Beleza Vamos olhar a animaçãozinha Né 64 Querendo ou não Marca o época Por causa disso A Triforce Ah é Os Vingadores São as seis Pedras do Infinito Aqui são as três Pedras do Infinito Farore, Jin E Nariu Opa Complexo No controle de play Não Aqui eu apanho Porque o certo Seria botar aqui Os triângulos E o A e o B Pra trás Mas a Demi atrapalha muito Então eu vou Vou acompanhando Do jeito que dá Aqui o controle Beleza Ó, o Carlos está terminando aqui Retro Qual o seu nome Do jogo Do CD É esse aqui Ó Retro GBR30 Lembrando que Eu jogo pela Steam Então se for me adicionar Tem que ser o da Steam Beleza Deixa eu só fazer Um grito pro Arthur 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 Consegue uma garrafinha De água Por favor Beleza Vamos lá Daí criaram O mundo de Hyrule Hyrule Não sei como é Que fala Certo As pedras espirituais Ocarina of time É Ocarina of time É aquela flautinha Ali que eu tenho É uma ocarina No caso Eu entendi Eu entendi Tudo Franky Gameplay Salve salve Boa noite Oh Franky Obrigado pela presença Muito obrigado Nosso amigo Franky Dá um salve O Games também Dá um salve Pro Respirando Games E aí Tá São também os 3 poderes Que você irá pegar Além da Triforce Arthur Fala mais baixo Teremos a Jeansfire Farroni Wind E Narius Lulph Estou feliz por conhecer Um profissional de Zelda É Gurizada que manja de Zelda Merece respeito Porque se joguei muito Léo Quem teve a oportunidade De jogar no 64 Foi a época Eu joguei pouco no 64 Porque eu não tinha Quem tinha era um amigo meu Tinha que jogar Tinha que ver ele jogando Diga Você pretende começar o Criative Mais ou menos que horas? Olha Agora vai ser nove e meia Umas dez e quinze Dez e meia no máximo Vou dar só uma Então tá beleza Vou agilizar uns negócios aqui então Tranquilo Obrigado Não é perto Que a gente já estou online Aham não Pode crer Qualquer coisa Dá um grito Valeu Ah beleza Vou deixar desativado Por enquanto Tudo que corre Então tá É coisa só gritar Vamos lá Aqui tá me mostrando O Ganon Aquele narigudão Que apareceu no sonho O rei dos gerudos Ladrões Os reis dos narigudos Cara é feio Aqui tá o jardinzinho Que eu passei por cima Mas não estraguei Agora o sonho do pai Não sei o que Tá Vamos acompanhando aqui Vamos prestar atenção Porque o jogo Querendo ou não joguei bonito Vai chegar o pessoal Do O geração alfa Que nasceu Depois de 2010 Vai dizer Ah mas o jogo É todo quadrado Não pessoal Esse jogo aí Pra época é lindo E tem jogabilidade Tem história Tem puzzles Baita jogo Isso aqui Isso aqui ainda é tido Ainda é tido Como o O melhor Acho que Pela crítica O melhor jogo De 64 É difícil Ter um jogo Que agradou tanto O usuário De 64 Que nem esse O meu jogo Favorito Eu sou perito Nocalina Majora Twilight Prices E A Link To Past Olha aí rapaz O cara Literalmente É um doutor Doutor Zelda You must not Let you go Como é que é Ganondorf Get the Triforce I will protect Ocarina of Time All my power Ah você Precisa encontrar As outras duas Espirituais Stones Ter a Triforce E derrotar O Ganondorf Beleza Old Game Sou profissional Em tudo Olha aí rapaz Ela vai te entregar A carta Que permite você Entrar na Monianha Da Morte Deve ser a Montanha Montanha da Morte Do Vilarejo Cacarico Os nomes é legal Aí ganhei a cartinha A letra de Zelda A carta de Zelda Deve ser tipo Um passe livre Ah eu tenho que botar Em algum Em alguma Dos coisas aqui Opa Mostrei a cartinha Será que o guardinha Deixa eu sair Deixa eu sair agora Quem é essa mina Aqui É do bem Ou é do mal Tem cara De ser do mal Mas Não é que seja do bem Uma grande lenda Não sou profissional De nada De perder Sou formosa Um grande Uma grande lenda Desse game Depois dá uma olhada No canal Respirando Games Depois faz uma visita No meu canal Escoce um detonado Do Canyon of Time Twilight Ali A M Impa Of Sheikans Ah é responsável Pela proteção da Zelda Você é um herói corajoso Era uma grande aventura Não vai Sonho da minha princesa Melody Que é essa Melody Acho que é Algum outro personagem Vamos ver Ó Vou pressionar uma impa Uma shake Eu ia fazer detonado Mas fiquei com preguiça Não mandou De games E você vai aprender Uma bela música Zelda Lulabi Putz Como é que eu vou memorizar isso? Vou dar print Tá Esquerda Acima Direita Esquerda Acima Direita Putz Agora como é que eu vou saber Qual que é o esquerdo E o que eu passo Com a direita Tá É o esquerda Esquerda Esse aqui Esquerda O pra cima Ah tá Pera aí Vamos de novo O Rui vai ser Eu acertar isso aqui Agora Tá Vamos de novo Esquerda Ah É o L1 Tá Vamos de novo Tá O pra cima E o pro lado Ah acertei Ah moleque Acertei Que diria Dois primos Sem noção Like mano Ô amigos Muito obrigado Pela presença Antiga melodia Passada de geração E geração Beleza Não precisa da print Fica no seu menu Ah tá Menos mal Eu achei que ia apanhar dela Tá Agora que eu sei tocar A musiquinha Ela tem algum poder adicional Será alguma coisa Você aprendeu Zeldas Lullaby Beleza Eu já tinha ouvido Falar de ser Zeldas Lullaby Ah Tá Ela vai me levar Acho pra fora Pra não dar ruim Com os guardas No meu emulador de celular Cacarico Cacaroto Beleza Cacaroto 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 É mais de 8 mil Tá Agora eu tenho que esperar Eles conversarem O texto Só que não é muito rápido Mas vamos Vamos na mãe Vamos assaborear o jogo O trilha sonora também é massa Do jogo Bem agradável Tirando aquela hora Que eu tava quase morrendo E agora Deu uns dois Estourinhos No meu fone de ouvido Mas Vamos ver se aconteceu algo Foi eu falar Do som do jogo Ficou mudo pra mim O jogo Pera aí Deixa eu ver se no emulador Tá audível ainda Não Ficou mudo O som do jogo Tá Nossa Agora ficou alto Pra cacete Pera aí Nossa senhora Vocês conseguem ouvir? Dá alto pra burro agora Tá Vamos lá A montanha da muerte Montanha da muerte Vamos ver aqui As plaquinhas A rirula castor Ai Não é todo mundo Pô Sacanagem Pera aí Só um minutinho Vamos saber Ó Eu ia te ajudar no Zelda Mas tem o Respirando Games A gente ajudando Isso não me interfere em nada Só fiquei feliz De conhecer um fã O apelito dos três Zelda Opa Beleza Vamos ver agora de novo Deixa eu só ver de novo O que a mulher tá querendo Que a mulher tá me aloprando As ideias Pera aí Tá É até falando demais Mas é coisa que eu já fiz Beleza Vamos voltar pro YouTube E agora vamos ver o que eu tenho que fazer Que eu realmente eu não lembro Deixa eu dar uma atualizada aqui Nos números da live Enquanto isso Meu áudio tá bem complicado Ele dá umas bloqueada De vez em quando Estamos com Opa Pra mim aparece 17 Não sei se pra vocês Aparece mais likes Pra mim tá 17 likes Deixa eu tirar Eu deixo ele meio fora Dos ouvido Para não ficar muito alto O barulho do jogo também Vamos de novo Ó Posso? Beleza Fiquei à vontade de Ah tá A organizada eu tava trocando ideia aí Sobre recomendação de vídeo Tá bom Eu vou ter que deixar aqui Porque eu tô só virado Só efeito sonoro Daqui a pouco vai sair Aquelas caveirinhas Montanha da morte Tem uma montanha ali Será que aquela lá? É um vulcão Vamos pra lá Fiz um vídeo chamado Tchê 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 Vamos ver qual é o vídeo Do amigo Mark Que ele fez Deixa eu só dar uma olhadinha O que eu vou fazer aqui Porque o som do jogo Pra mim tá muito alto Muito Deixa eu só dar uma Ajustar Deixa eu tentar dar uma ajustadinha Peraí Mejorou Peraí que caiu O bagulho Tô Apanhando Apanhando do fone É a série nova do canal É não dá Ficou muito alto O som do jogo Pra mim Vou botar pra cá E vamos jogar de novo Chega de Chega de mimimi E vamos se ajeitar Aqui Até rimou Ó Vamos ver Zelda Majora's Mask Majora's Mask O lado espiritual Dos games Acho que é aquele vídeo De homenagem Que eu vi Do Mark Fez Agora Agora eu preciso que vocês morram E me dê um coraçãozinho Pô Ah Melhorou Olha lá Pelo menos já parou de piscar O alertinho de morrer Tá Kakariko Kakariko Village Show de bola Vamos lá Ah O Gardinho vai deixar eu entrar O irmão do Zelda Não se encontra fácil O irmão Ah tá O irmão de Zelda Beleza Galinha Vai O que que a galera tem Ixi Maria Acordei a galinha Tá aqui que eu fiz Ó Fernando Antes de subir pra montanha Ó Vamos ver Será que eu tenho que fazer alguma coisa Tem um velhinho Nossa As galinhas também Estão aqui No meu Ah Chamaram o reforço Sabe lá Eita Ó O chefe dos carpinteiros A ímpar Não sei o que Não sei o que Você deve Se equipar Ah beleza As galinhas Estão querendo As galinhas Estão querendo Me matar Vamos ver aqui Tá Beleza Deixa eu Socorrer Dessas galinhas Aqui Ah tá Já falei demais Tio Sai daí Eu quero Socorro Ah Eu não acredito Que as galinhas Me mataram É sério Que é game over Porque as galinhas Me mataram Tá Se eu der save Eu continuo Eu não acredito Tá Mas Eu volto E continuo E play Eu nunca tinha morrido No Zelda Agora Não sei Tá Agora Eu vou deixar as galinhas Bem quietinhas Tá Vamos deixar as galinhas Quietinhas Olha aqui Ela é minha amiga Você é minha amiga Você vai falar Cara O cara passou por tudo Que o cara passou Pra morrer pelas galinhas É uma vergonha Tá Já falei Tá Faz de conta Que eu já falei Com esse boneco aqui Faz de conta Que eu nunca morri Pra aquela galinha Tá pessoal Ninguém viu isso Ninguém precisa contar Que eu morri Com as galinhas Vamos ver agora Eu falei Tinha só de contar Regra número 1 do Zelda Nunca ataque uma galinha Copiado Tá Tá anotado Essa regra número 1 Wenus Milski Aquele joinha Um abraço Wenus Milski Valeu a força amigo Quem é essa tia aqui? Speak Hi boy This is the first time You visit the village A Impa Abriu esse larejo Pessoas pobres Alguma coisa assim Shigeru Minha moto Era com certeza Da sociedade Protetora dos animais Essa da galinha Aqui Eu acho que Eu já tinha ouvido falar Mas na hora Eu não tinha me atentado Quando a galinha Ficou Meio revoltada Das ideias ali Quem é Que esse tio aqui Oh rapaz Conversa direito Um dia longo De trabalho Muitas construções Projetos No vilarejo Estou Descansando um pouco Nosso bolas Trabalho Muito duro Nosso bolas Trabalho Valei Hard É bom Aqui é um poço Não vou cair nesse poço Aqui ainda Antes de subir a montanha Você precisa equipar Sai da vila Tem que passar pela vila Ou tem que voltar Onde é que eu vou Espera anoitecer Ah tá Você vai vir para onde entrou Espera anoitecer Tá beleza Ah não Eu não quero conversar Não quero conversar contigo Rapaz Quero bater na árvore Você precisa no cemitério De noite Tá vamos ver Vamos ver então Tem nada aqui Sacanagem Tá vamos sair O cemitério Tá Vamos sair aqui E vamos de noite Terá o escudo Eu tenho aqui um escudinho Esse aqui não serve? Tem que ser um escudo maior? Você só pode puxar os túmulos A noite Tá Vamos ver Então vamos ver onde é que é Esse cemitério Zinho Fildura Fild Tem algum É pra cá Esse cemitério? Vou esperar Você só pode puxar os túmulos A noite Ó Espera anoitecer Tá beleza E volte Tá Então tá Vamos esperar anoitecer Escudo de ferro Ah moleque Se escudir de madeirinha Que já foi Falou pessoal Em breve a gente se fala Mas esperando games Vou ver o seu vídeo Agora fui Olha aí ó Tá indo fazer uma coisa Muito boa mesmo Os vídeos do nosso amigo MarkTV Desfrutando É toque Pode passar lá a vontade Esse dia teve Fulvio Live Teve bastante vídeos Do Mark passando Opa Bota 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 Os gritinhos Falou de games Obrigadão mesmo Valeu a força Olha aqui rapaz Peguei uns dinheirinho Sem querer Sem querer A gente tinha feito Será que aquela Do fundo também Dá alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais áudio lá em cima De repente Vou passar lá Na cabeçada Depois Esperar anoitecer Será que dá tempo De eu ir Até aquela Áudio lá Antes de anoitecer Vamos ver Legal que assim Ele não cansa Só quando está morrendo Vai 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 rolando Vai rolando Vai rolando Vai 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 Errei Sério Pô A minha Tudo aqui Não tem Nada Tá Vamos De novo Aperte B E segure Deixa eu ver Ai Ai Acho que não Ó Deixa quieto Agora está anoitecendo Agora eu vou conseguir Eu acho Vamos tentar Vamos tentar Sabe usar o golpe giratório Foi sem querer Segurei aqui o botão E foi Tá É aqui agora Agora eu posso subir Lá Agora eu volto Para a cidade Boa noite Fernando Ô Alex TK Game Vlog Olha a presença amigo Tá Agora eu entro na cidade de noite Não é o Mark É isso Ó O cemitério Fica à direita da vila Tá Muito bem Muito bem Deixa eu ver Fica à direita da vila Ai é aqui rapaz É aranha? Não O que tu atirou É umas pedrinhas Você vai seguir Direto Vai à direita do Ah tá À direita do posto Beleza Tá Direita do posto Então é pra cá Vamos reto Tá Deve ser aqui O cemitério Então Deixa eu ver aqui Kakariko Graveyard Graveyard é cemitério Né Tá Então vamos lá Deve ser pra cá Ah Tomara que não dê tempo De anoitecer Aê cemitério Rapaz Do céu Agora o bagulho Vai ficar Trenço Vamos aqui Nessa grama Aqui Vou me equipar Aqui também Com as sementes E tudo mais Ó galera Que puder Dar uma passadinha Lá na Ah tá Na página do face Mandou o nosso amigo Nosso amigo Nightbot Joinha na live Pessoal Olha Danilo Valeu a força Beleza Arthur Manda um salve pro Alex Salve Alex Ó Deixa eu ver Cadê Procure um túmulo com flores E pule ele Pule Tá aqui Tá aqui Vai Ainda? Sim Opa Deixa eu ver Ah tá Acho que é Puxa ele Pera aí Pelo outro lado Ah moleque Algo Algo deu certo Ah meu Deus Eu caí Tomara que tem que cair Tá Agora o bagulho Tá queimando Opa O pé Vamos ver o que eu ganhei Aí Esse escudinho É bonito Isso aí é massa Agora eu tenho que Eu tenho que me equipar Aqui eu de novo Vamos de novo Pipe Pipe Aqui Foi Agora vai Save Game save Beleza Vamos lá de novo Agora Será que eu sigo Pra algum lugar aqui Tá Vamos só ver Deve ter alguma coisa Pra eu me segurar Pra subir Será que eu só Sube aqui em cima Teletransporte Beleza Esse escudo evita Sua morte Pela erupção Do vulcão Eita mano Escudão Quando mais bonito Mais forte Eu acho que Esse aqui Além de bonito Ele é grandão Quase tampando A cabeça do Link Quando começar A ter erupção Use pra se proteger Como é que eu me defendo Mesmo Ah é assim Esse aqui é tão grande Ele não usa pra frente Ele se abaixa Então tá Tá chovendo Ah chovendo Aqui Aqui tá chovendo Aqui não tem mais nada Acho que essa parte aqui Sai daí Então vamos sair Aqui Orde dada É orde cumpridos Tem alguma coisa aqui Não tem nada Vai na direita aí Peraí Tá Vamos Vamos dar aquela Voltada Oh Alex Oh Like 18 Atendendo o bot Opa Beleza Virar o símbolo No chão Da Triforce Ah eu acho Que era aquele Negocinho Que eu tava em cima Não é Não é isso aqui Não A direita Símbolo da Triforce Deve ter um símbolo Diferente Ah peraí Ah ali Lá em cima Opa Nossa amiga De Crips Saiba amigo Saiba Deve ser o Elifaz Elifaz 7 Pegarou a presença Na parte frontal Do cemitério Há uma Triforce No chão Deixa eu ver Na parte Frontal Tem uma Triforce No chão Deixa eu ver De novo Será que é Essa coisa aqui Não é que nem é nada Ah São Ah A hora tá certa A hora do jogo Tá certo Deixa eu ver A Triforce No chão Atrás Atrás Tá peraí Eu tô pagando vale Aqui No chão Será que é lá na frente Lá em cima Ah tá lá em cima Ah bom Vamos lá de novo Ah isso aqui Esse esquema aqui Tá Lá em cima de chove Deve ser aqui Então Eu acho que é aqui Esperar uma hora que Uma hora que ver Se eu tô fazendo certo Esse aqui é o símbolo Da Triforce Check Royal Family Tomb Ah agora sim Tá chequei Toque Ah tocar música Beleza Deixa eu ver Como é que faz mesmo O esquema da Karina Tem que equipar O equipar dela É aqui Tá Volto Senta Aqui é o mesmo esquema É Aí Lulaby 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 Nemesis 257 Salve Salve Nemesis Obrigado pela presença Amigo Calbas Calbas Muito obrigado pela presença Tem que dar uma passadinha Tem que dar uma passadinha Na última live do Caldas Eu fiquei devendo Ontem eu não conseguia A mulher Tira minha paciência E acaba com o meu tempo Acabei não conseguindo ver A live do Ed Como é que é o nome do Simulador É de Néfen Eita mano O último amigo Mandou o nosso amigo Calbas Estamos com Zelda Ocarina of Time Já temos Uma horinha de jogo Temos pelo menos Mais um Pelo mínimo Já diria Já diria Os caras Mal de português Temos pelo menos Pelo mínimo Mais uma meia hora Uma hora De livezinha De Zelda Depois a gente parte Para o Criative Tá aqui Tá essa que eu tenho que fazer Aquele esquema De acender o fogo O naranja Sung Song Canção do Sol Beleza Ô Mark Como é que é Mark Manja Eu já tinha esquecido Dessa tarefa Do cemitério Pô e pior que Eu tinha esquecido Eu nem sabia O Mark é o cara Ele manja Dos bagulho Tá aqui Deixa eu tentar Pensar um pouco Depois de eliminado Dos morcegitos A porta abre Tá tem mais morcego Então Tem mais gente Por aqui Cadê os morcegitos? Ah tem um ali Alguém vai ser Pegar esse voando Vem pra minha cara Rapaz Ô tá me dando olé Ó a fadinha A fadinha Tá entortando ele Ali Mas eu não tô conseguindo Cadê 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 É só um Me dando um baile Aqui ó Que realmente amo Amo retrô Mas nunca tive contato Com esse jogo Pois eu sou outro Eu tive contato Mas bem pouco Só na primeira fase Aqui lá dentro da árvore No mais Eu nunca tinha jogado mesmo Bão demais Mandou o AlexDK Fernando é um cara Muito legal Ô Aí ele fala Capaz Obrigadão Muito obrigado Pelo carinho aí Tamo junto Vou tentar fazer o que der Aqui nessa parte Porque eu sou ruim demais O JRGames Boa noite Boa noite Fernando E todos do chat Valeu Desculpa Me desatualizei no chat Enquanto isso Eita mano Tem um Os Walking Dead aí Eu já tô com medo Do jogo do Slender Que eu nem joguei E vem esses bichão Passa de mim Rapaz Será que eles dormem? Vamos lá Antes de ter quatro Foi um dos consoles Que eu tive da infância E tive que vender Pra conseguir comprar outro Bom Faz parte Na parte seguinte Cuidado Terá zumbis Evite eles Bom Boa dica Beleza Ai Jesus Cara eu sou muito cagão Eu sou muito cagão Corre Ai que susto Bom O Calma sabe né Ele conseguiu O jogo do Slender Eu tô pra jogar Semana que vem Mas eu tô toda cagada Esperando pra jogar O joguinho do Slender Tá Beleza Deixa eu aproveitar Que tá uma galera aí No chat Obrigadão mesmo Pela presença De todo mundo Vocês estão Dando uma força Violenta aqui Pra nossa humilde livezinha De Zelda No Candidate Já estamos com 23 likes Opa Muito obrigado mesmo Já passamos da meta Só tá faltando o dislike Deslike a gente não pegou Nenhum ainda Vamos ver Vamos checar Vou dar uma lida Nos hieroglifos 23 a 0 24 Opa Beleza Tô só esperando O dislike Pô O dislike tá zerado Daqui a pouco eu arrumo um Boa Pega a canção do sol Ah tá Agora tem uma Uma canção nova Pô Agora que eu tava decorando A Zelda do Labin Tá Ixi Maria Direita Baixo cima Direita Baixo cima Tá Direita Direita Qual que é o baixo 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 esse aqui Direita Baixo cima Direita Baixo cima Tá Quando tiver A legenda ali Tá suave Deixa quieto o dislike Mandou o Alex Não é capaz Eu brinco Eu brinco com ela Essa meta do dislike Eu deixo ela Ela de brincadeira Aí Sempre vai ter um Eu Se quem acompanhar Ali Entrar no meu canal E botar no meu vídeo Vai olhar Vai olhar a carreira do dislike Pelo menos um Todos tem Então Na verdade Tá de boa Acho que tem que tirar O meu moderador Senão essa live Vai virar Live de todos os smurfs Pode ficar aí à vontade Mr. Kauas Tá Aqui eu já aprendi a letra Tá Agora não tem perigo Aquela zumbizada ali Ó Beleza Parabéns Fernando Sucesso Capaz Tamo junto É a gurizada Agora eu vou Deixa eu ver se eu me lembro Como é que é a música É Direita Direita Cima Abaixo Direita Cima Abaixo Não Direita Abaixo Cima Direita Abaixo Cima Aí Olha aí Viu O cara Tá entendendo lá O dislike Quem nunca Não acontece Depois de pegar essa canção Sai vazado daí Agora você deve subir a montanha da muerte Beleza Agora estou apto a subir a montanha da muerte Cara O que houve aqui será Dei só uma dos zumbis Será que a música fez alguma coisa que os zumbis eu não sabia Olha um dislike só tá bom Pior nossos vídeos que além de não pegar like estoura o dislike Oh capaz Canal The Crypts é bala Até já agradecendo sempre né Sempre a menção honrosa do canal The Crypts Que no que tange a hardware Já eles literalmente salvou o canal aqui Agradeço demais O canal tá sempre aqui nas nossas telas finais O canal do Calgos também Deu uma força violenta aqui com várias colaborações Divulgações, tutoriais, games que ele forneceu Então enfim Essa galera tá sempre dando uma força violenta Essa canção serve para o dia ficar noite e vice-versa Ah que bom assim Não preciso ficar esperando Assim é bom porque eu não preciso ficar esperando Tá e agora pra ir pra montanha da muerte Eu tenho que ir por ali A montanha tá pra lá Será que tem que sair desse lado aqui? Vamos lá Vamos lá Deve ser pra cá Subiu o morrinho Morrinho não A escadinha Aí eu chuto que é pra cá Não sei se tem que fazer mais alguma coisa Ó o Calgos e o E o Alpha 7 que estavam aí ó Vocês perderam a minha grandiosa morte Para as galinhas As galinhas Eu fui inventar de dar uma espadada Numa galinha E a E a galinha A galinha se juntaram numa gang For life e me mataram Olha Dessa vez Eu me antecipei Rá moleque Falei Falei com a Larguei o papelzinho Beleza Calbas tem ótimos tutoriais lá Verdade Bom o primeiro grande tutorial que ele me ajudou Foi com o XSplit As primeiras lives que eu fiz fazendo o XSplit Depois com o tutorial de OBS e tudo mais Fernando Seria legal se você tivesse conseguido a versão em BR Pois é O Mark do Respirando Games tem a versão BR Mas como eu já tinha começado Daí eu vou seguir na inglês mesmo Faz parte Essas são galinhas terríveis mesmo Ah não Elas são horríveis Você deveria pegar um pote antes Vai fazer falta um pote? Bom Vamos ver se eu Aonde que eu consigo esse pote Mark? Nessa cidade mesmo que eu consigo comprar? Ah tá Agora tá Tá conversando um monte comigo Deixa eu dar uma olhadinha Tá falando um monte Tá só falando pra me cuidar Senhor Beto Boa noite amigos Boa noite gurizada Não esqueça o like Isso aí Valeu Ó Pra pegar um pote Você deve pegar as galinhas nessa parte E colocar no cercadinho A história desse jogo é sensacional Beleza Então vamos ver Será que dá tempo de eu fazer esse esquema? Como é que eu faço? Eu não quero Vamos cair Tamo junto gurizada Opa Chegou o mestre das pistas Aham O Beto é cheio das manhas lá Nas corridas dele lá Tá Eu tinha que pegar as galinhas E botar no cercadinho Eu peguei um coraçãozinho De graça Tá Aham Coleu o cercadinho Que tem aqui embaixo Será que tá aqui por baixo? Com quem eu falo pra conseguir? Você precisa coletar Todas as galinhas Da região Inclusive aquela que você bateu Pegue a galinha Plantando ar Tá Será que eu Deixa eu chegar perto da galinha Sem bater nela Peguei a galinha Onde é que eu largo agora? Meu Deus Ela vai chamar a gangue, né? Onde é que o cercadinho? Vai fazer flanga Passarinho? Não é no poço Que eu tenho que largar, né? Já estou no cemitério Ai, Jujo Onde é que o cercadinho? É um pouco antes do cemitério Um pouco antes do cemitério Deixa eu ver Olha ali, eu tô voando Que legal Dá pra voar com as galinhas Será que é? É Esse trem aqui, será? Mas eu acho que Ah, tá Tem uma galinha ali Peraí Tá, peraí Peraí Vou fazer a volta O cercado fica do lado direito do poço Tá, beleza Deixa eu ver se eu consigo Se eu consegui pelo outro lado Tá, aqui tá fechado Nossa, que galinha chata Vamos lá, tio Isso aqui por aqui é mais fácil Não, aqui eu também não consigo Ó, não Atrás da direita Tá, peraí Tá, também Erre ali de novo Erre a galinha Ah, ele vai chamar as gang, né, tio Ele disse pra ir no cemitério Tá, vou pro cemitério Peraí que a galinha tá me dibrando Eu vou pro cemitério Localização geográfica é meu ruim Tá, tá na frente Ó Vai no cemitério Tá de frente pra ele De frente pro cemitério Ah, tá, beleza É na frente do cemitério Eu acho o cercadinho Tá, aqui tá o caminho É o caminho do cemitério Ah, tá aqui Será que eu falo com a menina aqui? Vou falar com ela Ah, os cucos Tá, vamos achar São seis cucos As galinhas Eu tenho que cuidar Que essas galinhas Já me mataram uma vez Eu não vou dar chance Pra elas me matarem de novo Nossa, era eu Tá, já foi duas galinhas Nós vamos catar as outras Tem, eu sei Nem me fala Eu sou traumatizado de galinha Tem uma galinha ali em cima Como é que eu vou te catar aí? Será que eu consigo subir Nessas gradezinhas? Dei uma chapueta Nela ali Tá bom Volta, volta, volta Aê, beleza Vamos de novo De novo De novo Ela me mate Três já foi Oh, Soares Tá aí Oh, Soares Será que vai rolar pintinho? Olha Não me matando Pode rolar até o uruburo Essas galinhas aqui Não faz mal Assim ela vai dizer Que é alérgica E vai pedir pra você Pegar Pegar essas galinhas Tá Aqui já foi tudo? Eu vou tirar lá em cima? Vamos ver Ah, lá em cima tem uma lá Como é que eu chego lá em cima? Sai do poço, rapaz Quase Aí, beleza Vamos, vamos, vamos Ué Que legal aí Tinha uma galinha aqui embaixo, né Ah, droga Não, não dá pra passar pra aquela parte Vou ter que fazer a volta Ah, burro Mas reparem aí, pessoal Aqui é a A inteligência da geografia aqui Falta pouco Que negócio é história mesmo Ô, Donald Olá, amigo retro Boa noite Ô, Donald Obrigada por presença, amigo Amigo Donald De DBZ Deixa eu ver Cadê as outras galinhas? Venitão do Craft Boa noite Ô, Venitão Olha a presença, amigo Tamo junto Obrigada a força Aqui na nossa Um vídeo de livezinha Deixa eu ver Onde é que eu vou No caminho certo Tem uma galinha lá em cima? Como é que eu vou Chegar nessa galinha, pô? Tá Ó, tem uma galinha dentro Tá Deixa eu ver Eu entro aqui? Vamos ver se eu vou nessa parte aqui Tem um tiozinho ali Tocando música Acho que aqui não tem galinha, né Tá Deixa quieto Deixa quieto Pra pular nessa parte Você tem que usar a galinha Ah, eu tinha que ter já uma galinha Pra pular naquela parte Com licença aí, tio Deixa eu pegar Deixa eu pegar de volta uma galinha aí, tia Só com licença Com licença Presta uma galinha Agora ele não pega Ah, pegou Tá, tia Pera aí que eu tô Pera aí que eu tô pegando Para de falar comigo Que a galinha tá fugindo Ô, guria Que coisa Ah Só não dá de espada Link Só não dá de espada aí Porque senão eu me lasco, hein Uhul Ah, não, meu Falta a força Vou tentar de novo Esperando mais de demais Não, o cara sabe tudo Até agora não fiz nada, pô Bim Feira Games Salve, amigo Salve, amigo Bim Feira Obrigado pela presença Todo mundo que passou aí Desculpa não tá Dando 100% de atenção Pra vocês Tô tentando pegar uma galinha aqui Não, deu de novo Tá, não é por aqui então Ó, engraçado que muitas pessoas Que não jogam Zelda Chamam a protagonista Aham A gente tava falando No início da live O Zelda Do Zelda não é o Zelda, né O Zelda é o Link Ó, eu já zerei o jogo Mas ele é bem top Mandou o Andrew Ô, Andrew Valeu a presença aí, amigo Não esquece do likezinho No vídeo Se puder daquela força Agradeço demais Ô, Pedro Miner Salve, Pedro Miner Obrigado pela presença, amigo Ó, tem uma galinha dando sopa ali E eu rateando aqui Tá, eu vou largar essa galinha de volta Porque tem uma galinha lá em cima ainda Tem duas que eu não sei como é que eu vou pegar Mas essa aqui eu posso devolver Me enfiar ela tudo comigo Está de bem Obrigado Tá, essa aqui vaza Errei o tiro ainda Pega a galinha Ah, galinha Ah, fala sério O cara, o cara falta a mira Falta a habilidade Cadê a galinha? Olha, aqui a pouco eu dou uma espadaça Nessa galinha Só não dou porque eu sei que eu morro Tem uma galinha lá em cima Tem mais lá em cima da outra parte Aquela ali que eu não estou ligado Como é que eu vou fazer Para pegar Vamos lá Isso está parecendo mais um gal Pois é, o bicho violento, né? Olha, de break Tá, esse aqui de cima Vamos recuperar que tem uma galinha aqui Vamos lá, mano Ah, tem uma escadinha De repente eu tenho que pular lá de cima Tá, já peguei uma ideia Pô, eu podia levar Eu podia levar uma galinha de item, né? São, peraí São seis, né? Agora eu me liguei Lá em cima Lá em cima tem uma escadinha De repente eu consigo pular naquela parte Cadê a LED que eu tinha de Strunch Eu não vejo a hora de chegar Mais uns minutinhos Eu vou pelo menos fazer essa parte das galinhas Daí eu vou Eu vou dar uma olhada aqui Como é que eu vou Para fazer com o Criative Mas depois vamos criativar Semana que vem Não vai ter Zelda Mas Vai ter o jogo do Slenderman Slenderman O jogo do Slenderman By Calvas, né? Calvas que Que além de fazer o desafio Forneceu pra gente O material Cadê a galinha? Tá, como é que eu faço agora? Ah, eu acho que eu tinha que subir aqui com a galinha, né? Pega a galinha dentro da caixa Não, dentro da caixa eu não achei nenhuma galinha ainda Tá, o que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Deixa eu ver Cadê, peraí Onde é que é a mira mesmo? Será eu? Ah, vai acabar gostinho Tá, tem um Tem um cara aqui Ali em cima tem uma Lá tem outro Como é que eu faço Para pular nesse esquema aqui? Ai, droga Eu vou esperar o Mark Me dar uma orientação aqui Porque eu estou apanhando Da gravidade Ó, eu nada Eu nem venho com esse papinho Que não quero ser culpado Não é, né? Eu já estou tomando um ruim Feijão, para você pular nessa track Fazer o seguinte Quando você flutuar Assim que o link encostar Na grade Aperta o A Seu filho jogar muito, mano Ah, o LipTang estava jogando com o Arthur, né? O LipTang Ah, está meio ruim aqui O LipTang estava jogando com o Arthur No Free Fire Ó, vá naquele mesmo esquema Que você fez lá embaixo Ah, tá Vamos lá pegar a galinha então Pegar a galinha e flutuar Ele falou que vocês conseguiram fazer um boiá E ficaram bem colocados na outra, né, Lip? Manda um salve Ó, o LipTang matou um salve para ti, Arthur Ele devolveu o salve Ele mandou Vamos lá, galinásse Eita, mano Ó, Pedro, ó Retro, estou no Discord Está dando para me ouvir? É que o som do jogo está muito alto para mim Deixa eu ver se eu vou Sou burro, né? Podia ter diminuído o som do jogo há muito tempo É que para mim o som do jogo está alto Agora vai Dei uma diminuídinha Mas eu não estou te ouvindo, Pedro Ainda não, pelo menos Valeu, atrás Vamos lá, tá Vamos subir Tá, mas eu não consigo subir aqui com a galinha Tá, peraí, peraí, peraí Ó, tem uma caixa aí do lado Nessa casa Tá, vai atrás daquela perto do lado Tá, peraí, deixa eu voltar Ai, meu Deus Aí não Coitado do Lip, está apavorado com as minhas habilidades Não estou conseguindo falar É, para mim Eu não estou conseguindo falar Eu não estou conseguindo te ouvir Isso aí não está desativado O teu O teu microfone Vamos ver Tem uma tal de caixa Por algum lugar para cá Tá, deu? Eu vou ficar parado no lugar aqui Que daí fica mais fácil para o Mark me orientar É pelo outro lado Ó, Mark Fiquei parado Deixa eu dar uma olhadinha no Discord aqui É, eu Para mim É, para mim Está ativado o teu microfone mesmo Deixa eu dar uma olhadinha nas configurações De áudio É, para mim tem bastante volume Sol É Para mim está Está aparecendo bastante volume de áudio aqui para ti Estranho Não está conseguindo Não está aparecendo mesmo Vamos tentar, ó Ó, lembra da mão de você tentar pegar a galinha de primeira vez? É lá que você irá flutuar com a galinha Tá Vamos tentar então de novo lá Olha o link Tá, vamos de novo Cadê a galinha? Cadê a galinha? Ah, meu Deus Perdi duas galinhas agora Ah, tá Vamos lá Vamos lá Nessa rampa da frente, tá Vamos ver Tá Deixa eu ver se eu Estou me orientando direito aqui Ali na rampa do lado do cemitério Tá É, foi ali que eu tentei Mas eu não consegui Eu fui ali por cima Eu fui ali por cima Só que eu não consegui terminar de fazer a Dar aquela voada Ó, aqui está a rampa do lado do cemitério Ó, ele não consegue Eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa de errado Ó, o Liptonio Eu nunca digo em Zelda Nem eu O Mark O Mark Coetado está apavorado Ali na rampa do lado do cemitério É da direita Ali em cima atrás Ó, tá Agora você fará sim Tá, vamos ver Vamos ver se agora eu Corre Zelda Quer dizer, corre Zelda Corre Link Corre Link Corre Link Ó, falta um pouquinho Falta um pouquinho Tá, peraí Vamos É que se eu lançar aqui Ele precisa soltar Ah, ele tem que soltar a galinha Ah, tá Boa Essa parte que eu estava Ele precisa soltar a galinha Para agarrar a grade Ah, valeu Ah, bom Quer dizer Não, calma Calma Vou de novo Vou de novo Vou de novo Viu Por isso Por isso que o Zelda É jogo para quem manja Não é para o meu nível Senhor M E aí Ah, tá Quando encostar Quando encostar Quando encostar na grade Beleza Vamos de novo Agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu consigo Aperto o A Mano, qual o seu Zelda favorito? Olha, o único que eu joguei até agora foi esse E eu estou gostando Claro Não fosse o Mark TV Eu não tinha feito nada até agora Mas bora lá Ah, valeu Ah, moleque doido Pai, agora Ô, tem um buraco aí Tá, agora eu estou com duas galinhas aqui E eu estou preso aqui também Tem um buraco aqui, pô Tá, mas agora como é que eu faço? Vou ficar sempre com duas galinhas aqui Tentei o DS10, mas não dei conta também Não, eu também não consegui Tá, peraí Ó, não caiu o buraco, tá Vou esperar orientações Porque daqui, ó Joga elas pra fora Pois é, mas daí eu jogo pra onde? Pra fora Aqui não tem saída Ah, tá, tá, tá Agora, agora eu acho que eu consigo Ah, pode crer, pode crer, pode crer Agora vai Aqui, ó Isso aí, por isso que eu digo O cara tem que ter intestino, rapaz O cara tem intestino Ó Oi, bro, ele mandou o Sr. M aí Conhecido do canal da Crips Nossos grandes, grandes, grandes amigos Valeu a presença de todo mundo aí, gurizada Agora sim Agora tem galinha da com pau Tem outra galinha lá em cima também Olha aí, rapaz Nada como o cara achar o caminho certo Tudo brilha Vamos lá Ó, o André mandou Depois pega aquela lá em cima Ó, não, vou pegar agora Agora vai, gurizada Agora vai Vem aqui, galinha Olha ali, rapaz Ganhei tempo ainda Ganhei tempo, mano Corre, galinha Vai, tu sobe daqui Não vou cair frango tão cedo Vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá Tchau pra ti Mais uma Só mais uma Olha lá Nada como o cara Ter um GPS que realmente sabe o caminho Viu Aí, agora vai Tchum Foi Ah, meu cuco Ah, mas também vamos combinar, né A cerquinha que ela bota Se essas galinhas não fugisse Falta algum ainda Ah, falta algum ainda Ó, tem a força Você consegue É tetra Não, não é tetra ainda Tem alguma faltando ainda Onde é que tá faltando? Tem alguma numa caixa Vocês falaram? Tem a força Você consegue Não, vou conseguir Vou conseguir Pelo menos as galinhas Eu vou fazer antes do creative Falta ainda Tá, onde é que tá essa última aí Que eu não tô ligado Ah, pega da caixa Ó Pegadinha do malão Tá, numa caixa Tá Numa caixa Onde é que vai tá essa caixa? Numa caixa Ali Ali, ali Tá, meu Deus Deve ter passado Retro, o Soares Tá me escutando no Discord Mas você não Pois é Eu não tô Eu realmente não tô ouvindo no Discord Eu vou fechar e abrir o Discord Pra ver se resolve Ah, foi porque eu tirei o microfone Daí eu não consigo ouvir mesmo Ó, essa é da sua frente Tem uma caixa na minha frente? Aqui, será? Ali na escada Tá, peraí, peraí Vamos ver Eu tô Eu tô aqui Será que tem alguma Tem alguma caixa aqui? Ó A casa que fica Ao lado da rampa Que sobe pra montanha Tá, vamos lá Tá, a casa que sobe Tá, ali em cima então Bora Tem um cara lá em cima A impressão minha Tem um cara lá em cima Pelado O cara tá pelado Tomando bem de sol Que louco Tá, a casa Então deve ser alguma Tem uma caixa ali Não, ali é uma É uma caixa Não, aqui é um É um plaquinho Vamos ver se é essa aqui Beleza A caixa ali Tá, peraí O Mark, coitado Fica apavorado Com a minha ceguetice Mas é que eu não Não tô identificando ainda Fernando, eu estou te ouvindo O Pedro, mas você não Não, mas eu não tô Eu não tô ouvindo mesmo Vou abrir o Discord de novo Pra ver se agora vocês É que eu tirei Agora que eu me lembrei Eu tirei e coloquei O fone de ouvido Então eu não tava mesmo ouvindo você Ó A primeira rampa Tá, vamos de novo Essa rampa aqui Ah, agora Ah, é que o meu fone de ouvido Agora eu tô ouvindo vocês Agora eu tô Só vou baixar um pouquinho O som de vocês Que agora eu aumentei demais Eu achei que Eu achei que tava muito alto Tava muito baixo Aí, Pedro Maiden Ele somou a isônia Agora sim Ó, no início da primeira rampa Da frente Pera aí, deixa eu só Deixa eu Tá, a primeira rampa da frente É essa aqui Essa caixa aqui Tá, tem alguma coisa Realmente tem alguma coisa Piscando aqui Ó, de frente pra rampa Descendo ela Deve ser essa caixa Fala, Pedro Aham, eu vou Só fazer essa missão aqui Daí já vou Já vou criar Ativar também Consegui achar a galinha Finalmente consegui Aí Ó, rola aí Rola nela Não, rola nela Ai, acho que agora Deu, né Obrigado Beleza Tranquilo Beleza Agora ganhei um vidrinho Please, don't Don't tease my cuckoo Tá Não vou bater Nas tuas galinhas Beleza Eu vou sair Eu só vou sair Daquele portão Vou dar um Save E vamos de Creative Destruction Agora, pessoal Conseguimos Nossa hora e meia De Zelda A muito custo Coitado, né O 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 Da Da Montanha Da Morte O 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 Então Quando ele vai Fazendo Ali Eu vou Zeldando Aqui Vou Indo com o Link Eu tô sem munição Pra minha Pra minha Pro meu Estiling Ah Agora Agora tem Pum Ô Esse é um Pulador, rapaz Bom Ele tá Ele tá Baixando Atualizações Então Enquanto ele vai Baixando Atualizações Eu vou Jogando Aqui O Zeldinho Pra não Deixar Bagulho Parado Bem sugestiva Essa montanha Não, nem Fala Uma montanha Bem amigável Se a gente pode Falar assim Montanha Da morte O que pode Acontecer Nada É só uma Montanha Da morte O que Que isso Aqui Um sapo Eita Será que Tenta Tem Ah Vai Entrando Beleza Vamos testando Esse sapão É do bem I am No goros Stone eating Eles comem pedras Beleza Você faz live Na twitch Perguntou O senhor M Ainda não O senhor M Ainda não Faço live No twitch Foi um prazer Te acompanhar Nessa aventura Quando for Ter live De novo De Zelda Me avisa Sempre que eu Puder Irei te ajudar Com certeza Semana que vem Não vai ter Vai ser Slender E Criative Dependendo do E daí Qualquer Daí Qualquer coisa Se o Slender Se o Slender Vem assustar demais Se o Slender Vem assustar demais Daí a gente volta Com o Zelda Mas a ideia É a gente Fazer um especial De terror Fornecido pelo Caldas E na próxima Sim Vamos voltar Com a nossa Programação Que o Zelda Já que o Zelda Ganhou as últimas Duas enquetes Vamos seguir Com ele Ah é um pouco Das pedras É O meu Tá terminando De atualizar Tá dando ele Aqui Tá instalando As atualizações Ele tinha Ó o barulho Ó O sonzinho Do jogo Já tá pegando Vou dar um Um save Aqui no jogo E vou mudar A tela aqui Agora sim Tá tudo funcionando Vamos começar Aqui o nosso Gohan Breck Vai treinando No Creative Destruction E eu vou treinando Aqui no Zelda Daqui a pouco O Mark deve aparecer Por aí Pra dar aquela força Porque eu não entendo Nada de Zelda Geralmente ele que me ajuda Deixa eu dar uma Aumentadinha Do volume do jogo Até já vou passando Pro Gohan Cas ele esteja ouvindo E teve alguns Feedbacks Como é que eu vou dizer Assim Negativos Positivos no caso Porque todo feedback É positivo Sobre a Nossa A nossa Como é que eu vou dizer Interação no Discord Da última live De Pokémon Não só um Mas alguns Acharam um pouco Vamos dizer Excessiva Participação Olha Ariadne Olha Eu por enquanto Estou acompanhando Mesmo Não podendo Ajudar muito Tranquilo Ariadne Tu e o Gohan Brincando aqui Com a gente Teve uma galera Que deu uma Machiada Porque vocês falavam Alto e tudo mais Mas faz parte Vamos conversando Olha o GameVBA Boa tarde a todos Ô Grisada Já vou pedindo desculpas Se eu não estiver falando muito alto Eu tô meio que apanhando da gripe Minha garganta tá meio comprometida Então eu vou Eu vou vendo o que consigo fazer aqui no Zelda Porque eu realmente, o Zelda eu não sei nada Zelda eu não sei nem se eu tô indo pro lado certo Deixa eu ver Eu não consigo sacar esse esqueminha Deixa eu falar com você Você vai conseguir conversar com esse boneco aqui? Speak Vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto você vai tomando meu cafezinho? Bombflowers Ah, eu tenho que ver Essas bombflowers Se não me engano elas são bombas de luz Like sempre, brother Tamo junto, rapaz, brigadão Só por estar acompanhando aqui eu já agradeço Depois a gente der uma jogadinha No nosso Zelda, da Ocarina of Time A gente vai de Creative Destruction Quem quiser jogar com a gente Que nem o Gohan e tudo mais Se quiser jogar com a gente Fique à vontade Aliás, agora tem fone Pô, agora que tem fone Depois a gente vai dar uma conversadinha Ô Gerson Gerson, Gerson Obrigadão pela presença, amigo Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa humilde livezinha Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo Muito importante Não repare se eu estiver meio brococho hoje A gente me pegou bonito Tô com o nariz trancado Tô com o nariz trancado A garganta tá meio ruidinha Mas tá beleza Ok, mandou Gerson Ok, tamo junto, amigo Fique à vontade aí Agora eu vou na nossa Essa parte Essa aqui eu tô dentro da caverna e coisa Aqui provavelmente eu vou precisar do mar Que daqui a pouco ele vai aparecer pra dar uma força Ó, estou com fome Todo mundo fica cansado, não sei o que Falta de comida no chão Estamos em perigo de extinção Dodogos Cavern Beleza, tenho que dar uma olhadinha nesse Dodogo Cavern E pegar pedras Ah, tá, tá, tá Eu tenho que pegar alguma coisa sobre as pedras E dar pra essa pessoa comer Essa live tá boa demais Ô, Gerson Obrigadão Desculpa aí qualquer coisa Se eu estiver meio fanho Ou falando muito baixo É que o nariz hoje não tá colaborando com a gente Eu cheguei aqui Eu não sei se eu tenho que conversar com essa galera Ou é só dar uma caminha de ó Não sei se eu vou poder ficar muito na live hoje Porque eu vou ir pra uma amiga Então foi mal se eu não ficar muito por aqui Nem dar aquela força dentro do chat Tranquilo E quando diz pra amiga aparecer aí no canal Vou tomar um cafezinho É amiga virtual ou é amiga real dessa vez? Cedboizeira, nosso amigo mandou De boa Cedboizeira, porque não sabe É a personalidade reversa do nosso amigo Gohan Black Som Play Games Like Supremo Zelda aqui demais De nostalgia Ô, Som Valeu pela presença, amigo Som Play que faz vários covers e versões e tudo mais Toca uma guitarrinha que vocês nem manjam Ah, Caio e morri Não, achei que ia morrer Tá Agora, agora essa parte do Zelda aqui Eu realmente vou apanhar muito Mas no sentido de apanhar dos inimigos Porque eu não sei o que eu tenho que fazer Ó, peraí Tem uma parte que dá pra checar Check Ó, You are standing in a soft carpet Tem alguma coisa embaixo dos meus pés? Tá, eu consigo checar aqui, ó Mas eu não consigo mexer nisso Deixa eu ver Eu não tenho nenhum botão ou coisa do tipo que mexe ali Então vou ter que su... Ah, será que são essas bombas aqui Se eu meter bala nelas Elas fazem alguma coisa? Ah, eu não tenho munição Ah, droga Ah, aliás, de limpa do céu Digo, sim Cadê, 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 cadê Amiga real mesmo Estudei com ela Desde os dois anos Desde o... Ah, desde o segundo ano Opa Então, então Dessa vez existe mesmo Dessa vez é uma amiga que existe Ah, droga Não era pra ter Ter quebrado que eu Ah, eu até agora Eu tô aprendendo a mexer nesse botão Que você não tem noção Tá, agora sim Peguei vazio Eu não sei se esse vazio me ajuda em alguma coisa Ah, tem um graveto lá em cima Ah, tá Não adianta eu tentar subir na cabeça desse boneco Deixa eu ver se eu consigo checar isso aqui Não tem nada que eu posso fazer com esse boneco Tá, tem um tapete aqui E aqui ele tá me encucando E tem essa pedra que eu não passo nada E essas plantas que eu também não sei o que fazer Eu tô... Aliás, hoje eu tava me ignorando todo mundo Ô, aliás Tava exercitando a arte do ignorar Tá bom, faz parte Faz parte do crescimento feminino Ó Só ouvindo música no celular Ô, maravilha E as pro nem aí, né Ah, eu vou tentar fazer as pro Os pequenos tavam de passeio hoje Os pequenos tavam Tinha ido pro... Pro cinema assistir o Toy Story 4 Ah, não acho que pra mãe ela trazer os... Ela não vai trazer os carregadores Aham Ela tá trabalhando, filho Não, quando ele chegar Não, daí sim, ela vai trazer A mãe do Arthur hoje deixou a gente empenhado A gente ficou sem os dois... 4% A gente ficou sem os dois carregadores Não tô sem o meu, sem o... Bom, o dela não carrega o meu direito Mas o do Arthur também tá sem carregar Agora a gente vai ficar dependendo só do computador Eu tava ouvindo música no fone É lógico que eu ignorava do a Ariadne Bom, não precisava ignorar o coitado também, né Tava ali querendo Uma tensãozinha da nossa amiga Ariadne E ela só... Só no touch-touch Ó, pessoal Repare aí, ó Volta e meia vocês vão vir manifestações externas Não tem problema Tá, essa parte que não tem inimigo pra eu bater Não tem adversário, coisa assim Deve ser algum puzzle, alguma coisa que eu tenho que resolver Problema... Opa! Tá Já melhorou a situação Ah, droga Ah, vai, 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 vai Ah, tô morrendo Eu vou morrer Ah, morri Corre, Zé Corre link Ah, eu falei que o Zé Talvez se o Arthur não falar a ceia hoje Não, hoje ele não vai falar Ah, morri Tá bom de novo aqui O de like to save Game save Continue play Continue play Tá, agora eu já sei que aquela parte ali Se eu cair eu morro Cair na lava Deve ter alguma funçãozinha Deixa eu ver aqui Em cima tem uma porta Ó, mas ali tem uma trilha Que eu consigo fazer na cordinha Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Ó Eu tenho que ajeitar a câmera Pra eu conseguir caminhar retinho Beleza Vamos ver aqui Ah, agora sim Agora eu acho que eu consigo me ajeitar Aí, agora eu vou conseguir ir retinho Ó, what you sorry Eu não quero conversar contigo, bonequinho Sabe aí Quero ficar retinho Pra não cair Ó, olha Link vai ficar só dando volta Até o Fernando ver que dá pra fazer algo Não, é tipo isso O Link vai tomar um ruim Nossa, agora tem dois caminhos ainda pra seguir Deixa eu ver Um vai pra Não, qualquer um dos dois me serve Eu só preciso Acho que esse aqui é mais seguro Vai cair, Link Vai cair, Link Ah, foi, beleza Esse espaço de corda-bomba aqui Pra mim é ruim Porque eu sou muito descoordenado Eu não consigo fazer Ah, droga Tá, aqui tem um monte de pedra Atacar não adianta nada Tá, então Vamos fazer a volta E vamos pelo outro ladinho Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa Porque aqui não vai rolar nada Ah, sede? Fiz todo esse esquema aqui Aqui não dá pra entrar, né? Acho que aqui é só uma facatura, né? Tá, isso aqui não é buraco Lá daquele lado Tá onde eu fui Então, de repente É na parte de baixo Aí, Link não cai Ai Qual é isso que eu fui pro saco agora? Tá, de repente Eu tenho que cair aqui Ah, pum Tá, agora Ah Aqui de repente Eu tenho que fazer alguma coisa Essas plantas Eu não entendi a moral dela ainda Ó, esses dias eu tava jogando Majora's Mask E não sabia o que fazer Fiquei mó tempo parado com o Link Não, eu não fico parado Eu não fico Mas o ruim é que eu fico zanzando Zanzando, zanzando Zanzando E não sei o que fazer Ô, canal Biscoito Salve, amigo Salve, amigo Canal do Canal Biscoito Obrigadão pela presença Aqui no nosso vídeo livezinho Não esquece do tapa no dedão, hein? Pode ser pra cima Pode ser pra baixo Não tem problema Tô tentando descobrir O que eu tenho que fazer Aqui nesse rádio Esse link Com o link Aqui no Zelda No Corina of Time Aí sim, Zelda Isso aí Só o ruim É que eu não sei o que fazer, né? Eu fico andando Que nem um Que nem um pateta De um lado pro outro Ó Fico andando 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 Essas plantas Eu também não sei o que fazer Eu não consigo fazer O Grab Grab Deixa eu ver O link tá passando Um sofrimento Passou um cara Rodando por cima de mim, cara Aquilo ali É uma pedra mesmo Ou é uma pessoa? Ó Quem descobriu Realmente fui eu Mandou o Ah Quem descobriu A função do link Ó Então eu acho Que eu vou ter que precisar De ti hoje, né? Nem joguei Major Namás Que mandou O O Sede Boiseira Que é o mesmo Gohan Barak Até uma portinha Aqui Tá Tem que ter algum Puzzle pra abrir Ela também Ai meu Deus Levanta Tá havendo uma pedrinha Aqui Pra ser de mim Mas eu não sei Se eu posso Deixá-la E pegar Alguma coisa do tipo Tá Vamos pra cá Vamos subir Ó Tá vermelho De novo Deve ser a parte Da lava Tá Aqui a parte Da lava O ruim Que eu não tenho Eu não tenho Eu tenho A Stilling Mas eu não tenho Nem uma munição Então Não sei Então Provavelmente Não deve ser Por aqui Agora Deve ser Daqui a pouco Ó Tá vindo aquela pedra Devo tentar Fazer alguma coisa Tá Me atropelou Literalmente Deixa eu ver se consigo ver Ô Vê Playful E aí amigo Tudo tranquilo Tudo bem amigo Sem querer Eu cortei A Cortei a placa Fora Tá Vamos ver se aqui Vai vir a pedra Valeu amigo Obrigado pela presença Só Vou sair do chat E vou acompanhar Pelo céu Ô tranquilo Seu amigo Gohan Black Esse é de Boiseira E todas as variáveis Do nosso amiguinho Depois vamos De Creative Destruction Agora é 15 pra 7 Eu vou jogando Até tentar descobrir Alguma coisa Foi dali que eu vi Ali embaixo Eu acredito Que não tem Nenhuma coisa Eu tenho Essa porta Tem que abrir De alguma maneira Ó Aqui Tem um degrauzinho Aqui embaixo De mim Mas Bom Eu não sei se dá Pra fazer alguma coisa Aqui em cima também Tá Tem esse estilozinho Aqui Eles conversam 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 Mas eu não entendo O que eu tenho Que fazer com eles Estou com muita fome Não posso pensar Em nada Além de comida Pedra espiritual É a vermelha Lá na cidade Ô Soares Salve Soares Obrigado pela presença Meu amigo Jonathan Soares Do Soares Onibus Depois aí Vamos jogar nosso Criative Santo De fim de semana Ontem Infelizmente Eu não pude fazer A live De Free Fire Deu problema Aqui em casa Estou meio gripado E tudo mais Mas estamos aí Agora estou apanhando Do Do Zelda E Ocarina of Time Porque eu realmente Não faço nem ideia Que eu tenho que fazer Nesse raio Era tão mais fácil Quando eu só tinha Que transportar fogo De um lado pro outro Aqui com certeza Tem uma porta Mas não dá pra abrir Aqui tem um tapete Mas eu não sei O que eu faço Victor Fernandes Opa Cheguei Oxi Live de dia Ô Victor Obrigado Dessa vez Começamos bem cedo Não sei se vou poder Ir até tão tarde hoje Mas vamos tentando Vamos conversar Com esse gordinho aqui Você está no Discord Eu vou Eu vou abrir o Discord Só depois Na hora do Creative Por enquanto No Zelda Eu vou deixar ele desabilitado Um pouquinho O computador está fazendo As limpezas E tudo mais Então não Não vai adiantar Deixar o Discord aberto Mas depois no Creative Eu vou abrir sim Eu sou a primeira vez jogando Perguntou o Victor Olha Nessa parte sim Eu estava Essa aqui Acho que já é a terceira live Do Zelda Do Ocarina of Time Mas sempre que eu joguei Eu contava com a ajuda De alguém Geralmente do Do Mark TV Do Respirando Games Ele que manja tudo Do Zelda Do Ocarina of Time Ele me dando as mortes Eu ia fazendo Mas como dessa vez Ele não está por aí ainda Eu estou zanzando De um lado para o outro Para ver se eu descubro Algo Que faça sentido Para eu fazer Porque essas pedras aqui Eu não consigo mexer nelas Eu vou até Os dois mandam Ah sim Por causa do Discord Depois eu vou Dar uma controlada Assim Tem um vasinho Empty put Eu também não sei Como é que está o Arthur Ah o Arthur Hoje ele está bravo Coitado Porque a mãe dele Levou O carregador Do celular Então a gente está Meio manco De bateria Porque ele não vai conseguir Jogar o Free Fire dele E por enquanto A gente está só no Zelda Levanta bicho Será que se eu levar Uma pedrinha para lá Eu continuo com a pedrinha Na mão Porque tem um monte Aqui né E esses bichos Comem pedra Vamos ver Ah droga Sumiu Tá Não Acho que eu não consigo Entrar Putz Comparando a jogabilidade Do Minish Cap E Ocarina of Time A do Minish Cap Parece bem melhor Ah eu nunca joguei esse Aqui Esse aqui é do Nintendo 64 né Então Comparado com algum De nova geração Dificilmente vai ser Tão tão bom Mas vamos ver né É uma jogatina Diferente pelo menos É não As pedras some E aqui tem pedra pequena Eu não consigo Eu não consigo Trazer de um cenário Para o outro Ó Que nem por exemplo Aqui ó Deixa eu dar uma olhada Nesse cenário Essa parte aqui ó Ah de repente Se eu ir para aquela Cordinha ali Eu consigo fazer Alguma coisa diferente Mas eu Eu tentei fazer a volta Aquela vez Vai conseguir Vai demorar Só para eu entender Que raid Que eu tenho que fazer Aqui nesse trem E ainda mais Sem o link cair Vai link Ah não cai Ó Esse gordinho aqui Ele tá me atrapalhando Sai daí Sai daí Ó Ali Será que é um caminho Diferente Deixa eu ver Tô bem retinho Acho que aqui Acho que aqui é a mesma coisa Ah não sai no mesmo lugar Ah que burro Nossa a Empity Já está no Criative Vamos ver se ela Vai querer jogar com a gente Dessa vez O Victor Fernandes Mandou Já já voltou Tranquilo amigo Não esquece Quem puder Dar aquela acompanhada No Discord Também eu agradeço No Discord não minto No Na Twitch Estamos automaticamente Na Twitch Simultâneo Deixa eu só trocar O Carina Deixa eu só tentar lembrar Que olha a ordem Do bagulho Ah beleza Como é que eu bato Com esse trem aqui Ó Aqui eu não Eu acho que eu precisava Da minha mira Alguma coisa do tipo Essa parte eu já Não sei também O Sode já está online Beleza Se eu ver que eu vou demorar Muito para descobrir Alguma coisa Eu já parto Para o Criative mesmo Paciência Porque eu estou só apanhando Aqui Eu estou zanzando Eu estou zanzando 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 Mas eu também não sei O que eu tenho que fazer Nesse treco aqui Posso jogar Eu posso jogar Se eu quiser Pode Vou jogar Uhum Tá ó Essa flor aqui Eu não consigo tirar ela do chão Eu também não consigo acertar ela Porque eu estou sem semente Tem uma pedra gigante Que está zanzando Por aqui Mas eu também não sei Se eu consigo fazer Alguma coisa contra ela Tá Eu já tenho 99 dinheirinhos Então para mim Dinheirinho Para mim dinheirinho Não serve mais para nada Estou com 99 Mas 99 é muito Eu acho que é o limite Porque eu não consigo Pegar mais do que isso Essas pedras aqui Estão aqui por estar Ali está fechado Com pedra também Eu não sei se eu consigo Empurrar essas pedras Ou puxar elas Escudo Não, esse escudo É diferente Ele me acoca Ele se acoca Só Eu não sei O que eu tenho Que fazer Nesse coisa Aqui Eu já dei Já dei umas 3 voltas Em cada parte Da árvore E eu fico Loqueando aqui Mas não consigo achar Tem uma pedra Deixa eu ver Se eu consigo ler Dessa vez Sem destruir Esse bagulho Checar Você pode parar Uma pedra Alguma coisa Grande Será que eu consigo Parar com o escudo? Às vezes tem uma pedra Rolando Vamos ver Acho que daqui a pouco Ela está vindo Não, com o escudo Eu não consigo parar Mas eu vou tentar Ir atrás dela Não, eu só estou mudando Não consigo desviar dela Não consigo fazer nada Que se erra Dessa pedra Bom, se eu conseguisse Deixa eu ver Se eu consigo bater Né Que se treca aqui Não Não Só estou mudando Tá Essa pedra aqui Não vai ser Nesse estilo Que eu vou parar ela Deixa eu descer aqui Nesse degrauzinho Que não tem nada Eu acho que Aqui Aquela hora Onde eu estava Ó Aqui eu não subo Né Não Às vezes tem umas partezinhas Que se eu não me engano Tem uns matinhos Que eu consigo subir e descer Mas aqui também Nada eu acho É Esses bichos aqui Eles comem pedra Vamos aqui Aqui ó Aqui eu estou Preso com pedra De novo Mas eles não querem comer Esse mato Não sai do lugar Olha Se eu Eu vou dar uma Eu vou dar uma chorada Aqui daqui a pouco Se o Mark Não aparecer Eu vou pular Direto para o Criative Depois quando Quando o Mark Aparecer Daí eu volto Para o Zelda Porque Olha Tá difícil Nada aparece Aqui O coraçãozinho Aí beleza Essa parte Diz o seguinte Se eu checar Eu estou em cima De um tapete Não sei o que Eu sinto Alguma coisa Embaixo dos meus pés Mas eu não consigo Eu não consigo Sair daqui Nem nada Aqui eu só Ataco Aqui eu continuo Checando Nessas horas Que é bom o GPS Big Brother Big Brother Has shooting Selfie I'll wait here For a real family Ah eu acho Que ele quer ver A mensagem A cartinha Deixa eu ver Se é isso aqui Não Não é isso aqui Droga Alguém está esperando Essa cartinha Então deixa eu ver Se eu consigo mostrar Essa cartinha Para mais alguém Será que esses monstros Aqui eu acho Que não sabem ler Olha o Detona Gamer Salve amigo Deixando aquele like Tamo junto Ô amigo Tamo junto aí Aproveita a nossa Milde livezinha Espero que Você manje mais De Zelda do que eu Porque eu estou tomando Um ruim Desses monstrinhos aqui Eu estou tomando Um ruim na questão De apanhar Mas eu estou tomando Um ruim Que eu não sei O que fazer E eu E eu Nada funciona Aqui eu estou tentando Usar a cartinha Estou tentando conversar Tentando bater neles Nada vai Tá Essa aqui é o Ele está falando Alguma coisa De pedra de fogo Deve ser uma pedra vermelha Alguma coisa assim Tchê nerd Nunca joguei Mas deve ser muito bom Likezando o trovão Ô Essa aqui É legal Mas Se tu não sabe O que tem que fazer Tu fica que nem um animal Que nem eu estou fazendo agora Eu estou que nem um paté Estou andando de um lado Para o outro Tentando ver Se eu resolvo isso aqui Será que se aquela pedra Vier para cima de mim E eu mostrar Deu um carteiraço nela Ela para de correr Deixa eu ver Acho que é desse lado Que ela vem Ó Não funcionou Ah Não Eu curto bastante esse jogo Que isso Eu curto bastante esse jogo Parece ser muito bom Ele é legal mesmo Só o complicado Só o complicado mesmo Que eu não sei o que fazer Faz o que? Faz meia hora Que eu estou zanzando De lado para o outro Não nojei de achar nada Eu vou tentar achar a saída Deixa eu subir de novo aqui Tentar achar a saída E voltar naquela parte Da caverninha Que de repente Antes da caverna Tem alguma coisa já para eu fazer Acho que é aqui A entradinha da caverna Beleza Vamos voltar naquela parte Anterior Ó Pera aí Tá Não tem trilhado Não tem nada Essa parte anterior É eu entrar na caverna Vamos ver se aqui Tem alguma missão extra Que de repente Eu deixei de cumprir Pessoal que estiver assistindo A gente pelo Youtube Quem puder naquela força Também na Twitch Eu agradeço Estamos com o canal na Twitch Ah Olha o link Ah não acredito Link Tu bugou aqui Sério Já achei que o link Ia ficar bugado Para sempre Ele estava Peguei a pedrinha Vamos ver agora Se eu consigo Fazer alguma coisa Que se é pedrinha aqui Eu não sei se é essa Deixa eu largar a pedra Aqui na cabeça Desse bicho Nossa Largo lá embaixo Wrap Tá Não sai esse bagulho De jeito nenhum Vamos conversar Com esse boneco De novo aqui Ver o que ele fala Ah Estende Hito A bomba Flowers From the sun Do you have questions For me About Deixa eu perguntar Se eu sabe A salva Bomba Flowers Growing over Bomba They are mini plants That grow only On this mountain They usually grow only In the dark places Like caves So bomba Flowers That grow in a place Like Extremamente raro Se você tem Gorons Bracelete E você pode Pegar ela Ah Eu não tenho Esse esquema Tá Vamos ver de novo O que ele vai falar Sobre aquele outro bagulho Tá Eu quero Sobre Dogongon's Cavern Did you see the cavern A única na montanha Grow like crazy in there Fisher BR Opa Esse Opa amigo Obrigado pela presença Aqui na nossa Humilde live Livezinha Livezinha Que nem aquele dia Mais perdido Que vegano Em churrascaria Estamos aqui Dando um ruino Com o link Pra ver que raiz Ele tem que fazer Com essas pedras aqui Essas bombas Flowers Aparece aqui Eu não sei o que fazer Mas a gente vai indo Daqui a pouco A gente vai jogar Nosso creative destruction Bem de boa Por enquanto Eu vou tentar descobrir O que eu faço Com esse bagulho aqui Tem esse tiozinho gordo Esse aqui acho que Não vai falar comigo Aqui em cima Tem um monte Ah Será que tem um caminho Zelda do Super Nintendo Levei um ano Pra zerar Com mais sete amigos Sem nenhum guia Nem revista Nem youtube Já que naquela época Não tinha internet Ah não Mas antes tinha Aquelas revistinhas As revistinhas De detonado E tudo mais Eu me lembro dela Mountain Summit Danger Cap out Tá Mandou eu vazar Mandou ter cuidado Tá Aqui não tem nada Aqui só pedra mesmo Vou ter que conversar Com esse tiozinho De novo Levanta tio Vamos ver O que ele vai falar They say that a beautiful fairy Lives on the tile Uma bela fada Olha isso Cuida o cachorro Uma bela fada Moro no alto da caverna Agora já é de noite Fala com esse gordinho I wish could roll down Mountains like a rock With a bomb flower And boom If you could add a bomb flower I become a real man Tá Olha o cachorro Não o cachorro Tá aloprando aqui Mandei pedido de amizade Do creative destruction Beleza Daqui a pouquinho Eu acho que já vamos começar Porque nesse Zelda Aqui eu não tô conseguindo Fazer nada O Zelda tá só me aloprando O cachorro do Zelda Tá aí Não Esse aqui é meu mesmo Esse aqui é Aparecer Daqui a pouco Eu acho que Olha pessoal Eu vou até Abandonar o barco De repente Quando o marco aparecer Eu tento continuar de novo Sem aparecer Porque o Zelda É muito legal A jogabilidade É bem legal Mas se tu não sabe O que fazer Tipo eu agora Tu fica Que nem um pateta Andando de lado pro outro E não resolve nada Tá Beleza O que esse trem aqui Faz check Então A looks Used to be Disstanding Tá Mas não me adianta nada Será que Será que você usar Essa cartinha Não funciona nada aqui Os monstros daqui Acho que não sabem ler Pô Levanta Vamos conversar Tá Vamos ver o que ele fala Big brother Should have run I will wait here For the royal family's messenger Tá Mas se eu tô aqui Tá Estão esperando Mensageiro da família real Mas a princípio Sou eu Mas se Ninguém sabe ler O bagulho Que eu tô mostrando Ó Esse aqui era pra saber ler Como é que eles vão saber Quem é o Mensageiro da família real Ó Essa florzinha aqui Eu já não consigo tirar do lugar Mais perdido que Cusco Em tiroteio Cusco Cusco é cachorro Tá Recuperando menos O meu coraçãozinho Será que é esse aqui Que tá esperando a cartinha Não Ah Fala sério Ó Aqui Ali em cima Tem alguma coisa Não sei se é uma tampa De É uma tampinha Alguma coisa Mas eu não consigo Eu não consigo Pular até ali É muito longe De repente lá de cima Eu consigo Deixa eu ver se de repente Lá de cima Eu consigo pular Pegar uma distanciazinha E Pup Porque a princípio É só o que eu consigo fazer Cachorro do Zelda Pra que Ó pessoal Não cometa o pecado capital Aí O pecado capital Aqui do Zelda São dois Um é chamar o Link de Zelda E o outro é bater em galinha Eu bati em galinha Eu morri esses dias Eu sempre chamava o Link de Zelda As galinhas são violentas Aqui Eu desbagulho Aqui tá Outra portinha Aqui eu consigo subir Por que o nome Tipo do jogo É Zelda Porque a princesa É a Zelda Mas eu vou encontrar Outra portinha Uhum Tá Vamos ver aqui Eu vi uma parte Que eu tô Que eu vou num vulcão Tá De novo Que eu vou numa parte Que tem tipo um vulcãozinho Mas de lá Eu não consigo fazer Ô Bianca DBR Salve Hi Bianca Obrigado A presença aqui Na nossa Anil de livezinha Aí rapaz Tem uma ponte É Aqui eu já fui Mas será que eu consigo Cair na cabeça Daquele boneco Deixa eu tentar cair Na cabeça Daquele porquinho De repente É por aí Que começa Aqui eu tô bem em cima Sai daí gordinho Ó Aqui eu tô em cima Do boneco Droga Errou Parece que eu Vai jogar Criative Destruction ainda Olha Quer saber Eu vou jogar É agora Eu cansei De não saber Eu cansei De não saber O que eu tenho que fazer Só vou deixar O jogo abrindo Posso jogar Primeiro? Não Primeiro é eu Malandro Então vou deixar O jogo abrindo Aí tu joga A segunda Porque a primeira O mapa é todo bugado Mesmo Então pra ti vai ficar ruim Enquanto Enquanto o jogo Vai carregando Do creative Eu vou ver Se eu descubro O que dá pra fazer Aqui Porque olha Vamos combinar O cara jogar 36 minutos do jogo Sem saber nada O que fazer E não conseguir fazer nada É uma vergonha E o pior de tudo É assim O pessoal Tá todo mundo vendo Todo mundo que tá na live Viu que eu consegui fazer Absolutamente nada Eu rodei 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 Nada ele faz Nada obedece Se o cara não tem Detonado isso aqui Ou já zerou Algumas vezes O cara passa batido Tá Eu não quero falar Que eu tinha fadiga Quero Fadiga Deixa eu dar Uma confirmada Aqui só Vou ajustar a tela Pra poder ficar Um visual legal Vocês já estão ouvindo A musiquinha do creative De fundo Deixa eu dar Um save state Onde é que salva Aqui mesmo Vivo Tentando fazer a jossa funcionar Hoje a internet Tá meio ruim Mas vamos ver O que eu consigo fazer Vou apanhar um pouquinho No Zelda de novo Lembrando que da Semana passada O retrasado Agora não lembro Que eu tentei jogar Zelda Foi um desastre Mas vamos tentando De novo Vou só Enquanto vocês estão Assistindo aí Eu não fazer nada Eu vou tentando Pegar o link aqui Pra compartilhar Nas redes sociais Ô jogo detonado Boa noite Boa noite amigo Jogo detonado Muito obrigado Pela presença Tô só Tentando catar O link da live Pra poder compartilhar Nas redes sociais Vocês receberam a notificação Primeiro que eu Ali Kotoko Pirate Nosso Kotoko Pinguinho Entre outras Personalidades alheias Obrigado pela presença amigo Nosso Ele é moderador do chat Moderador da Twitch E é moderador também Da Do Discord Lá É o chefe da bagaça toda Ô tá com uma fome Buenas Buenas Tô na Twitch também Kotoko É simultânea As lives agora vão ser sempre simultâne Tanto na Twitch Quanto no Youtube Qual vai ser o jogo de hoje amigão? Vai ser ó Metade da live Metade não Uma horinha mais ou menos Vai ser Zelda De Ocarina of Time Dura em 64 E o resto Enquanto a mulher não chegar Creative Destruction O áudio tá bom pra vocês Qualquer coisa Se puderem me dar um feedback Eu agradeço Eu tô só atualizando uma página aqui Que vocês não tão vendo Que eu tô atrás do link da live Só que o raio da imundície Que não tá aparecendo E às vezes demora Pra quando eu habilitar Quando eu não tô Eu tô abrindo uma aba anônima Pra pegar o link da live Pra poder compartilhar Nas redes sociais Só que o bagulho tá demorado Rapaz do céu Eu só quero o link da live Rapaz Vamos lá Pra eu poder jogar de uma vez Tô enrolando o pessoal Faz dois minutos aqui E o bagulho E o link da live não aparece Que sacanagem Ó o pessoal tá A gente tá perdendo tempo De todo mundo O Google Chrome Funciona o modície Vamos lá Deixa eu pegar agora Agora eu acho que vai Agora eu atualizei tudo Pontos turísticos Opa Boa noite Boa noite amigo Tô só pegando o linkzinho Da live Pra compartilhar Eu tenho um monte de Eu tenho grupos no Whats Tem grupos no Face Tem as páginas do canal Tudo Tô só tentando fazer funcionar Esse raio dessa live aqui Mas o bagulho não tá querendo brincar Então dê Nem um segundinho Pro coitado Fernando Aqui só pra eu ver Se não Bom Quer saber Eu vou começar a jogar Daqui a pouco eu cato Os links da live Azar Deixa eu botar aqui No gameplay padrão E vamos lá Eu vou Eu vou voltar aqui Porque eu não lembro Eu não lembro direitinho O que eu tenho que fazer Mas eu dei uma estudada Cara é bom né Cara Tem que estudar o detonado Pra funcionar Se eu não me engano Aqui eu tenho que Eu tenho que tocar O meu A Lulabi Aquele negócio lá Deixa eu só ver Como é que eu faço mesmo Pra selecionar A ocarina A ocarina Onde é que seleciona mesmo Tá Não é aqui Ah Volta pro bagulho Tipo Ah Pera aí Ó O bagulho aqui é tenso Tá pessoal Eu nunca lembro nada Que tem que fazer Tá Aqui Cheguei na ocarina Vamos ver se a ocarina Deve ser Esse aqui Não Esse aqui Não Esse aqui Ah agora sim Agora tem que tentar Lembrar as partituras Ah Eu não lembro Como é que era A partitura Do bagulho Não Não era esse Tá Tá Acima Esse aqui pra cima Esse aqui é o A Tá Deixa eu Deixa eu tentar de novo Pera aí Ó Pra trás Ou pra baixo É esse aqui Pra baixo E agora pro outro lado Pro outro lado Ah Errei Ah burro Pera aí Eu tenho que atocar O bagulho certo Pera aí Deixa eu tentar lembrar Como é que é o Baixo Lado Esse Baixo Ah é Agora eu não lembro Sacanagem Eram três sequências Ai Errei Pera aí Deixa eu ver Como é que eu lembro As partituras Agora do bagulho Vamos botar no Glug Que o Glug Lembra como é que é Lula Lula Be Zelda O cara tem que jogar Com a ajuda dos universitários É brabo né Não lembro qual é a sequência Ah é pra cima Eu tô tocando pra baixo Como sou burro Tá Agora eu sei Vamos de novo Ó É esse Ah agora foi Vamos ver se vai funcionar Oh silence 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 Copards Hello Olha aí Viu Sabia que o Google Uma vez ia me ajudar Quem nunca fez trabalho escolar Com o Google Viu O Google me ajudou agora Ah agora sim pessoal Vocês não tão vendo O que eu tô fazendo Tá Mas eu tô copiando os links Pra poder compartilhar Nas redes sociais Já chegou uma galera aí Eu agradeço todo mundo Que já chegou aqui Na nossa humilde livezinha Só vou pedir um segundinho Pra poder compartilhar Tô compartilhando no Twitter Estou compartilhando Na aba da comunidade Aqui do canal Se alguém já entrou Lá Se alguém não entrou ainda Peço que entre Uma hora dá uma forcinha Pra gente Agora tô compartilhando Em algumas páginas Do Facebook Facebook às vezes Dá uma demorada Olha eu demorei Pra entender O que eu tinha que fazer Nessa parte Então não leve a mal Porque eu sou meio tonto Tá Agora eu vou falar com Eu tenho que falar Com esse velhinho aqui Agora pra lembrar O botão que fala É agora mesmo What the heck Who are you When I hate Son of the royal family Ele achou que era O mensageiro Da família real Mas eu sou só uma criança Que história é essa De só uma criança Rapaz Deixa eu compartilhar Aproveitar aí Quando ele tá conversando Deixa eu dar aquela Compartilhada básica Obrigado por aparecer Na live Oi Henrique Capaz amigo Você que deu uma grande força Pro canal ArcadeCast Boa noite galera Boa noite amigo ArcadeCast Olha ali Sensei Tarado Também já tá por aí WC né Compartilhando o link Do link Eu entendi a referência Eu tô compartilhando Nas redes sociais Vê se o pessoal aparece Não que você Já não tenha aparecido O pessoal tá mais ligeiro Do que eu Peter Gameplays Muito obrigado Pra quem já chegou aí Apesar da gente saber Que o Youbug Não notifica direito Mas uma galera Recebeu a notificação Então agradeço mesmo Pessoal que já tá aí presente Compartilhando Não estragando Facebook No Twitter Na aba de comunidade Agora falta só terminar De compartilhar Aqui na Faltam duas páginas Nossa senhora Como tem coisa no Facebook Rapaz Tem mais brinque Do que página de games Faz tempão que não vim aqui Oi ArcadeCast Tranquilo amigo A gente sabe que A rotina de todo mundo É meio corrida Deixa eu ver Às vezes tem que dar uma conferida Se a câmera tá legal Porque sabe como é que é né Às vezes o Arthur joga Eu esqueço de arrumar a câmera E tá aparecendo só meus bens Falta só mais duas No Zap Zap Mais uma no Zap Zap Olha aí Zap Zap está compartilhado Comunidade do Projeto Sandro Games Baita parceira aqui no canal também Na página do canal também Está sendo compartilhada E na página do amigo Tecnotouch Ah e também Pessoal no Discord Deixa eu largar aqui no Discord Pessoal tá falando 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 aqui O cara não abre o negócio E já vou abrir O canal da Livestream No Discord Caso alguém apareça aí depois E vamos fechar o Chrome Para pesar um pouquinho menos Agora vai Agora é só jogatina Chega de papo Vamos ver o que esse tio Olha ele tá realmente brabo Porque você não está de bom humor Não sei o que Não sei o que Ela tem que pegar as bombflowers Tá Agora eu acho que eu consigo pegar As tal de bombflowers Que antes eu não conseguia Aqui eu consigo fazer alguma coisa Não Não consigo Tá Eu só falei com esse gordinho aqui Gordinho pode falar né O cara é O cara é o chefe do bagulho todo aqui Mas vamos ver Oi Não 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 era pra te fazer isso rapaz Como é que dá a espada Ai Vamos quebrar os vazinhos Desse pelo desaparecimento Eu demorei um tempo Pra atinar Que eu tinha que pegar Que ele abria essa porta Com a flautinha Agora vamos ver o que eu consigo fazer Deixa eu ver Se der pra rodar Esse jogo no Nintendo 3DS O jogo tá lindo lá Pois é Eu fiquei sabendo né Que teve Uma outra versão E tudo mais No Nintendo 3DS Mas eu ainda não Não estreiei Nenhum emulador De Nintendo 3DS Então por enquanto Vamos indo lá Depois que eu faço Essa função De conversar com o tiozinho Eu vou ver Eu vou ver Que eu tenho que fazer Agora no detonado Porque eu fico tão perdido No jogo Rapaz Vocês não tem noção De qualquer jeito Toque Saria Song Para tirar esse mau humor Ah Tem que achar agora A outra letra de música Tá beleza Saria Song Será que eu já tenho Essa música Acho que eu já tenho né Deixa eu conversar Com o tiozinho Ah eu tenho que tocar Uma outra música Para ele ficar Para ele ficar faceiro Então vamos achar Como é que é a letra Do Saria Song Eu devo ter salvo Aqui em algum lugar Do jogo Eu não sei usar Os menus direitos Desse treco Deixa eu ver Onde é que é As partituras Deve ter uma partitura Em algum lugar aqui né Aqui ó Tem as partituras aqui Samsung Zeldas Lulabi Tá Ixi Maria Agora que eu precisava Eu não tenho De qualquer jeito Toque a Saria Song Para tirar esse mau humor Será que a Saria Song É esse É esse Samsung Vamos ver Cara vou ter que arrumar Uma cola aqui Porque eu sou muito tonto Não reparem tá Não espalhem É uma dificuldade Para eu fazer os bagulhos Certo que vocês não tem noção Então vai ser A setinha Ixi Maria Como é que eu vou anotar Isso aqui Seta pra cá Seta pra cá Pra baixo Pra baixo eu vou botar o V Setinha pra cima Vai ser o A E minha Tá agora eu só repito Tá vamos ver se eu consigo fazer O jogo é maneiro O jogo é trilegal Você aceitarado Eu que sou meio tapadão Aqui nos bagulhos Por exemplo Porque eu não sei nem voltar Nos bagulhos Tá Vamos ver É o C pra cá Qual será o C pra cá Agora na vez é esse aqui C pra baixo é esse C pra cima Tá Achei uma outra música Aqui vou tocar pra ele Ver se ele fica mais facelinho Essa aqui é a música do Sol Ih ficou de mau humor Rapaz Não ficou Ficou facer Dançou Beleza Ficou facer Eu acertei a música Sem querer Aí Ah Ué Beleza Ficou faceiro Agora apresente Apresenta com Darunia O que é Darunia Pô Tá O ruim eu sabia O que eu tenho que fazer O Mark Geralmente ele me ajuda Aqui nessa parte Ó Não sei nem voltar No bagulho De boa Ah não Eu aqui É que um dos meus problemas Eu jogo no controle de Play 2 Um jogo de Nintendo 64 Então os botões são tudo desconfigurado Mas eu vou Eu vou dar uma conferida agora Pessoal no Youtube Só pra ver os números do canal E vamos ver o que eu consigo fazer Eu já Já fiz o cara dançar Spiral Stone Tesouro Tá Eu vou ter que fazer o cara dançar de novo Ah Eu tenho que dar Eu vou ter que dar um jeito de me virar aqui Acho que a música daí é a da Floresta Pois é Eu acho que é uma outra música que ele dança Só que eu não tenho essa música ainda E eu não sei nem onde é que pega Ou seja Eu tô lascado Deixa eu ver Isso aqui era pra eu conseguir pegar de algum jeito né Eu não consigo arrancar esse trem também Eu devia ter aprendido a arrancar esse troço de algum jeito também Tá Vamos ver de novo Eu tô lendo o detonado aqui Vocês não tão vendo tá Porque é feio ler o detonado Toque Saria Song Deixa eu ver se eu descubro Como é que toca esse tal de Saria Song Se existe mesmo essa música Porque eu tô tão atrás Essa aqui Eu tô tão atrás no jogo Na última live eu joguei isso aqui Vocês não tem noção Eu me perdi Eu fiquei 40 minutos 40 minutos Rodando, rodando, rodando Sem fazer nada Não, dessa vez pelo menos eu vou ter Eu vou tentar fazer alguma coisa Tá É o Aqui Saria Song É baixo Baixo Baixo, direita e esquerda Tá, vamos ver se agora eu consigo Será que eu consigo tocar sem ter aprendido antes? Só no susto? Pula, tio Ó, sem tocar ela Você não passa essa parte mesmo É, vamos ver se agora eu dou sorte Aqui foi o buraquinho que eu abri Deixa eu só ver aqui O link Tá, vamos de novo Agora eu acho que eu consigo fazer É pra baixo Direita e esquerda Ah, é que como eu não aprendi Acho que ele não vai acertar pra baixo Direita Ah, não É, como eu não aprendi a partitura Eu ainda não consigo fazer Agora eu vou ter que descobrir onde é que eu acho O raio dessa letra Oi, negativo Tô perdendo todas as suas lives Que raiva Ó, Giva Capaz Tranquilinho Ó, o Pedro Gamer Também Ó, Retro Mudei o nome do meu canal Agora de Pedro Miner Agora é o Pedro Games BR 200k Boa, Pedro Boa, obrigado pela presença O Pedro tava de viagem Daqui a pouco vai atualizar o conteúdo dele de novo, né Vou tentar sair da caverna Que eu acho que eu aprendo alguma coisa antes Deixa eu só ver onde é que é a saída desse raio dessa caverna Já tô na parte mais elevada Ah, droga Acho que é aqui Não, acho que é aqui mesmo Aqui eu consigo sair da caverna Tem uma parte que eu tenho que fazer antes Mas vou aprender, pessoal Obrigado pela presença de todo mundo Não esqueça, pessoal Quem puder deixar o likezinho no vídeo eu já agradeço E quem tiver conta na Twitch Eu agradeço quem puder passar lá, né Dar aquela forcinha Ó, essas pedrinhas Eu sei que eu consigo pegar O problema é que eu não sei o que eu faço com elas Eu sei que tem esses gordinhos Que eles Eles comem pedra Mas não sei se dá pra jogar uma bomba Dentro daquele jarro gigante Pois é, agora é só me arra saber Como é que eu faço isso Eu não aprendi a Eu não quero te atacar, tio Eu quero conversar contigo Aí, vamos ver Ó, eles falam que a A bela fada mora na montanha da morte Você já viu ela? Tá, isso aqui não me ajuda em nada, tio Ó, acho que por aí abre um atalho pra floresta Onde você tem que ir Pois é, eu tenho que Eu tenho que ir aprendendo a virar nesse treco sozinho Deixa eu dar uma olhada aqui no detonado, né Que ninguém precisa saber que eu tô olhando Ó, siga normalmente a verificação Vira de direita Vai andar mais baixo Tá, eu acho que eu perdi o Onde que eu aprendo o A música aqui Do Cyrus Deixa eu dar uma procurada aqui Porque sabe como é que é, né O cara depende do glug Pra fazer os bagulho Como é que é o Cyrus Song? Ó, mate os quatro morcegos Abrir a passagem Sam Song Tá, ação Song eu aprendi De qualquer jeito toque Cyrus Song Pois é, mas ele não tocou Cyrus Song sozinho A Cyrus é a fim do Link Não, o Link é o cara Não chame o Link de Zelda, tá pessoal O Link é o Link A Zelda é a tia da parada É a nossa pincejinha Só polo Ó, sensei Já que tu não conhece esse jogo Zelda Meu carinho, o Retro tá jogando Zelda é a princesa Vamos chamar o Deixa eu ver se eu consigo Eu não consigo tirar ele, né Ó, ele não Ele não puxa Ele não Ele não Ele não puxa Que raiva Deixa eu conversar com esse gordinho Que vê se ele me ensina Aqui já era pra eu conseguir, ó Eu estou standing aqui About Bomb Flowers, tá Essas bombas Essas plantas As bombas As mini plants That grow only On this mountain Elas são usadas Em lugares sombrios Não sei o que Easy to pick Aperto o A Tá, mas eu aperto o A Ele não pega Ó Será que eu tenho que desequipar a espadinha? Tá, eu nunca sei que eu coloquei lá também Salve o Sabá Mussum Tô passando um ruim aqui Que vocês não tem noção Ó, Grab Ó, tá aí, ó Mas ele não solta Só arregaça Ah, levanta Tá 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 difícil o bagulho aqui Não tem outro caminho pra eu fazer Sem ser esse Aqui Mesmo esquema Eu entro na caverna E nada funciona ali Eu vou tentar Eu vou tentar de novo Tem uma parte ali que tem essas Sunflowers Mas eu vou ver se eu consigo pegar elas Na mão mesmo Pegar no Mook Ó, tem um bracelete pra ficar forte Pegar as bombas Opa Isso aí, então eu não sei Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui agora O bracelete Ah, será que eu não tenho já E eu não só esqueci de equipar Ah, não, esse aqui Eu tô até sem munição aqui no bagulho Deixa eu ver Tá, eu não tenho Aqui é só o mapa Aqui as partituras O que é esse bagulho aqui mesmo? Coquires Coquires? Coquires esmeraldes, tá Equipamento É, eu não tenho nada de equipamento Pra poder pegar Bullet bag Tá, esse aqui é pra guardar as sementinhas Tá, também não tem bracelete Ah, droga Oi, diga Quem tá comigo aí? Ô, Pedro E aí, Pedrinho Beleza? Beleza Tu descobriu o que tem que fazer Aí só corre eu, hein Porque eu tô apanhando aqui do Do Zelda Do Zelda não Do Link Eu vou tentar descer um andar Tem umas plantinhas ali Ah, droga Tem o... Susto Esse tiozinho aqui tá Ele podia ser útil pra alguma coisa, ó Eu chego nas plantinhas Eu chego nas... Pois é, eu também não sei Eu consegui abrir a porta E eu tinha que aprender a tal de Sirius Song Alguma coisa assim Mas ela não... Eu não consigo fazer Eu também não consigo tirar as bombas As plantas, a bomba do chão Então vamos Tentar descobrir aqui Aqui nessa caverna Eu acho que eu não tenho mais nada Eu vou voltar lá pra aquela outra cidade Que eu tava antes Pra ver se de repente lá Eu deixei de fazer alguma coisa Porque lá eu já tinha catado as galinhas Eu já tinha... Ó, esse cara rolando aí Você para na base da bomba também Olha, pois é Então deve tá faltando Ô, droga aí Tá faltando Eu consegui Eu consegui Arrancar as plantas, a bomba do chão Ó, aqui tem mais plantas, a bomba Só que eu tô fraquinho Eu não consigo pegar Mardito Ó, mas se você não tem a habilidade de avançar Deve ser porque não é aí ainda Tá Então vamos Eu vou dar um... Vou voltar aqui uns níveis Não, aqui só vai pra baixo Aquele pra cima Vamos ver se aqui eu consegui ir pra cima Aí, beleza Tá, eu vou voltar aqui Vou voltar lá pra cidade anterior Lá onde as galinhas me mataram Que vergonha As galinhas me mataram na... Não sei se era essa última live na outra Vamos rolando aí Pra gente ir mais rápido mesmo E vamos ver se lá De repente eu esqueci de fazer alguma coisa Eu tenho que comprar Que nem o WC não falou Que tem o tal do bracelete Eu tô só com o escudinho aqui No mais eu não Não tenho muita coisa pra fazer Ah, não quero tocar a música Sabe eu? Vai pra frente, Lick Vamos rolando Tem uma pedra rolando Lá naquela vila lá embaixo Aquela vila achatada lá embaixo É da onde eu vim Ó, aquela ponte onde tinha as bombas É um atalho pra floresta Pra aprender a Sarga Song Pois é, mas eu não tô conseguindo aprender Eu não aprendi ainda a arrancar Aquelas Sunflowers Acho que eu tô faltando alguma coisa Opa Vem, Tio, vem Oi Pode falar Opa Boa Pois vamos dar aquela conferida Pessoal Canal do amigo Pedro Você já falou com a Zelda Sim, eu já falei com a princesa Antes Ela me deu a cartinha E tudo mais Mas só Só essas partes das bombas Que eu não tô conseguindo arrancar elas Por isso que eu tô estranhando Já fiz ali na parte da vila também A parte das galinhas Que eu tenho que recolher os Cucurus Não sei como é Os anos que chamam lá E as galinhas que vai ali Elas me mataram, inclusive Eu fui inventar de dar uma facada nelas E elas me mataram Eu não sei se tem mais alguma coisa Pra fazer aqui Eu tô sem munição também Pra meu styling Essas arainha grudada na parede E eu só consigo matar elas Na base do tirambaço Mas também ela não tô conseguindo Aqui será que é o mercadinho Alguma coisa Harry the boss house Tá É nada aqui Tá, caralho Tá, aqui eu não consigo virar Virei Tá, aqui tá fechado Vamos lá embaixo Vamos nas outras casas aqui Eu vou ter que tentar Numa explorada, pessoal O meu problema É que assim Eu vou ter Eu vou ter Provavelmente que dar uma estudada Em algumas gameplays já Porque pelo detonado Eu já me perco Então eu vou ter que olhar Desde o início Pra ver o que que tá faltando É engraçado que o jogo Tem o nome da princesa Mas tu joga É igual por exemplo Pegar o jogo do Mario E o nome do Mario É princesa Princesa Peach Não é a princesa Peach É o Mario Esse escudão aqui Eu demorei pra pegar ele ontem Mas o Oh, agora tem munição Beleza Mas o Mario Que me ajudou Na live passada Agora eu tenho que tentar É Tentar descobrir O que que eu tô deixando De fazer Pra poder pegar Aquelas Aquelas planta bomba Bora fazer essas galinhas Fritar Porque matou Essas galinhas Eu sou traumatizado Eu nem sabia Eu cheguei ali Tava falando com o Mario Que não sei mais quem Tava na live E aqui essas galinhas Tão me atrapalhando Aí fui lá Fui metade Dar uma facada nelas E se juntou Rapaz A gang Todo dia se juntou Ela atrás de mim Eu tive que vazar Mas não deu tempo Morri Foi bem por aqui Assim que eu morri mesmo Eu não sei se aqui Tem algum Shopping Algum mercado Alguma coisa Ó Tem um monte de gente Pra eu falar aqui Vamos ver se alguém Falou alguma coisa Com coisas Make yourself at home Não sei o que Vai contigo Que eu quero Também não é aqui Isso aqui parece Só uma casinha normal Acho que não é o mercado Não sei se aqui Tem algum shopping Alguma coisa Pra eu comprar equipamento Eu acho que não Aqui Ah aqui tem uma portinha Vamos tentar resolver Vamos tentar descobrir Esse mistério aqui pessoal Que geralmente Que Oh Oh house Eu fui escultula Opa Opa Pera Deixa Dá pra falar com a bonequinha Rapaz Olha aí Ela tá assim Por causa Da maldição Da aranha Não sei o que Se você Se você Quebrar A maldição Você fará Será muito rico Não sei o que Vamos Esse aqui Vamos falar com ele De novo Jag Eu estou Amaldiçoado Tá Beleza Então tudo Amaldiçoado Tá Aqui tá Todo mundo Amaldiçoado Aqui estreca Rapaz Eu estou Amaldiçoado Tá Já saquei Deixa eu tentar Falar que Essa tia De novo Eu vou Break your Curse My family Vou fazer você Muito rico Tá Não me ajude Nada Também Mas tia Tão Amaldiçoado Se alguém Descobri O que Tem que Fazer Por favor Faço 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 Dez minutos De divulgação Aqui dentro Do vídeo Eu fico Passando 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 Eu já Estou Apelando Eu vou Ver se Tem mais Alguma Coisa De que Preste Porque Eu não Sei O que Eu estou Deixando De fazer Eu não Tenho Nada Naquele Caminho Ali E Aqui Até Onde O Mark Me orientou Na live Retrasada Porque Na última Live Passada Foi uma Vergonha Até Aqui Eu já Tinha Feito Todas As Missões Deve Ser Alguma Coisa Ali Em cima Que De repente Eu deixei De fazer Se O jogo Fosse Mais Linear Assim Pra Mim Era Mais Fácil Eu sou Ruim De Puzzle Apesar De Outros RPG Que Sempre Tem Alguma Coisinha Para Fazer De Puzzle Eu sou Muito Rui Sempre Tem Alguma Coisa Para Fazer Que Eu não Lembro Aqui Tem Mais Uma Aranha Vai Pro Saco Lá Em Cima Tem Um Coração Zinho Consegue Ver Agora Me Diz Como É Que Eu Subo Lá Essa Pedra Aqui Não Dá Para Fazer Nada Nela Acho Que A Última Coisa Que Você Fez Foi Falar Com A Princesa Depois Disso Vocês Viu Uma Cena Com Ganondorf Sim Era O Nariguda Aquele Quero Tirar Uma Para Jogar Correto No 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 Free Fire Daí O Arthur Ele É Mais Free Fire Ele Que Eu Se Quiserem Adicionar Ele O Arthur Depois Vem Tem O ID Depois O Arthur Vai Tentar Passar O ID Do Free Fire Aqui Porque Ele É Mais Free Fire Do Que Eu Eu Sou O Tio Do Criative Ele É O Gurizinho Do Free Fire Salve O nosso amigo Detona Gamer FPS Abraço Amigo Obrigadão Obrigadão Pela presença Pelo que ele diz É muito fácil Estou sentado Aqui Pergunta Sobre as Blue Flowers Essas Bombas Even A Little Kid You Could Pick With Ah Ah Eu Ten Que Pegar Gorons Bracelete Tá Agora Tem Que Saber Onde É Que Está Esses Gorons Bracelete Tá Agora Já Facilitou O Líder Go Começa A Dançar Batualmente Se Apresenta Como Darunia Que Pergunta Que Você É Espiristosa Acabar Com Os Monstros Da Do Go Caverns Pra Você Ganhar Tá É Dentro Da Caverna Que Eu Pego Esse Bracelete Então Tem Que Dar Um Jeito De Achar Oi Diga Quem Me Chamou Isso Aí Aproveita Bora Lá Eu Vou Tentar Ver Aqui Aqui Tem Alguma Coisa No Doron Bracelete Que Eu Consigo Pegar Só Se Eu Consegui Pegar Esse Bracelete Pelo Que Eu Entendi Eu Consigo Pegar A Planta Também Tá Esse Gordinho Aqui Ai Rapaz Me Acertou Catinha Agora Eu Só Tenho Que Ver Exatamente O Que Eu Tenho Que Derrotar Pergunta Que Você Quer Ele Fala Que Espirito Estão De Fogo Ou Goros Rubia O Tesouro Que Vão Te Dar Se Acabar Com Caverne Tá Mas Ele Não Dançou Essa Eu Vou Ter Que Ver Onde Eu Aprendo Onde Aprende Siria Saria 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 Somb Vai Para Lost Woods E Acho Corujão Ah Tá Acho Que Era Isso Que O W Sendo Falou Lá Na Vila Tem Uma Passagem Para Lost Woods Beleza Vamos Voltar Tudo Que Eu Fiz Agora Vou Ter Que Refaz Subindo Aqui Onde é Sobe Mais Tem Que Subir Mais Agora Voltar Lá Para Aquela Cidade Zinha Tem Voltar Para Aquela Cidade Zinha Que Natal Da Cidade Zinha Que Eu Aprendo Outro esquema Acho Que Eu Tô Voltando Tô Indo Para Baixo De Para Cima Ah Meu Deus Como Sou Tonto Caminha Bureco Agora Descubro Qual É O Caminho Certo Para Subir Acho Que Esse Aqui De Novo Então Eu Tenho Que Voltar Para Vila E Descobrir Se Lost Woods A partir Do Lost Woods Eu Procuro Eu Procuro As Tal De Sardia Para A Música Para Poder Vim Aqui Tocar Música Para Poder Pegar Bracelete Eita Mano Deixa De Fazer Um Bagulho Cada Errar O Jogo Todo Não Se Você Grila De Ficar Falando As Coisas Do Jogo A Idéia Também É A Gente Manter O Pessoal Entertido Aquelas Gameplay Que o Cara Fica Assim É Meio Chato Né Eu Prefiro Ficar Falando Mesmo Azar De Vocês Que Tão Ouvindo Minha Voz Eu Prefiro Ficar Falando Que Pelo Mais A Gerson Play Br Obrigado Pela Presença Amigo Obrigado Pela Presença Também Um dano De Queda Legal Que o Boneco Vai Caindo E Eu Vou Torcendo A Cabeça Pra Ver Onde Ele Vai Cair Como se Fizesse Diferença Vaza Vaza Link Link Não É Zelda Vai Lá É Tu Tá Meia Hora Voltando Pra Tumba Do Sapo Não Nem Fala Eu Não sei Nem Quanto Tempo De Gameplay Eu Tô Mas Eu tô Na Mesma Situa Da Live Passada Que Eu tô Andando Andando E Eu Não Sei Nem Por Que Eu Tô Indo Tá Deixa Eu Ver Tem Tem Algum Lugar Que Eu Voltei Pra Cidade Tem Alguma Outra A Outra Saída Que Eu Tenho Aqui É A Do Cemitério Se Não Me Fale A Memória Olha Pirate E Aí Pirate Mandou O Contou Mandou Lá Na Twitch Valeu Amiguinho Sempre Conferindo Dando Aquela Força Na Twitch Deixa Eu Ver Que Tem Aqui Check Kakarikos Village Graveyard Não É Aqui Que Eu Quero Onde É Que É Lost Woods Agora Vamos Ver Se Eu Descubro Tá Emulando No PC Sim Gerson Eu Tô Jogando Tô Jogando Pelo Emulador Project 64 Onde É Que Tá Death Mountain Kakariko Kikiriko Forest Zoros Domain É Esse Lugar Eu Acho Que Eu Não Visitei Ainda Tudo Por Causa Da Coruja Você Precisa Encontrá Ela Outra Vez Lá Na Vila Dos Elfos Lá No Começo Fala Sério Vamos Lá Então Pois É Tá Pérdida Nem Me Fala Tô Tomando O Ruiz Do Link Do Zelda Que Vocês Não Tem Noção Da 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 Pou Que Eu Abuso Enquanto Isso Eu Vou Cortando A Graminha De Dinheiro Já Tô Bom De Dinheiro Dessas Esmeraldinhas Eu Queria Ganhar Só Mais Uma Sementinhas Kokiri Ah É Desculpa Aqui As Mardita Galinha Ai Que Vontade Toma Corre 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 Tá Bom Só Um Ataque Não Dá Nada Vamos Voltar Lá Na Kokiri Desculpa Kokiri Forest Vamos Lá Lost Olds O próprio nome Fala Madeiras Perdidas Vai Ter Que Achar Ou Uma Floresta Ou Um Monte De Madeira Cortada Então Tá Que Vem Dando a Volta Pelo Lado De Fora Aqui Vamos Nadando Nada Link O jeito que o Link Nada Vamos Voltar Lá De repente Eu consigo Aprender A Tá De Sire Song É Pra Ser A Segunda Ou A Terceira Música Eu tenho A Primeira Que Pelo Minhas Partituras Ali Lulabi Não sei Das Quanto Tem Um Caminho Aqui Deixa Eu Ver Pra Onde É Que Leva Esse Caminho Zora's River Acho Que Não É Pra Cá Que Eu Tenho Que Ir Daqui A Pou Começa A Vim Aquelas Caveirinhas Louca A Minha Floresta É Lá Do Outro Lado Desse Bagulho Opa O Cara Dança Enquanto Nada O Cara Vai Assim Ó Tá Eu Acho Que Não É Pra Cá Ainda Vamos Ver Pelas Plaquinhas Você Também Lutou O Áudio Do Jogo Não Não Ele Tá Só Bem Baixo Mesmo Deixa Até Dar Uma Aumentada Ó Desse Agora Tá Mais Audível Pra Vocês Check Ó Hill Castle Tá Não É Pra Que Eu Quero Será Que Será Que Esse E Tá Aqui Tem Um Túnel Vamos Ver Se Eu Chego Na Aqui A Pontezinha De Onde Eu Vazei Da Primeira Vez Tá Aqui Eles Deixaram Eu Acho Que É Minha Floresta Então É Da Aqui Do Lado O Som Tá Normal Agora Valeu Só Polo Ó Co Kiri Forest Beleza Agora Eu Tenho Que Achar Uma Tal De Coruja Vamos Ver O Eu Acho Eu Tô Sem Munição Pra Minha Pra Minha Pra Minha Stiling Ó Tula Catumba Tumba Tá O O O Só Polo Aqui Tá Só Me Trollando Eu Já Tô Perdidão Aqui Jumping Going Agora Lost Woods Tá Na Área Superior Daí Tá Beleza Área Superior Vamos Ver Pra Onde É Que Me Aponto Se Estreia House Of Twins Twice Sei lá Como é Que Deixa eu Subir Por Aqui Pra Ver Se É Por Aqui Então Deixa eu Ajeitar O Link Retinho Pra Facilitar A Travesseira Não Vai Cair Eu Não Lembro Se Aqui Tem Alguma Coisa Pra Fazer Ou É Lá Em Cima Não Vai Cair Tá Aqui Não Tem Nada Pra Fazer Eu Sou Tonto Tá Vamos Falar Que A Tia Zinha No Front Ghost Lost Woods Agora Sim Would Better Keep The Right Gear Tá Lost Woods Já Me Falou Agora Eu Tenho Que Saber Ares Superiores É Que Eu Tenho Subir Ali Naquela Função Aqui Ele Sobe Tá Beleza O O Senhor O O On The Lost Woods hoje brigadão vou tentar fazer aquela história até um monte de passagem sistema para cada lado bom eu vou como eu não sei pra dia que é vou para direito primeiro a taxa que trocava de tela sei que tem alguma coisa para fazer é isso que tem que fazer será não saquei também vamos fazer o caminho que eu tô saindo da lost woods de novo a fala sério não quero sair da da lost woods eu quero pegar o caminho certo falou amigo falou nosso amigo senhor m valeu pela presença amiguinho ontem o cara dançando ali ó tem que ser tu então ó e cadê o cara eu consigo subir aqui onde ele tava o projeto sandu games boa noite amigão boa noite sandro obrigado pela presença amigo tá aqui nada acontece e nada acontece aqui então vamos para a próxima parte aí é um labirinto se avançar a tela fica preta você volta para o começo é rachandron tá eita mano aqui tem um parkour será para fazer deixa eu dar uma espiada aqui vai para baixo tá eita eu vi um cachorro tomara que não seja no jogo beleza isso aí indica o caminho tá beleza tranquilo tranquilo esse cachorro late mano toda vez ó aqui tá o ai meu deus tá peraí que eu tô com o escudo errado eu vou equipar o escudinho de madeira aqui o escudinho de madeira a escudinho de madeira de madeira sei que me deixar só da volta precisando tá eu vou mudar a foto do meu canal aqui reto vai mudar os layout tudo mais a droga peraí uma fotinha mesmo lá o quadrado uma hora tá difícil até de acertar os botão aqui no bagulho sai daí ó aí foi ó agora vai vamos lá I will surrender to make your quest easier eu preciso pegar 40 rupees não como é que é o que eu vou de cústicos bot 8.040 rupees ok pega 40 cups tá ele me deu mais sticks e eu gastei umas madeirinhas tá gastei meus diamantes pra pegar as madeirinhas tá agora já ficou mais fácil eu acho né aquela parte lá do início eu já cumpri pelo menos com aquele bonequinho ali eu acho que não tinha saída vamos voltar pelo outro caminho aqui será que isso aqui faz alguma coisa eu não lembro se aqui faz alguma coisa check e o se é small or round soft ah tá eu acho que eu uso o pauzinho aqui peraí como é que eu uso eu não lembro qual é o botão que habilita o pauzinho tá o bolinha não é eu tô tomando um ruim aqui tá pessoal não repara oi dicão gamer salve amigo like aí maninho brigadão pela presença nosso humilde livezinha de tá também não é isso que eu quero sai daí de zelda de eucarino of time só e o rio tá mas eu não consigo botar o bagulhinho aqui tá deixou equipar ele de novo a rebota de novo esse botão ai rebota de novo cara eu já tô me irritando comigo mesmo hein não repare tá o pauzinho não entra aqui então não deve ser o pauzinho pra isso ai não consigo tá então não deve ser o pauzinho pra aquele bagulho ali vamos tentar subir de novo deixa eu voltar uns dois niveuzinhos de repente eu acho o que que eu tenho que fazer só não reparem que eu fico mexendo aqui do ladinho que eu gosto de ai ok eu gosto de atualizar como é que tá os números da live e tudo mais ó aqui tá o tiozinho do labirinto de novo opa o soares fala amigo ó o cara tá ali assim ó ele vai fugir de novo ah fugiu de novo tô tomando um ruim ó galera recomendo que vocês se inscreverem no retrogames ó Sandro muito obrigado pela força amigo salve Fernando salve soares beleza eu tô te ouvindo consegue me ouvir ó o Dorothy boa sorte na live ó Dorothy obrigado pela presença e pelos desejos de boa sorte eu tô tomando um ruim aqui do essa floresta aqui é um labirinto tô toda hora indo pro lado errado lembra de mim olha Dorothy é que como o chat não tá aparecendo o teu nick eu de repente eu não lembro sem olhar o teu nick mas nome não me é estranho hein não repara que aqui eu tenho um pacto com aquele alemão lá que é o Alzheimer salve aí beleza soares ah agora sim achei um outro caminho ai aranha salve Fernando beleza consegue me ouvir soares aí achei a coruja ho ho retro good see you again list this hooch hooch tá after go the lost woods we will come open to sacred forest middle um lugar sagrado parali parali ô Márcio Márcio do 39 player oficial obrigadão pela presença salve Fernando opa soares consegue me ouvir soares soares eu te ouço não sei se tu tá me ouvindo mas eu te ouço pra mim tá alto e claro o som e já estamos com 22 likes só que não ganhamos nem um dislike ainda pessoal vou tirar meu like e dar o dislike pronto tá 21 a 1 agora agora sim tá eu falei com a coruja mas eu não ganhei o bracelete agora eu vou ter que chegar nessa outra aquele lugar que você atirou com o estilingue se você se atirou três vezes no meio ganha uma carteira mas é virou festa junina agora? não precisa de coordenar coordenar de boas como é que é? não precisa se condenar de boas sorry agora o negócio é o seguinte me perdi pra onde eu tenho que ir mas eu acho que é por aqui mesmo é a única passagem diferentona aqui eu devo ganhar soares eu te ouço soares aqui é um atalhozinho o ruim é que eu não aprendi eu não ganhei nem o bracelete e nem aprendi a música ainda soares ativa o teu fone soares saiu é o microfone eu ouço eu não tô ouvindo eu acho que ele não me ouve só ah droga ah não aqui não é achei que tinha saído do bagulho será que eu tenho que mergulhar aqui? mergulha três dois tá eu tenho que fazer alguma coisa pra diminuir a água aqui então será aí salve soares consegue me ouvir agora? soares eu não te ouvi retro pois é tá me ouvindo soares? eu ouço os dois tá me ouvindo? ó vai avançando no labirinto a música toca no caminho certo e a tela fica preta no caminho errado ah beleza ó conexão 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 soares eu te ouço hein não tô te ouvindo retro ah droga trocou tá soares mandando spam não o soares tá tentando ativar o microfone dele mas eu acho que ele não tá conseguindo eu ouvir soares tá aqui eu já vim né salve salve soares conseguiu ouvir agora? o pedro me ouve direitinho né pedro direitinho beleza então de repente eles alto e raro beleza de repente eles só esqueceram de ativar alguma coisa ali no microfone ou no fone tá opa tá e agora que eu faço com esses bagulho aqui tipo salve 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 soares beleza olha aí consegui chegar nos caras soares tá me ouvindo? salve soares 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 eu te ouço soares acho que o soares não tá me ouvindo pois é o problema deve ser no fone ó eu não sei fazer ó leitura labial soares eu te ouço tá os bonequinhos estão aqui será que se eu tocar minha flautinha aqui faz alguma coisa? o ré tá diga pode falar pedro tô apanhando aqui vocês não tem noção lá no meu microfone deixa eu te dar uma espiada aqui salve soares consegue ouvir a gente? pra mim tá normal o microfone do soares ô soares tenta tenta tirar e colocar novamente de repente o ele não tá o problema dele é o ouvir apenas onde é que eu abro a minha a minha funda aqui meu meu estilingue tem um cachorrinho eu faço 30 pontos nesse bagulho nada funciona ó o mano Pedro que é o nosso o Pedro lá da escola beleza ô soares eu te ouço tranquilo soares ó MT Edge salve amigo cai do labirinto de novo uma hora eu consigo tô apanhando aqui mas uma hora uma hora eu vou conseguir pelo menos antes de uma hora antes de uma hora de gameplay eu tenho que conseguir esses tiozinhos aqui eles ficam eles ficam saltitando ó ele some o desse lado aqui eu já enfrentei o carinha aquele que joga o bagulho na minha cara e tem um trajeto aqui ó que de repente eu teria que pular mas eu não sei o que eu tenho que fazer aqui ó cheque ó e o se é small mounts of the soft soul daí eu acho que esse pauzinho de repente ele encaixaria ali ó só que daí eu não sei como é que faz ó eu vou checar agora o pauzinho tá não não faz nada ainda igual tá só me só estava vendo agora a gente te ouve soares tá aqui não tem nada não tem nenhuma passagem não tem nada vou checar aqui ó estátua com o olho da não sei das quantas o sopolo tá morrendo aqui ô sopolo não precisa morrer calma eu que tô tomando ruim vocês que estão morrendo mas mas já consegui um avanço já consegui chegar nessa parte aqui os buracos é pra plantar sementes pra usar com o link adulto ah dá pra plantar semente o reto oi diga pode falar pedro é se você é você eu um layout pra mim é só lá no fundo do meu canal salve soares consegue ouvir agora ah soares se embora consegue ouvir agora fala de novo pedro se embora se embora se embora fala de novo pedro se você conseguir você pode criar um layout de fundo do canal pra mim layout pra fundo de gameplay ou pra fundo do banner do canal banner do canal beleza é porque como eu mudei o nome do meu canal eu preciso colocar lá pedro games eu dou uma olhadinha ô soares a gente tá te ouvindo hein o teste tá funcionando soares a gente te ouve problema deixa eu fazer um esquema aqui eu vou mandar o atos pra ele pra avisar que eu ouço ele de repente você tava certo na área da coruja só tem que seguir a música pra pegar o caminho certo beleza vou mandar aqui ó soares na live aqui todo mundo consegue te ouvir acho que só tu não tá se ouvindo tenta tirar e colocar o fone de ouvido de novo tá agora me diz onde é que eu tava na parte da coruja mesmo que nem eu me lembro e lasqueiro tá será que era por aqui ó tocou a música tá aqui eu nunca lembro a coruja tava aqui né a coruja tava aqui em cima só que aqui eu vou pra pra aquela parte da caverna onde eu já não tenho me falta o bracelete ainda ó aqui não tem o que eu fazer eu vou ter que voltar pra cá eu tenho que achar tal de sacred forest alguma coisa assim a floresta sagrada pelo menos foi o que a coruja falou deixa eu dar uma espiada aqui no detonado de novo né só pra dar aquela garantida você tá me ouvindo bem? eu consigo ouvir tranquilo tá é porque meu tá dizendo aqui que meu é RTS desconectado tá não mas pra mim tá tranquilo ó Pedro eu vou eu vou ter que voltar aqui pra ó nessa parte eu cheguei deixa eu ver onde é que toca pode falar Soares ó eu não consigo ouvir barulho vem ah aqui acho que é saída calma Soares calma tá então eu tenho que achar o caminho onde toca a musiquinha o que aconteceu? ó aqui tá tá mais quieto aqui tá com a musiquinha mais alta ah boa a dica da música ajuda quando o fone funciona deixa eu ver alguém tá peidando aí ah é é os fones de ouvido dando estrala deixa eu ver eu acho que é desse lado tá eu acho que é por aqui também ó essa música ah tá uf essas partes de labirinto me dão agonia rapaz eu sou acostumado a errar bem na parte que não é pra errar vamos ver tá aqui tá baixo a musiquinha tá baixo a musiquinha ah aqui aumentou a musiquinha ah não passei ou errei ah passei saco de força ah boa o Soapolo tá com Soapolo salve salve Soapolo quer dizer salve Soares salve rapaziada consegue ouvir a gente Soares peraí deixa o Soares tá no tá no Discord deixa eu ver se consigo falar com ele aqui pelo salve rapaziada salve Soares consegue ouvir a gente salve rapaziada peraí que eu acho que eu tô morrendo aqui no bagulho impressão nossa tem um bichinho matando ali eu não tava vindo ah eu vou botar aqui no Discord pra nós te ouvimos olha o 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 tô avisando a Bianca aqui também que em breve a gente começa o o creative enquanto isso vão tentar resolver esse enigma aqui pessoal já consegui chegar na parte na parte mais difícil eu acho que era chegar nessa nessa raiva dessa caverna fala Pedro vou tentar fazer uma live amanhã peraí o link pode falar Pedro tava só matando um lobo aqui vou tentar eu vou tentar fazer uma live amanhã pelo arco por onde? vai ver se dá a boa ah não é a flauta que eu quero sai bagulho sai flauta não é tu que eu quero ah tá esse bichão aqui tá meio louco vou ter que desviar aqui nas técnicas ninja aqui do link só o ruim que eu não sei como é que eu mato ele agora meu Deus a espadinha não dá efeito? parece que não dá efeito ah não consigo posicionar ele na minha frente eu vou monitorar o seu chat valeu, valeu, pode crer eu acho que eu tô até dando dano nele só que eles estão desviando de mim só que eu tô perdendo não é preciso beleza Retro eu vou ler pra tu pode crer, valeu ó a princípio eu acho que eu tô conseguindo dar um dano nele só que o lobo é mais ninja que eu pô, tá dando os mortais pra trás aí ah, foi ah, moleque achei que não tava dando mas tava dando melhor live, mano minha barriga tá sofrendo pô eu tô lidando aqui, mano o bagulho tá funcionando deixa eu só já aproveitar aqui, ó vou dar um save aqui o F5 salva só pra garantir, né porque o cara tomou ah, agora me lasquei, cara labirinto ah, fala sério tá, vamos eu sou horrível em labirinto ó, já começou nada que eu também sou eu vou eu vou tentar eu vou tentar segurar no escudinho aqui, ó vou tentar ver se a aí foge, tio, foge foge, tio ai ah, peguei o cara ali boa te sobe o bagulho o sopolo gamer falou boa, Pedro já dá uma facilitada aí pro retro é porque senão o bagulho fica tenso ainda bem que eu temos a meta e é a o sopolo diz pode crer nossa meta o pessoal até pergunta por que que tu bota a meta de dislike eu falo, não, por que não já que o pessoal chega e dá like, né não faz mal dar dislike também tudo é visualização ó, o comando evil chegou nosso amigo comando evil game valeu amigo pela presença enquanto isso tô tomando um ruim aqui ó, achei uma escadinha vê se me ajuda esse treco aqui quando salve comando evil game aí, nosso amigo comando evil game brigadão pela presença aí, agora vou pegar esses bagulhinhos que jogam semente na minha cara já era pra tu e já era pra tu já era pros dois tchau pros seis ah, peguei sementinha boa sementinha nunca é demais pro meu stiling ó, acho que cheguei em algum lugar agora o negócio é ver o que que eu tenho que fazer que esse Zelda aqui ele é tinhoso, rapaz às vezes chega umas partes que eu não sei o que fazer ó, a mina tá ali acho que é ela que me ensina a canção ela me ensina a canção depois eu consigo ver o tal do bracelete boa pelo menos eu já vou conseguir fazer a parte do essa parte do bracelete da canção que daí na sexta que vem eu continuo com a a parte do do bracelete daí enquanto eu vou finalizando essa parte aqui ó que ela vai me ensinar a música eu já vou deixando o o criativo abrindo que daí nós vamos pra jogatina do criativo quem quiser jogar com a gente tá convidado aí fica à vontade eu vou jogar olha aí o Pedro já vai jogar até vou dar uma espiadinha antes de entrar parece que o Cerlis ia fazer live de criativo eu só não sei que horas que ele ia fazer né mas daí a gente também já tenta dar uma espiada ali pra ajudar o amigo é o Cerlis Gameplays eu tenho aqui os links salvos às vezes aparece dá certo às vezes dá errado vamos ver se eu localizo o Retro o Sopolo tá perguntando é o bichinho do Plantas e da Sol é parecido né é parecido com aquele bichinho do zumbis contra plantas mas esse aí acho que é anterior né acho que é o contrário acho que eles que imitaram o Sopolo disse assim opa bora fazer o esquadrão da zoeira isso aí fazer o esquadrão Retro da zoeira deixa eu ver baixo direita e esquerda baixo direita e esquerda tá vamos ver se eu consigo fazer baixo direita e esquerda hoje tinha os caras jogando de dupla no modo solo baixo direita e esquerda baixo direita e esquerda olha aí agora eu já sei que ia tocar a musiquinha ó o som de fundo do Criative aí daqui a pouco a gente já vai começar deixa o meu Criative abrindo aqui isso aí bora lá enquanto isso vamos ó aprendi a música que eu precisava ó aprendi o Saira Song agora eu já sei na semana que vem eu vou descer naquela cavernícola vou tocar a musiquinha e o cara vai deixar eu passar pra fuzilar geral pra ir atrás do bracelete aí Saira Song agora vai agora só me diz uma coisa como é que eu volto será que eu volto tudo aqui ah será que eu toco a minha musiquinha deixa eu ver peraí como é que é o quadrado esse aqui ah é me esqueci o bagulho quadrando toquei o Saira Song aqui agora vamos ver se eu vou vou atualizar minha foto no Criative pra não ficar a mesma o Sopolo o Sopolo adora botar o botar o a cara do Bozo lá do Bozo atual tá do Bozo velho tá eu não vou só falar com a Saira mas agora eu já sei que na que na live que vem é só eu voltar pra aquela minha caverna será que tem algum caminho alguma coisa que facilite a volta não tem que voltar tudo ah caramba deixa eu dar uma enquanto o pessoal vai chegando eu vou dar aqui um F5 que é o F5 é o Save vou fechar o Zelda The Eucarist of Time que por hoje a gente já conseguiu a parte mais difícil que era saber o que eu tinha que fazer mas eu já aprendi a Saira Song o próximo é jogar direitinho e eu vou dar um